Eu só quero ouvir as CDK, pai Diz-me se eu sábado qual é o feeling Fico sempre à espera dessa quarta-feira Pra poder ver o nosso Mike Billions Ponto, Tiago É um prazer ter você aqui Prazer todo meu, Miguel Obrigado demais pelo convite Que honra estar aqui Batendo esse papo com você Eu tenho a dizer como é que eu conheci você Quando estou a falar com brasileiros Começo a pôr assim coisa brasileira Que nós não dizemos você Ah é, pois é Eu acho que fica bem Eu me sinto muito mais confortável assim Por favor, continue Muito bem Então, eu gosto de história Somos dois Exatamente Por sinal Exato, por nós dois Então, o que é que eu Quando fui procurar, por exemplo, história portuguesa E história dos descobrimentos O conteúdo mais interessante que eu encontrei Era o seu E era super divertido Que legal Que são os dois canais Que é Brasão de Armas e Impérios AD Não é? Que já tem meio milhão de seguidores Sim, os dois Na verdade já somam mais de um milhão Mais de um milhão de seguidores É, o Impérios AD Que é o mais antigo Tem 770 mil Isso E o Brasão 470 mil Exato E o conteúdo é É entertainment Que é bem feito E consoante o canal Tem uma estrutura diferente Eu acho que você tem um jeito incrível Poxa, obrigado Tanto para a parte do script Como apresentador Eu acho que você nasceu para aquilo Puxa Estou a falar sério Que honra assim Que desperdício você ser professor E você sabe que eu também acho isso Quando eu comecei a escolher a minha profissão Eu falei Você é professor Meu pai filho Tenho certeza que é isso que você quer da sua vida Exato Porque você é professor de ciências humanas Especialista em ciências humanas História, filosofia e sociologia Pela pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Exato Que é do Rio de Janeiro É, o Rio Grande do Sul é um estado Um pouco mais abaixo do Rio Fica mais ao sul Eu moro no Rio de Janeiro E é lá que dá aula Eu dou aula no Rio Isso aí Na faculdade de educação Do estado do Rio de Janeiro Ou seja, esta é a primeira Foi onde você tirou formação Exatamente Eu passei muito tempo em Florianópolis Isso, fica a região sudeste também É pertinho Ali a zona, no caso sudeste, sul É tudo ali bem pertinho mesmo E está em casa ali Pois é E eu fiquei assim um bocado Bem Fiquei assim um bocado perturbado No sentido Não foi no bom sentido Mas é assim Falei, estávamos a falar de descobrimentos E tem que ser um brasileiro a falar nisto Sabe o que eu quero dizer? Não é na forma de uma Sim, porque não português, né? Mas eu sou português Pois, você é descendente de português, né? Exatamente Meu pai nasceu na madeira E meus avós Todos os meus ancestrais São madeirenses Até onde a gente pode traçar Nossa genealogia, né? E aí, pelo meu pai Eu adquiri minha nacionalidade portuguesa De origem, né? Porque pelo sangue O juiz sanguíneo A gente consegue ter a nossa nacionalidade Como se tivesse nascido aqui Exato Muitos países da Europa, aliás Isso Demora muito tempo, não é? Olha No meu caso, foi bem rápido Porque pela ligação sanguínea Então foi, assim, poucos meses Três meses, aproximadamente Mesmo rápido O da minha esposa Que demorou um pouco mais Porque a dela já não é mais a juiz sanguínea Aí ela recebe por aquisição, que chama Que é sua Que é por mim, exatamente Já quando é de... Por exemplo, quando eu tiver um filho O meu filho pode ter direto por mim Isso, isso, isso E aí, então, o processo é super mais... Isso dá jeito É um passaporte europeu, né? É, olha É outra coisa Geralmente você já dá a carteirada ali, ó Com licença, pode me deixar passar, por favor? É, uma coisa incrível É muito melhor, sem dúvida E a sua mãe... E a minha mãe conseguiu pelo meu pai também Minha mãe é brasileira E conseguiu também a nacionalidade pelo meu pai Minha mãe é filha de... A minha avó, no caso, ela tem ascendência suíça também Ah, ok Então, assim, somos todos ali, sabe? Temos todos muito sangue europeu No Brasil acontece muito Muito, muito É muito mais do que a gente pensa Eu lembro que eu estava, por exemplo, em Florianópolis E se eu estivesse num shopping E abrisse os olhos, naquele momento Eu pensava que eu estava na Europa É, exatamente Mas isso, Miguel Essa questão, sabe? Da raça, da cor, vamos colocar assim, né? Sim Ela mascara muito a realidade do DNA Porque a cor da pele, né? Um negro ou um pardo Ou um branco A cor da pele é uma pequena fração do que é o DNA, né? Isso, isso, isso Então, quando a gente vê, por exemplo, os últimos estudos Da genética brasileira A gente vê uma carga europeia muito maior Cerca de 80% Sabe? Portuguesa, holandesa Então, mesmo aqueles que são negros Curiosamente, aquele jogador da Holanda O Sidorff Ele fez um teste genético Isso E ele teve mais sangue europeu do que africano Exato, exato Neguinho da beija-flor, já ouviu falar de neguinho da beija-flor? É um sambista muito famoso no Brasil E ele também, assim Ele é negro mesmo, sabe? Retinto mesmo De pele mesmo Isso E ele fez um teste de DNA Ele até brincou assim Ah, um negão desse aqui É europeu? Exato Porque apontou mais genes europeus negros Sim, nós estamos todos misturados Mas é uma coisa engraçada Que até acho que é um bocado, assim Racista, devo dizer Que é Você só é considerado branco Se for completamente branco Branco Ou seja, vamos imaginar O Barack Obama Aham Ele vem de... E ele é... Os pais não são... Os dois pais não são negros Sim, é Ou seja, são... E ele tem mistura É como se fosse mulato ali, né? Isso E o pessoal diz que se é mulato É... Não é? É E não tem muita lógica Porque, repara É quase um aspecto racista Tipo, nós estamos todos Aham No meio É verdade Sabe o que eu quero dizer? Sim, sim Não é nem muito lá E nem muito cá, né? Exatamente A gente tem muitas influências gerais Principalmente se a gente levar em consideração a cor Mas aí a gente entra na parte genética, né? Quando a gente leva em consideração o gene Vamos dizer A preponderância do gene europeu Foi muito grande Principalmente na formação do Brasil Isso Houve também uma questão mais eugênica lá Após a queda do Império Brasileiro, né? Onde houve uma... Segundo alguns historiadores, né? Eles dizem que houve de fato Um branqueamento da nação brasileira Onde foi convidados muitos europeus Muitos alemães, italianos Pra ir pro Brasil Pra mesclar, sabe? Essa parte mais escura Que era o Brasil Isso E aí então o Brasil acabou ficando um pouco mais claro Então existe, vamos dizer assim De certa forma Esse aspecto De um branqueamento maior Que aconteceu no Brasil depois Ah, curioso É, por parte de, sabe? De presidentes Que vieram mais após a queda do Império, né? Mas de fato Independente de ser ou não Um aspecto político O fato é que os brasileiros são descendentes disso Eu ou qualquer outro brasileiro Não tem culpa de qualquer política Que tenha, sabe? Acontecido Por parte de qualquer presidente Nós somos o que somos, né? E o fato é que Esses europeus que foram pro Brasil Esses imigrantes, inclusive Vêm de Petrópolis E Petrópolis teve A cidade imperial do Brasil, né? Uma das cidades mais históricas, né? A gente até conversou um bocado Isso, isso que era onde Foi a cidade fundada Onde foi o Dom Pedro, né? Dom Pedro II Isso aí Filho do Dom Pedro I nosso Dom Pedro IV de vocês Ok E aí então assim A gente tem uma influência muito grande Alemã, portuguesa Sabe? Até japonesa, inclusive Sim, sim Em São Paulo tem muito, muito japonês São Paulo, queridos japoneses Muito restaurante sushi com japonês É Quer dizer, eles já não são japoneses Eles são descendentes japoneses Então sabe Ainda fica essa Essa mácula, de certa forma Para uma pessoa que Hoje é branca Em saber que Ou ter essa política Reafirmada De que Nós somos lá Os brancos Que porque Houve um Um aspecto eugênico Que fez com que hoje Tivesse mais Vamos dizer Genes brancos, né? Exato Na população Mas é uma questão Pura E exclusivamente Política Usada para fins políticos, né? Sim, ou seja O objetivo também é Angariar o voto Exatamente E sabe como é que é O populismo dá jeito, né? Exatamente Mas eu quando disse que você estava a ser desperdiçado como professor Na realidade você é um professor na internet É verdade Porque o que você faz lá é ensinar Não é? É ensinar de uma forma realmente criativa E fácil de aprender Não é? E eu tenho ouvido muito isso, Miguel Assim, olha Quando eu criei o canal Assim, tanto o Império Zade Quanto o Brasão de Armas, né? Eu não sabia nada de edição Eu não sabia nada de arte Nada de desenho Nada, nada Assim, nada Eu era um professor De português Eu era um professor De história E ponto final Sabe? E aí Quando eu tive essa ideia Eu pensei Como é que eu faço? Eu quero fazer uma coisa diferente Eu estava de férias Era dezembro de 2018 Eu pensei Eu quero fazer alguma coisa diferente Eu não quero ficar só dentro da sala de aula A minha vida inteira Eu não quero Porque o professor é uma profissão muito nobre Mas universalmente desvalorizada Né? Então eu sabia que eu ia Sabe? Estar lá sempre Naquele contexto De sala de aula Sim, e teria aquele impacto Local Limitado Limitado Exatamente Embora Você nunca conseguiria chegar A meio milhão de pessoas A um milhão de pessoas Ao mesmo tempo Era absolutamente impossível Mas eu vou ser honesto com você Que eu nunca imaginei Que eu pudesse ter esse alcance todo Eu nunca imaginei Que eu pudesse estar aqui Ter sido convidado por você Para vir aqui Para a gente bater esse papo Mas a vida é uma questão de experiência Você vai experimentar Todas as coisas vão acontecendo Da mesma forma Que os portugueses fizeram Exatamente E esse é um ponto Extremamente relevante Exatamente Você nesse processo criativo Você é que faz tudo Tem apoio da sua mulher Como é que funciona? Eu faço tudo E minha esposa me ajuda Ela faz algumas edições De imagem e tal Quando é possível Mas então Quando eu tenho alguma ajuda A ajuda é dela De resto Assim 99% Mesmo a parte dos bonequinhos E tudo Mesmo Assim por exemplo Quando tem edições Para fazer melhoramentos Tem muitas imagens Que por exemplo Eu tiro da internet Ou eu compro os direitos Daquela imagem Que elas precisam de ajustes E tal Eu faço animações específicas Por exemplo Batalhas da Segunda Guerra Mundial Eu faço animações de rodas Então ela me ajuda A separar cada parte Dos tanques Isso E eu faço as animações individuais De cada corrente É muito trabalho Então ela me ajuda Bastante nisso Mas de maneira geral Isso Mas compatibilizar isso Como sendo professora Não é? É É complicado Não é? Ou seja, ainda é professor Eu ainda sou professor Ainda dou aula É porque eu fiz um concurso público Onde eu morava Numa outra cidade Do Rio de Janeiro também Eu trabalhava dois dias inteiros Na semana Dois dias inteiros Então de cinco da manhã Às oito Às seis da tarde Aproximadamente Então dois dias Eu ficava completamente preso Na escola Quando eu me mudei agora Para essa nova cidade Que eu moro A Petrópolis O meu horário flexibilizou mais Porque é uma faculdade Então a gente tem Atividades extras Internas Em casa Então a gente não precisa Ficar preso Dentro da faculdade Então no início Nos primeiros dois anos Do canal Foi uma guerra Que envolveu Muito sacrifício Noites e noites Minha esposa está aqui Para não me deixar mentir Foram noites e noites Em claro, Miguel Uma Só para você ter uma ideia Porque eu não queria Trabalhava no segundo turno No primeiro e no segundo turno Exatamente Em terceiro turno Às vezes Então eu virava noite Muitas vezes Ó, teve uma vez Que eu lancei um vídeo Eu lembro até hoje Da história da Alemanha Esse vídeo Eu trabalhei O dia Trabalhei de manhã No colégio À tarde À noite Cheguei em casa Peguei firme no vídeo E ele começou a dar erros Começou a dar problemas E eu sou um cara Assim, minha esposa brinca Que o meu maior defeito É a minha maior qualidade Porque eu sou extremamente teimoso Enquanto eu não resolvo Um problema Eu não paro Mas eu não paro mesmo Às vezes eu estou lá Em frente do computador Assim, ó Mas eu não paro Sabe? Eu continuo Não quero saber Eu preciso resolver aquele problema Isso é ruim e bom Ao mesmo tempo Isso Tem que saber dosar Às vezes me prejudica Exato Mas nesses casos Assim, olhando pra trás Eu vi que me ajudou muito Essa persistência Isso E aí eu girei a noite Fui terminar o vídeo Era seis e pouquinha da manhã Em sete horas Eu tinha que pegar no colégio Levantei da cadeira Me arrumei Tomei um café E fui pro colégio Terminei o turno da manhã Em frangalhos Suando Com febre Porque eu já tinha virado Mais de 24 horas Eu sei como é que é Exatamente Uma pessoa Sofre mais É a partir do meio-dia Exatamente Parece que vai desmaiar De repente Caiu Assim É Zerou a bateria Aí eu comecei a me suar frio E fui pra casa Deitei Vomitei Inclusive Me afetou Assim completamente Mas eu terminei o vídeo Lancei o vídeo Foi um sucesso Então assim Cada detalhezinho Sabe? Cada animação ali Específica E eu não queria fazer Uma coisa que outras pessoas Já fizeram Eu não queria ser só mais um Cara sentado lá Falando Isso O tempo todo Isso Ou fazendo react só Isso Eu queria criar um conteúdo Único, novo Isso Que pudesse inspirar as pessoas E aí essas animações Por exemplo Da Segunda Guerra Mundial Sabe? Eu fiz assim Eu fiz uma coisa que Um minuto Só pra você ter uma ideia Um minuto de animação Dessas de Segunda Guerra Mundial Que eu faço Em primeira pessoa Como se fosse um jogo Um Call of Duty Não sei se você já jogou Esse jogo Existem jogos assim De primeira pessoa Medal of Honor E tal Eu resolvi Num dos vídeos Da Batalha de Stalingrado Que foi o primeiro Que eu fiz Segunda Guerra Mundial Fazer essa bendita animação Só que Um cara que não tem Formação em animação Em edição Em nada Nada O que que eu tinha À minha disposição? Imagens estáticas PNGs, sabe? Uma tela Um fundo E eu já escolhi A imagem com um fundo Bem distante Que eu pudesse ter A possibilidade De percorrer ali Fazendo zoom E ao mesmo tempo Desenhar armas Ou contratar algum desenhista Pra fazer uma arma específica E ela balançando Enquanto eu corria E depois eu mirando E tornando o fundo Mais opaco Explosões e tal Uma animação dessa Em média Dura um minuto e quinze Um minuto e vinte No vídeo Isso Pra eu fazer essas animações Em primeira pessoa Eu devo ter levado ali Sem brincadeira nenhuma Setenta horas Pra cada Pra cada animação De um minuto Dessas de primeira pessoa Isso É muito tempo Porque era muito trabalhoso Mas eu queria fazer uma coisa Que quem olhasse Ia pensar Cara, isso é demais Isso Que sentisse a qualidade O empenho Exatamente As pessoas sentem isso E assim Eu tenho orgulho de dizer Que eu não sou nenhum animador Nenhum programador Nenhum editor de nada Eu sou um cara Que resolvi Sabe Começar uma coisa do zero E fazer o meu melhor Isso, isso, isso E foi esse o impacto Sabe Então ver Meus irmãos portugueses aqui Sabe Reconhecendo o meu trabalho Dizendo que gostam Que se sentem inspirados Isso, isso E lá no Brasil também Sabe Você deve receber muita gente Não é Muita gente Agradece Olha, eu tenho este canal pequeno Eu recebo todos os dias Pois é Incrível Não é Então essa é a sensação Sabe Que a gente sente Participei dos maiores programas De entrevistas lá do Brasil também Sim, sim Já vi alguns Coisas que eu nunca imaginei Que pudesse acontecer Você diga uma coisa E ser youtuber Ainda Consegue só ser youtuber Ou ainda precisa ser professor Consigo ser só youtuber Hoje eu consigo ser só youtuber Na verdade o youtuber mudou a minha vida Ser youtuber mudou a minha vida Assim Drasticamente Eu precisei ter Ter paciência Embora a paciência que eu tive Hoje olhando pra trás Porque quando a gente Cria um projeto A gente quer um resultado Pra quando? Pois Pra ontem Né A gente já quer isso É uma coisa natural Você quer ver o resultado ali Mas por exemplo Quando eu criei os meus vídeos Os meus primeiros vídeos Eu tive muito trabalho Porque é animação E assim Eu levava de vez Uma semana Pra conseguir fazer um vídeo Uma semana inteira de trabalho Pra fazer um vídeo E não tinha visualização nenhuma Não chegava inscrito Não tinha visualização Tinha lá Sete, oito, nove Dez visualizações Sabe Exato E eu pensava assim Não, não vou parar Eu faço isso porque eu gosto Eu vou continuar Mas eu queria ver ele crescendo Mas ele não crescia Ficou dois, três meses Você imagina Dois, três meses Parece três mil anos Né Pra quem tá começando um projeto E já quer resultado Né E eu fui Não, vamos lá Fiz mais um vídeo O primeiro meu vídeo Inclusive foi a história dos templários Que tipo assim Eu sempre gostei muito Dessa ideia Sabe Da influência dos templários Na história de Portugal Também que foi enorme E aí eu comecei por eles Com esse vídeo Depois de três meses Quatro meses Eu lancei o meu Quinto vídeo Quinto Acho que quinto ou sétimo vídeo Algo semelhante a isso Que foi a história da Grécia Em quatro Meses Eu não cheguei a 500 inscritos Em quatro meses Tem muitos canais Que já estão há muito tempo Que não chega a isso também Organicamente Isso, isso, isso Mas assim Eu também tinha pouco vídeo Eu escolhi um caminho Muito difícil Isso Um caminho que a gente Não lança vídeo Fazer animação é lento E quando você é um só Mais lento ainda E o YouTube Ele preza volume, né Ele preza Então eu escolhi um caminho Mais difícil Sabe, não Mas eu que escolhi isso aqui Paciência Aí eu lembro da minha esposa Me ajudando a criar Algumas contas no Google Pra bater os 500 inscritos Porque o vídeo Era de comemoração Dos 500 inscritos Ah, exato E precisava E passou um dia Dois dias E o vídeo pronto E não chegava 500 inscritos Dia 495 Aí passava 3 horas 496 5 horas 498 Aí, Isa Vamos lá Vamos fazer umas contas aí Porque o vídeo tá pronto Eu não posso lançar Porque ele é de comemoração Eu fiz um dentro dele Agradecendo os 500 inscritos E tal Então foi assim Mas, Miguel A persistência Pagou o preço depois Depois desse vídeo Que eu lancei Da Grécia Antiga Que foi também Um dos vídeos Que mais bombou Assim no canal Pronto O canal teve Um crescimento exponencial E aí De 5 meses Para 9 meses 10 meses Eu bati 100 mil inscritos Incrível De 5 meses Para 10 meses Mas eu compreendo Porque Apesar de serem poucos vídeos Como posso dizer A cadência não é assim tão grande Mas ela tem qualidade E eu fui entendendo isso Não é fast food Ou seja Eu posso ir ver um vídeo seu Com 4 anos Mas se você for ver Qualquer coach Por exemplo De Youtube Sim, sim Ele vai dizer Que tem que ser volume Claro Mas isso aí Para ter um determinado objetivo Isso Não quer dizer que seja o seu E o seu pode ser Muito mais longo prazo Exato E se calhar você tem vídeos Continuam a ser vistos Passados 4 anos Isso mesmo E isso é que é legal Meus alunos vêm Me perguntam assim Eu tenho alunos Quando eu começo turmas novas Aí eu entro na sala E eles ficam assim Professor, você é do Império Zadena Você é do Brasil Muito legal esse carinha Pelo menos a cada turma De 20 alunos 4, 5 conhecem o meu trabalho Sabe? Então assim Vê esse Professor, como é que foi? E tal Às vezes eu dou Aulas só sobre Como que foi Começar no Youtube Então eu ver isso Eu passei a aprender Que Você precisa ser criativo Você precisa ser original E literalmente Mesmo que o Youtube Ele penaliza De certa forma Canais que não produzem tanto Mas o engajamento Ele é Na minha experiência Maior E melhor Do que volume Isso Eu conheço E também O interesse Das pessoas Não é? E também O que eles estão dispostos A forma como estão dispostos A apoiar Também é diferente Exatamente E você sabe que Por exemplo Em cada vídeo meu São milhares de comentários Eu tenho vídeos assim Que tem 3 mil comentários 4 mil Eu tenho vídeo agora Recente Que eu lancei Que bateu 20 mil comentários Incrível Então assim É incrível mesmo O meu canal de história Os dois Eles são os mais relevantes Em língua portuguesa Isso Sem dúvida Sabe De engajamento De visualizações Eu nunca imaginei Que isso pudesse acontecer Mas não foi fácil Foi luta Você vive em Petrópolis Isso Não se quer mudar Para Portugal Pois é Olha assim Eu já pensei muito Em me mudar Para Portugal Principalmente quando eu morava Na minha outra cidade Que era uma cidadezinha Mais de interior Um pouco mais afastada Quando a gente foi Para Petrópolis A gente Assim pronto A gente Estava na cidade imperial É uma cidade que respira história Isso E eu sempre fui muito fã De Dom Pedro II De toda a estrutura ali Que foi criada em volta da cidade Foi a primeira cidade planejada Do Brasil É um clima serrano É uma cidadezinha mais organizada Então me acalmou Um pouquinho Mas olha Em 2016 Quando a gente esteve aqui Pela primeira vez Eu estava louco Estava louco Para vir para cá Ter ido para Petrópolis Foi o que me sossegou Sabe Mas Vamos dizer Vontade É o que não me falta Mas ao mesmo tempo Eu estou Feliz lá Estou bem instalado Aqui a história medieval Há mais quantidade Do que lá no Brasil Exatamente Um pouquinho mais Um pouquinho mais Eu não ia sair Desses castelos Rapaz Exato Eu sou fanático Por história medieval Sabe E eu acho que Aqui em Portugal E aí entra uma outra coisa Muito interessante Os meus vídeos Que mais fizeram sucesso Foram da história de Portugal Exato Isso é verdade Você tem mesmo muito sucesso Nesses vídeos Nota-se bem Todas as batalhas A história de Portugal Ó Vídeos da história do Brasil Performaram muito bem No meu canal Muito bem Mas os que mais Tipo assim Encheu os olhos Dos brasileiros De lágrimas Foi da história de Portugal Exato Eu acho que também O pessoal Acho que ninguém contou A história tão bem Como você Poxa, obrigado Obrigado Fico feliz Mesmo a parte histórica De como é que Ou seja Na escola Mesmo o que eu aprendi aqui É diferente Não é? E a forma como se apresenta Eu já sabia algumas coisas Porque eu já tinha feito Uma research também E depois quando vi Os seus programas Eu senti logo Aquela ligação Sou sincero E foi uma coisa espetacular E eu, por exemplo Quando estudei filosofia Ninguém gostava De filosofia medieval Porque o pessoal Pensa Que A época medieval É a idade das trevas Exatamente Certo? O pessoal pensa Que era tudo escuro E que era noite Todo mundo apodrecendo No meio da rua Exatamente E o pessoal pensa Por causa do iluminismo Que chama-se iluminismo Pensa que Então Nada importa Para trás E o que eu vim a descobrir É que os filósofos Da época medieval São absolutamente incríveis Impressionantes Impressionantes E mesmo em termos de tecnologia Que foi aparecendo Desenvolvimento Mas é aquela história Que Quem ganha a guerra É quanto à história É, é verdade E muito do iluminismo No outro dia Se calhar vamos poder falar aqui Sobre Divergentes Divergentes interpretações Muito diferentes Daquelas que eu tive Porque a história Acho que aqui temos Que dizer uma coisa Eu não sei se o Tiago Braga Que é a minha cidade natal Exato E Braga A gente está devendo Uma visita a Braga A gente ainda não conseguiu ir A Braga Você for lá Vai pensar que Aquilo já Agora tem muita gente Do Brasil Que foi para Braga Os vimarãenses falaram Muito bem de Braga A gente esteve lá E assim Eu fiquei impressionado Como eles falam bem de Braga Exato Eles não falam muito bem de Braga Há sempre aquele conflito Você sabe como é Mas tem lá Muito, muita Imigração brasileira Muita A gente ouviu falar Que tem muito brasileiro lá Eu diria que 30% das pessoas De origem brasileira lá A cidade mais antiga De Portugal Era Bracaí Se eu não me engano Braca Era Augusta Exatamente Da época do Império Romano Dizia que O Império Romano Começava em Bagdá E acabava em Braga Está vendo aí Não, é uma cidade fantástica Linda E pela proximidade Com o meu sobrenome Mais ainda Convém dar lá um saltinho É Mas Eu quando comecei A estudar História Eu comecei A perceber que História É interpretação Eu não tive formação No Estúdio História Li livros sobre isto Então O que eu reparava é Pronto Nós temos a nossa plasticidade Da memória Que é sempre Quando olhamos para trás Nós Formamos uma nova memória Ou seja Nós não temos acesso Àquilo que vivemos Por isso é que se diz Nunca voltes A um sítio Onde foste feliz Porque Tu já tens uma ideia Já gostaste Gostaste tanto daquilo Quando chegaste lá E não era assim Pois não Porque já fizeste Uma coisa nova Dentro da tua cabeça Uma idealização Exatamente E todas as coisas Más que nos acontecem Nós também vamos destruindo E pensar Afinal não era assim tão mau É verdade E mesmo na interpretação Quando uma pessoa Vai ver os registros Dos jornais Da altura E a forma como as pessoas Olhavam para aquilo Na altura E quando vamos ver Os registros Que são escritos Passar 30 ou 40 anos Há muita interpretação E há muito Digamos Até Um certo bias De muita gente Que escreve Não é? Portanto Nós não podemos dizer Ah isto é histórico Não é tão simples assim E eu vejo muitos Dos seus vídeos Que você faz Que você vai às fontes primárias Não é? Sim, sim Que é muito essencial Isso é fundamental Para aprender realmente Como é que as coisas são Porque eu aprendi Que me enganaram muito É Sim, sim Me enganaram muito Ou seja Isso é comum Isso eu mesmo Apesar de eu ter tido Uma professora fantástica De história Mas eu via que ela estava Enquadrada Em um material didático Exato Exato Sem podermos ter acesso A uma divergência Será que foi assim? Será que não foi assim? E como nós sabemos Como já disse Quem escreve a história É quem vence a guerra É verdade Portanto Eu acho que é Bom para a nossa Audiência Que um objetivo deste canal É libertar a mente das pessoas É um bocadazinho Só não Um objetivo é pôr as pessoas a pensar Isso é ótimo Trazer o contraditório Não é? Isso é ótimo E então Termos esta noção Já vi que você Congorda comigo Que a história Que pode estar Escrita num sítio específico Não quer dizer Que tenha sido assim Que tenha acontecido Sem dúvida Pode ser o status quo Da altura Pode haver interesses políticos Pode haver interesses Ideológicos De todo o tipo Exatamente Portanto Eu se calhar gostava De falar um bocadinho de história O que é que acha Tiago? Eu acho que é uma boa ideia Eu tenho a impressão Que eu sei Uma ou duas coisas Saberia Se sabe Fiquei sem Aqui um coisinho Desculpa Estava-me aqui Um bocadinho mais confortável Pronto Então Eu começava Por falar Aqui Nos islâmicos Na Península Ibérica E este é o tema Que nós escolhemos Islâmicos na Península Ibérica Uma idealização nostálgica Do passado Preparemos-nos Preparemos-nos para o mimimi Ou seja Eu já vi que você teve Alguns problemas Com alguns vídeos Que fez sobre isto Sim Que é Em relação À As invasões islâmicas Exatamente E o primeiro ponto Que pusemos aqui Para termos Para seguirmos Nós temos Os visigotes Que foi a nossa primeira história Aqui na Península Ibérica Mais ou menos Porque havia Há coisas aqui Que eu já conheci Tipo castros Coisas assim Na época celta Exatamente Aí a gente predata Um pouquinho Sim, sim, sim E eles viviam De uma forma Tipo em comunidades pequenas Com Tribos Tribos Em cima do monte Para terem vantagens De Se fossem atacados Ou assim Exatamente E este pessoal Deixou aí Um genética Digamos Meia maluca Ou seja Eu não sei se sabe Mas há Quando Aquele general Ordenado por Se não me engano Ordenado por Napoleão As invasões De Napoleão A tentar invadir Portugal Este foi sim Eu já não me lembro bem Mas sei que há uma altura Em que tentam invadir Portugal Pelo norte Pela zona de Chaves Sim E não conseguiram invadir o Porto A resistência foi forte Por isso é que chama A cidade invicta Sim, sim, sim Não sei se sabe o nome do Porto Os meus inscritos fazem questão De me lembrar isso Cidade invicta Nunca foi conquistada Exatamente E eles escrevem lá Eles escrevem cartas E a dizer assim Do tipo Eu acho que vem desta genética Dos bisigodos E assim Este pessoal é maluco Nós estamos a marchar E homens Mulheres e crianças Metem-se à nossa frente Só para nós os matarmos Ou seja Ele diz Isto não foi Uma batalha Como eu estou acostumado Ele a contar a história Isto foi Uma constante Tipo luta Sim Até chegar ao Porto Ou seja As pessoas eram tão Digamos Sei lá Valentes ali Destemidas Ingovernáveis Percebe? Sim E ele conta essa história Eu acho estranho E hoje às vezes Há alguns portugueses Que eu consigo imaginá-los A fazer isso A tirarem-se para a frente E dizer Podes me matar E vou atirar com pedras E tudo Você sabe que eu também Imagino isso Incrível São cascas grossas Que é isso Casca grossa Que você usa Essa expressão Exato Então o que é que me conta Sobre esta questão Dos visigodos Isso é muito interessante Miguel Porque assim A gente tem Basicamente Um hiato Entre Império Romano E invasão islâmica A gente tem um hiato Um hiato assim De 300 anos Aproximadamente 250, 300 anos Ok Virtualmente Na história da Península Ibérica Deixa eu te fazer uma coisa A impressão que eu tenho Do Império Romano É que o Império Romano Fundou algumas cidades Mas nunca dominou A região Esta é a impressão que eu tenho Sim O Império Romano Tinha o hábito De deixar governadores Isso Mas o que o pessoal Algumas teorias Tinha a sua autonomia Dizemos que O pessoal tinha muito cuidado A ir pelas ruas Porque haviam sempre Estas tribos ingovernáveis Sim Que os atacavam A passar de um sítio para outro O viriato mesmo O celta lusitano Deu muito trabalho Para os romanos Isso Ele com as suas tribos Então na verdade Realmente Esse aspecto é Portugal principalmente A Espanha menos Mas Portugal principalmente Sempre foi muito resistente A invasões de maneira geral Quando a gente fala Portugal É o território aqui Português Isso Levando em consideração As nossas fronteiras aqui Isso E quando a gente vai Por exemplo Nesse ato Império Romano E depois vai para as invasões islâmicas Que ocorreram em 711 Isso Depois de Cristo A gente tem o período dos visigodos Porque o que eram os visigodos? Na verdade foi uma união Foi um reino Criado De várias tribos Que existiam aqui Os godos Os ostrogodos Os vândalos Então de repente Vândalos Vândalos Exato Daí vem a questão Porque foram os vândalos Que saquearam Roma Então veio essa questão aí De certa forma Pejorativa Mas eles eram bárbaros Do aspecto Tão bárbaro Quanto os romanos Isso Então assim A gente só trouxe esse termo Que na época Não significava nada Nem de um povo Lógico Vândalos E aí então Sabe Uma tribo mais poderosa Dentre essas Começou a De godos Começou a Conquistar toda a península E pela primeira vez Na história A gente tem Uma unificação Na península ibérica Toda E aí daqui pra frente Quando a gente fala Espanha A gente tá falando A gente tá querendo Se referir a Espanha A região inteira Da península ibérica Porque não existe Conseguiram dominar Toda esta região Toda Porque não existia Espanha E muito menos Portugal O que existiam Eram reinos E de repente então No século A partir do século VI Os visigodos Formaram um reino único Criaram uma legislação única O Lex visigotrum Que aí foi uma Uma legislação Que passou a reger Toda a península ibérica Judeus Romanos Hispânicos Godos Todas as etnias Diversas Deixaram de existir E só passou a existir Os visigodos Ou seja Passou a existir Uma Um reino Ok, ok Unificado Que obviamente Tinha seus problemas Tinha suas rebeliões Pessoas Em busca de poder Tentavam se apropriar De momentos de fraqueza E ascender ao trono também Normal Como em toda época Como em todas as dinastias Sempre havia Seus atritos internos Mas a península ibérica Ficou unificada Pela primeira vez na história Porque no império romano Todos os séculos De dominação do império romano Não houve essa unificação Houve um império Mas as tribos Continuavam Com as suas próprias Vamos dizer assim Com a sua própria Discriminação do império romano Elas eram eles Essas tribos Eram eles E nós Império romano Somos nós O império romano Fazia isso Em quase todas as regiões Exatamente Você depois conseguiria Servindo no exército Depois de 20 anos Conseguiria a sua Cidadania romana O império romano Também abria brechas Para as pessoas entrarem Mas ainda havia eles E havia os romanos Então pela primeira vez Houve essa unificação Com essa unificação Houve muito Sabe Houve uma unidade Aquele povo passou a se Reconhecer como Visigodo Como aquele povo unificado E aí coisas impressionantes Começaram a surgir Como essa legislação Alex Visigotron Que foi assim Foi a primeira legislação Que a gente pode dizer Da Europa Ocidental inteira Não havia em França Não havia na Inglaterra ainda Algo tão Bem formulado Tão bem Desenvolvido Tanto que até o Isidoro de Sevilha Que foi um bispo Eles eram católicos Já haviam se convertido Ao catolicismo Que foi o Isidoro de Sevilha Que escreveu uma crônica Relatando que aqui Era a joia do mundo O ornamento do mundo Por essa organização Que foi criada aqui Obviamente que a gente Não está falando De um paraíso na terra Lógico Isso não existe Não existe Exato Mas a gente está falando De algo único Que desde os celtas antigos Milênios antes Do Império Romano Não tinham conseguido Eram tribos Como no Brasil Por exemplo Eram tribos Cada uma separada de si E de repente No século 7 A gente tem Por cerca de 150 anos Uma nação Um reino estabelecido E esse reino Tem uma obra Fundamental Na Espanha Visigótica É uma referência Visigothic Spain Espanha Visigótica Do professor Roger Collins Principal autoridade E aí ele traz Assim a luz Evidências históricas Arqueologia Sobre como Os Visigodos Eram muito mais avançados Do que a gente imagina Do que a gente ouve falar Quem eram os Visigodos? Eu não faço a menor ideia Quando eu estudei Isso Eu não estive duas páginas Eram bárbaros Bárbaros Coisas pessoas Que não se limpavam Exatamente Entendeu? É isso aí A gente lembra De Visigodo Ou Godo Para mim o Visigodo Era tipo Sabe aquelas Da época Dos Caçadores-coletores? Sim, exato Era mais ou menos Essa ideia Tipo de 3 mil anos atrás É coisa muito antiga É isso aí Essa é a visão Que a gente tem Miguel Então quando a gente Lê essa obra Do professor Roger Collins A gente vê que havia Uma civilização Avançadíssima Aqui já Avançadíssima Para os padrões europeus Ocidentais inteiros E aí então É isso que falta A gente entender Que nesse hiato Entre Império Romano Invasões Árabes Já havia Uma estrutura Já havia Uma estrutura Muito bem formada Estrutura tal Que depois Das invasões Bárbaras Continuou Na mente Dos cristãos E dos europeus Que aqui ficaram Sob a dominação Islâmica Séculos depois A gente está falando De invasões islâmicas Início do século VIII Isso Mas então Já está a falar Na altura Em que os muçulmanos Invadiram Toda a Península Ibaricá Isso A formação Do reino Visigodo Foi antes Antes de 711 Aí agora A gente já entra Depois de preencher Esse ato E como é que eles Conseguiram Porque nessa época Os muçulmanos Estes povos Que vêm Desta ideologia E esta religião Dos muçulmanos O homens E o profeta Eles conseguiram Expandir Uma velocidade Realmente Impressionante Sim Tenho ideia De porque Que isso aconteceu Depois Que o reino Visigodo Ele se estabelece Ele fica Aproximadamente 150 anos Como um reino Unificado Que Apesar de ser Um reino Unificado Tinha seus atritos Internos Por interesses Dos nobres Como a gente falou Esses atritos Ao longo do tempo Isoladamente Foram enfraquecendo As instituições Visigóticas A organização Esse é um ponto Então sabe A gente tinha Nobres rivais Querendo ascender Ao poder E querendo se tornar Ou rei Como o rei Rodrigo Por exemplo Que é fundamental Que a gente vai falar depois Então sabe Havia facções Que queriam Subir ao poder O que não significava Que a sociedade Já não estivesse ali Estabelecida Então Então Essas Divisões Políticas Foram importantes Primeiro ponto Segundo ponto Quando os Muçulmanos Começam a invadir A Península Ibérica Há uma guerra civil Aqui No reino Visigótico Há uma guerra civil Entre Rodrigo E os filhos De Vitiza Que eram Os herdeiros Vamos dizer assim Propriamente ditos Do trono Visigótico Eles tinham direito Mas o Rodrigo Justamente por essas Lacunas em que havia Dentro do Reino Visigótico De ascensão de poder Ele conseguiu ascender Ao poder através De um golpe Só que quem tinha Matando esse Vitiza Esse anterior rei Só que Obviamente Os filhos dele Queriam reclamar o trono Porque o trono Pertencia a eles Por direito E aí surge Então a guerra civil Rodrigo Ou Roderick Contra os filhos dele Do Vitiza E aí então A Península Ibérica Se divide Facções Entra-se na crise Da guerra civil Do reino Dos Visigodos Isso por volta De 710 Ainda não tinha Acontecido A invasão islâmica A invasão islâmica Propriamente dita Acontece em 711 Depois de Cristo E aí então O que acontece Os muçulmanos Principalmente As tribos berberes Do norte Da África Porque quando a gente fala De muçulmanos A gente fala de uma religião E ao mesmo tempo Era como se eles Se identificavam Muçulmanos Religião por quê? Cristãos europeus Então sabe São sinônimos Isso Você fala muçulmanos E né E árabes Você acaba misturando Todo mundo Exato Mas é importante A gente distinguir As duas As duas etnias Ok As primeiras invasões Acontecem pelos berberes Que é do norte da África Marrocos Região do Marrocos Ainda se chamam Os berberes Ainda são os berberes Hoje né E aí então Antes de 711 Ainda em 710 Quando a guerra civil estourou Os berberes Já faziam Incursões No sul da península Pelo estreito De Gibraltar Mas com o objetivo De invadir? Não de invadir ainda Mas de Saque Pilhagem Sabe Então assim Os muçulmanos Nesse ponto de vista De E esse é um assunto Muito importante Que a gente precisa Tratar até depois De choque civilizacional Entre ocidente E oriente Ou meio oriente Isso Se dá Pela iniciativa Muçulmana Sim Mas tem a ver Também com a religião Não é? Ou seja Sim Do jihad Da expansão Exatamente Fazia parte Do projeto imperialista Muçulmano Invadir e conquistar as terras Só que existe Tanta Mitologia Por trás dessa invasão Mas tanta mitologia Que a história Se mistura A essa mitologia Só que a gente Felizmente Hoje ao avançar Do tempo As evidências Já começam a lançar Muita luz Mas por que existe Essa mistura? Pois é Política Política Em que sentido? A política É que faz Essas mitologias Serem criadas E recriadas Para venderem Os seus ideais Por exemplo Depois a gente Entra até mais Nesse detalhe Existe o aspecto Da convivência Já ouviu falar? A convivência Entre cristãos Muçulmanos e judeus Na península ibérica? Sim Eu por causa Vi um vídeo seu Muito interessante Sobre isso Pronto Exatamente Só que aquele meu vídeo Tenta abrir os olhos Para Porque não é De fato Por que? Com essas questões Das torres gêmeas Em 2001 As explosões Houve um lançamento De um livro Que foi muito polêmico Ela não é historiadora Ela é uma Professora de literatura Da Universidade de Yale Chamada Maria Rosa Menocal Ela criou um livro Escreveu um livro Em 2001 Curiosamente Quando aconteceu Um incidente Segundo ela Ela disse Que ficou até assim Reticente Se valia a pena ou não Lançar aquele livro Porque logo depois Daquela tragédia De ela já lançar um livro Que é essencialmente Uma apologia Às invasões islâmicas Foi algo um pouco Problemático Acredito Mas é apologia Por que? Pois é Então Esse é o ponto Vamos lá Então só para entender O contexto De onde tudo isso surgiu Ela diz Ela traz de volta Um conceito Do século XIX De um De um Espanhol Exilado Na América Nos Estados Unidos Chamado Américo Castro Ele que veio primeiro Com esse termo Chamado Convivência Ou La convivência Em espanhol E aí Através Das interpretações Aí Entra no que você falou Das interpretações históricas As interpretações dele Era o seguinte Havia que Depois da invasão islâmica Pela primeira vez Na história Da Península Ibérica A união E a convivência Entre as três religiões abrahâmicas Cristãos Judeus E muçulmanos Que aqui viviam em paz Em prosperidade Onde todos podiam viver Alegremente Felizmente Sabe? O paraíso então O paraíso O paraíso de Andaluzia Essa região aqui Depois das invasões islâmicas Passou a ser chamada De Al-Andaluz Que era como eles Denominaram Essa região inteira Da Península Ibérica Al-Andaluz Então ele começou Com esse vislumbre Ecumênico Em que os árabes Trouxeram Para a Península Ibérica Caótica Desorganizada Sabe? É Bagunçada E de vândalos A organização e a paz Então começou lá No século XIX Ele Meio que foi a voz Sabe? A voz que permaneceu Durante muito tempo Aí na academia Porque Naquela época Ele era espanhol E naquela época Havia um preconceito De pessoas De outras nacionalidades Estudarem Aquela nacionalidade Por exemplo Se você não é espanhol Você não tem Tanto crédito Para falar Sobre A história espanhola Sabe? Isso naquela época Hoje em dia Isso não existe Hoje em dia Isso é a maior Estupidez Alguém dizer um negócio desse Se eu sou português Eu sei mais da minha história Do que O inglês Isso não tem lógica Pode saber mais da cultura Naquele momento Específico O modo de vida Agora a nossa história Eu posso te dizer Que um dos maiores Historiadores portugueses É Um é americano Outro é inglês O Anthony Disney Que é americano E o Charles Boxer Que é inglês Os dois são duas Das maiores referências Então sabe Mas ainda tem Muita gente bobinha Na internet Que ainda vem com esse papo Se é história japonesa Tem que ser japonesa Peraí Um europeu falando História japonesa Como assim? É como você por exemplo Dizer que não pode falar Nada sobre mulheres Porque não é mulher Isso Exatamente Não existe essa cena Você tem lugar de fala Você nem pode falar Sobre esta cadeira Porque não é uma cadeira Não é? Se eu fosse uma cadeira Eu podia falar nesta cadeira Agora que não sou uma cadeira Ou se você não é negro Você não pode falar Sobre a escravidão Exato Porque você não é negro Como se o tom da pele É que determinasse O conhecimento Da escravidão É isso A gente não está falando Do ser negro hoje A gente está falando Da escravidão De 500 anos atrás Isso Então sabe Nessa época Ele acabou sendo a voz Que veio com essa história E não teve contestação Então o que ele disse Ah, puxa Interessante Mas antigamente Eu não sei se você concorda com isso Desculpa Não, fica à vontade Eu acho que antigamente Nós não passávamos assim Muita confiança A muita coisa Ou seja Havia muita babuzeira Que se falava E ignorava-se muito Ou seja Como se Como é que se és Como varrer-se para debaixo do tapete Só que depois Essas babuzeiras Foram ficando cada vez maiores E hoje já não dá para varrer nada Porque nós hoje assistimos Não tem tão espaço Debaixo do tapete Para jogar tanta besteira Ou seja, já começa a ter um tamanho Que prejudica E então eu tenho reparado Que tem havido uma reação muito grande Você sente essa reação no Brasil também? Sinto Sinto E isso se dá, Miguel Pelo avanço da academia histórica Por novas evidências Apesar de a gente ter ainda Muita influência política Na interpretação Da história Mas existem historiadores Muito sérios Que apresentam as evidências Pelo que falam A neutralidade histórica Ela é meio que inexistente Claro, logicamente É óbvio que Existe sempre uma expectativa Para se atingir Um estudo histórico Eu quero encontrar tal coisa Você nunca vai Eu vou sentar aqui E vou pesquisar sobre Península Ibérica Sem objetivo nenhum Claro, é como a ciência Você procura sempre qualquer coisa Exatamente Portanto isso já tem um bocadinho De bias De bias Tem um bocadinho É, isso aí Mas o ponto Eu fiz até um vídeo recentemente Que eu ainda não publiquei Em que existem historiadores Eu faço uma brincadeira Com a caninha da roça Já experimentaste a caninha da roça? Lá no Brasil? O que? Caninha da roça O que? Você não é possível Que você não conheça A maior bebida do Brasil Aquela que põe aquela máquina Que mói Não, é Isso aí É um bujãozinho assim Pequenininho É a cachaça É uma cachaçinha do Brasil A mais famosa do Brasil Caninha da roça Quando for isso no Brasil Tem que experimentar É bebida de casca grossa É bebida de casca grossa É cachaça Meu avô bebia aquilo Com um frasco e tudo Exato E detalhe Meu avô português Exato Madeirense Sangue de navegador Porque meu avô Meu pai Todos os meus ancestrais Sempre foram pescadores Então Eu lembro com muito carinho Do meu avô Que já é falecido Faleceu com 83 anos Que Assim Era a bebidinha dele Meu avô Ele sempre foi muito Muito carinhoso Sempre foi muito carinho Apesar de ser um português De raiz mesmo Ele sempre foi muito carinhoso Assim Muito doce Chorava Ele chegou a voltar Na madeira Assim Nunca mais Não Desde que ele foi pro Brasil Nunca mais Antigamente as pessoas eram assim Não era Ou se ia E era pra sempre Pra sempre Exatamente Ou se saia por exemplo aqui do Minho E havia um barco Que saia do Minho E terminava no Havaí Isso Demorava 18 meses a chegar Então Quando você faz uma viagem 18 meses Você nunca mais volta Exatamente E meu avô Meus avós Miguel Assim Eles não tinham condição financeira Eles morreram Sem nunca ter tido casa própria Então assim Sempre foram muito batalhadores E meu pai também Ele foi pescador A vida dele inteira Ele se aposentou agora Recentemente Em que cidade aqui era? Da Ilha da Madeira Funchal Aí o seu pai Não, perdão Machico O seu pai ainda era Meu pai nasceu Meu pai é madeirense também Isso Só que meu pai já Chegou no Brasil Com 9 anos de idade Isso Machico é Eu conheço bem a Madeira Um dos meus sítios favoritos Você já foi a Madeira? Já foi a Madeira Já fui com o meu pai Uma Ilha Mesmo bonita É fantástica Mesmo incrível É, muito encantadora Isso aí Então Funchal é a capital Meus avós moravam em Machico Que era um pouquinho mais Para o Oeste Para o Oeste Exatamente Então assim Eles Sempre foram muito pobres Os pais deles também Meu pai também Com muita luta Pescador A Madeira naquele tempo Era mesmo pobre Pobre E aí meu pai Assim Muito batalhador E a vida dele inteira Foi no mar Isso Ele ia Ficava 20 dias E voltava para a terra Ficava 2 3 E às vezes ficava um mês no mar E voltava Ficava 2 3 Essa é a vida de pescador Então foi tudo com muita luta Também Sabe E a minha inspiração São eles Meu pai e minha mãe Também muito guerreiro Então todos eles Vieram dessa Família de lutas E aí então Em relação a essa questão Que a gente estava falando Sobre a caninha da roça E aí que meu avô Sempre foi muito carinhoso Sempre foi muito brincalhão Mas eu estava falando Sobre essa questão Da brincadeira Que eu fiz em um dos vídeos meus Existem alguns historiadores Que pegam Um copo E pegam uma bebida E jogam assim E a bebida fica Sabe Comportada Dentro daquela Daquele copo Isso E você nem sente Você está lendo ali O relato E você nem sente Agora tem alguns historiadores Que pegam a garrafa E tentam enfiar dentro do copo Eles não jogam líquido Eles enfiam a garrafa Sabe Com tudo E é isso que Muitos historiadores fazem Muitos acadêmicos fazem Ou seja O que está a dizer É que passa uma determinada mensagem Não é Isso aí Sem respeito pelos factos Sem respeito pelos fatos E isso foi o que Américo Castro fez E foi isso que Essa Rosa Menocal fez Mas é o conflito Entre os filósofos E os sofistas Exatamente Exato que existe Há milhares de anos Há uns que procuram A verdade E há outros Que procuram ter razão Exatamente É uma coisa diferente Isso aí E há esses Que procuram ter a razão É que vendem Essas ideologias políticas Que aí a gente entra No caso da Rosa Menocal Então O que ela faz Ao longo do livro dela inteiro Chamado Ornamento do Mundo Referência ao Isidoro de Sevilha Que foi Uma influência Para uma outra Uma Uma espécie De abadesa Germânica Que nunca esteve Na Península Ibérica Nunca E no século 9 Na metade Perdão Na metade do século 10 Por volta de 950 Ela teria ouvido Falar Do que era A Península Ibérica Por um viajante Muçulmano Isso E ela relata Relata essa informação Relata essa informação Em segundo ou terceiro nível De terceiras fontes Exatamente E aí ela lembra Dessa referência Do Isidoro de Sevilha E fala a mesma coisa O ornamento do mundo Então essa Maria Rosa Menocal Volta de novo Com esse argumento Da convivência Na Península Ibérica Onde cristãos Muçulmanos E judeus Coexistiam Pacificamente aqui Exato Eu é assim A ideia que eu tenho Do que Do que eu aprendi Na internet Também aprendi O seu comentário Eu vi você comentar E muito bem Tenho dois vídeos Interessantes sobre isso Onde você pega nas fontes Tudo a tudo Para quem quiser ver É absolutamente incrível Está muito bem feito E é divertido também Porque você é sempre divertido Mas Mesmo no contexto Eu gosto de teologia Muito Sim Eu gasto Sei lá Umas 20 horas por semana Estudar religiões Legal Isso é ótimo Que é cultura É cultura E é a cultura mais Básica que existe É mais aquela crença básica Que vai estruturar Tudo que vem para ali Não é? E gosto muito Não só o cristianismo Mas estudo outras religiões E gosto de saber Qual é o pensamento das pessoas O que é que elas fazem Como é que elas viviam E a minha impressão De quando estudo A religião islâmica E o sucesso que ela tem É muito De força É muito De conquista É muito De subjugar Não é O nível de tolerância Não é uma A tolerância digamos Que não é uma característica De religião Não é isso que promove O seu desenvolvimento Sim Hoje em dia é completamente diferente Como sabemos Porque você tem que se adaptar A realidade dos tempos Claro Senão as coisas já não são Como antigamente Embora esteja cheio de extremistas ainda Isso, isso Mas extremistas também Há em todas as religiões Todas as religiões Têm extremistas Mas a essência da religião E a sua O grande sucesso global Vem desse fenómeno De conquista Não é? E o pessoal pode dizer Ah, o cristianismo também tem conquista E não sei o que mais E também teve, não é? Também há conflitos E outras coisas Mas em termos teológicos Que você pode Você pega nos livros E consegue ler hoje, não é? Eu pego na Bíblia E pego no Alcorão Alcorão E posso ver a fonte Sobre o que toda a gente Mais ou menos se baseia Porque é muito mais complicado Que isto, não é? Porque há muita coisa Que aconteceu É verdade Apesar de Por exemplo, no caso da Bíblia Quase que não há nenhuma diferença Entre ler uma Bíblia De há dois mil anos atrás E ler uma agora Não há diferença nenhuma É verdade E há dois mil anos Não, há dois mil e setecentos Digamos assim O que eu vejo é O que eu sinto é isso Eu sinto uma dificuldade Em acreditar Que a Península Ibérica For um sítio Segundo a parte teológica Do que eu conheço Onde seria espetacular Para os cristãos E para os judeus Digamos, viver Aham, sim Ou seja Tudo bem Podia até acontecer Mas não me parece Que fizesse sentido Baseado na teologia Do que se estuda De quais são as crenças básicas Das pessoas Perfeito Essa sua leitura Porque você já faz Essa leitura teológica Exato É uma leitura teológica Você já vê Sabe Em fontes Isso para os próprios historiadores Eu nunca li o Alcorão Então não tenho propriedade Para falar dele Mas quando a gente lê Artigos científicos A gente vê Referências ao Alcorão Por exemplo Que são citadas Por esses historiadores A respeito de decapitações A respeito da Conquista Do jihad Então, sabe É uma forma Da gente conseguir Compreender o que estava Na mente do muçulmano Naquela época E isso é fundamental mesmo Agora O que acontecia de fato E aí a gente volta Na questão Dessas invasões O que acontecia era Uma expansão Imperial Muçulmana Um império se formou Um império Míada Que foi na época O maior império Só que Para esse Veja bem Miguel Para esses historiadores Específicos E esses políticos E aí por que a gente Conecta na política Barack Obama Fazendo uma visita Ao Marrocos Eu posso estar enganado Mas eu tenho quase certeza Que foi no Marrocos Ele falou sobre Justamente Essa história esquecida De tolerância Dos muçulmanos Na Península Ibérica E ele faz referência Ao Andaluz Nesse discurso dele Então você vê Como a história Ainda hoje Ela é usada Para validar Pautas políticas E aí que entra Esse livro Da Maria Rosa Menocal Que sabe Tenta traçar Esse aspecto Mas o problema Mas atenção Mas você defende Que era um sítio espetacular Quando era dos Bizigods Também não Também não Absolutamente Tanto é que eu mencionei Várias vezes Que guerras civis Aconteciam E conflitos E confusão E falta de tolerância Existe em todos Os cristãos foram Extremamente intolerantes Durante as cruzadas Exatamente É difícil acreditar Que fosse diferente Com a religião Quando depois Toda aquela parte Lógica E aquelas crenças O ponto é esse Você abordou o ponto É que de repente Há uma De repente Há uma Um nascimento De uma religião Que destoa do resto Esse é o ponto Isso Como se fosse diferente Do resto Um povo iluminado Como se de repente Aquele povo Estivesse sobre Todos os outros Que faziam as merdas Sabe E de repente Aquele não faz Aquele é um povo iluminado Esse é o ponto Isso é difícil de acreditar Exatamente Mas não Eles estavam No mesmo padrão Essencialmente De cristãos E visigodos E romanos A única coisa Que eles tinham a mais E isso é um aspecto Fundamental No poder islâmico E na tecnologia islâmica Que foi desenvolvida Ao longo do tempo Também A partir desse período Era território E dinheiro Era o império Os europeus Eram os francos Lá na França Era o reino visigótico Aqui isolado Eram os germânicos Eles estavam organizados Isso aí Ou seja Era um império organizado Isso aí Organizado Com aquela extensão Tua lá Vastíssimo Que vinha desde a Síria Vinha desde a Damasco E pegava todo o norte Da África E chegava a Península Ibérica Então era um império Extremamente forte Extremamente rico E com muita gente Mas de repente Alguns historiadores Vêm com Já nessa altura Dominavam a rota A rota das especiarias Ou ainda não havia Não, não Isso é bem antes A rota das especiarias A gente fala De Marco Polo Século XII XIII Isso é muito A posterior É que se começaram A fazer essas ligações Exatamente A partir do século X XI Porque aí também foi um enchilante negócio Exatamente Foi incrível Isso Os árabes dominaram os negócios Na época das navegações Isso, isso Foram os portugueses que vieram estragar o negócio Exatamente Mas nós vamos falar sobre isso Isso, a gente vai chegar lá Então sobre esse ponto é O valor Não havia E muitos historiadores concordam com isso Eduardo Manzano Moreno Richard Fletcher Grandes especialistas Não havia na cultura islâmica Por assim dizer Um valor que se sobressaía na prática Em relação aos povos que aqui viviam Porque a comparação que costuma se fazer é o seguinte Cristãos e judeus Eram menos tolerantes do que os árabes Pera, mas vamos lá Vamos fazer uma conta rápida aqui Quando que foi criada a religião islâmica? Século VII Isso Por volta de 630 Metade do século VII aproximadamente A religião cristã Pelo menos 500 anos antes Isso E os judeus então? Mais ainda Mais ainda Então é um anacronismo tremendo Você querer comparar uma cultura jovem Que acabou de surgir Fora daquele caldeirão que foi A relação entre judeus e cristãos Com a morte de Jesus Sabe? Aquele antagonismo Que houve na bíblia Houve um antagonismo Houve e permaneceu Durante séculos e séculos milênios Curiosamente hoje são povos Que estão juntos, né? É Cristãos e judeus Hoje é muito diferente Ao longo dos séculos Se tornaram muito mais próximos Também por causa dos americanos Sim, os americanos tiveram sua contribuição nisso Exato Eles estão muito ligados aos judeus Os judeus israelitas E aliás, aquilo também tem muitos judeus Que estão integrados lá na sociedade E são pessoas Os judeus são incríveis Temos que admitir O Brasil teve influências fortíssimas Dos judeus sefarditas Portugal 25% dos prémios novos do mundo São obtidos por 2% da população Excelente Ou é 3 quartos dos prémios É assim uma coisa da pessoa Não, os judeus são assim Sempre foram gênios, né? Gênios nas finanças Na contabilidade Isso mesmo E faziam as coisas que os cristãos não queriam fazer Que era, por exemplo O ser de cuidar do dinheiro Isso E foi daí que nasceu a Sena Os abravanéis aqui mesmo em Portugal Desde a época de Dom Diniz, pelo menos Afonso Henrique, na verdade Já eram usados como os organizadores aqui Os contabilistas Os ministros da finança Que depois vamos poder falar também No que os templários faziam Os templários foram, se calhar, o primeiro banco, será? Ou seja, pelo menos o MoneyGram Sim, sim Essencialmente de fichas de crédito Isso, passavam cheques Cheques de viagem, não é? Isso aí, a gente pode chegar lá Por causa dos pregrinos No nosso avanço aí da história Isso, isso Então é isso, sabe? Então é um anacronismo, Miguel Muito grande a gente Querer comparar culturas Já historicamente Isso Antagônicas Religiosamente falando Porque era o caso dos judeus e dos cristãos Que tinham dinâmicas completamente diferentes E de repente surge Isso, isso Um povo novinho Com uma religião novinha Que nada tinha a ver com aquilo ali Então era claro que O choque entre cristãos e judeus Historicamente era muito maior do que muçulmanos Que chegaram ali de repente E já tinha tudo formado Sem dúvida E deve ter sido Violento para ambos os lados Para ambos os lados Porque São diferentes modos de ver o mundo Exato E a religião é a essência das pessoas Naquela época então Porque não tem religião É uma religião É Não esquecer Envolve uma crença, né? Em algo Em qualquer coisa O que é que quer dizer fé? Fé quer dizer confiança Sim Então você pode ter confiança Que não existe Deus Sim É uma fé também Porque nós fazemos um bocado A dicotomia Entre fé Que é outro ponto histórico Muito interessante Sim O que me venderam Na escola Foi que Quando aparece A ciência É como estivesse a lutar Contra a religião Uma dicotomia Entre de um lado os religiosos De outro lado a ciência O iluminismo Que vieram mudar o mundo E não sei o que mais Quando eu fui estudar Eu descobri que Todos os grandes cientistas Acreditavam em Deus Exatamente E só Atenção Isto é muito importante Tiago Que é importante as pessoas Saberem isto Só há ciência Porque existe a confiança Do que o mundo é inteligível Porque o mundo Não tem que ser inteligível Ou seja O mundo não tem que ser compreensível Ou seja Não tem que ter uma organização Mas como haviam estes homens Que acreditavam Que havia um criador Portanto Se há um criador Que nos fez à sua imagem O mundo tem que ser compreensível Para os seus humanos também Não é? E é aí que nasce Toda a ciência De Newton De todas as pessoas Baseado em uma crença As próprias universidades Eram mosteiros Antes as universidades Eram mosteiros E foram-se transformando Estou a falar Nas universidades inglesas Não é? E então Eu reparei Que essa dicotomia Não existiu Foi uma criação À posterior Mais uma vez E ensinaram-me Isso na escola E eu venho a descobrir Que não era nada assim Absolutamente E fiquei um bocado Pronto Até admirado Digamos assim Eu depois deixei de ficar admirado Com o tempo Ou seja Depois comecei Passou a ser uma coisa natural Ser enganado Começou a dizer Oh, mais uma vez enganado Qual é o problema? Já foste tantas vezes enganado Miguel, mais uma Senti um bocado isso Mas então Nós estávamos a falar Sobre esse Esse problema Essa forma De conflito Que existiu Entre as religiões E é Eu acho que é básico De compreender e aceitar Sim, sem dúvida Que todas elas Fizeram mal Uns aos outros E foram usados Os argumentos religiosos Principalmente Para produzir a destruição Porque seria O mais básico Para utilizar Por exemplo Ah, estamos agora Todos a morrer A culpa é dos Imagina os cristãos A culpa é dos judeus Porque mataram Jesus Sim É bom Fácil É isso aí É só dizer É só dizer Pegando num trecho bíblico Exato Qualquer coisinha assim E pronto Começa-se a matar judeus E repulsar judeus Os judeus fazem outra coisa Qualquer Normalmente foram sempre Muito mais perseguidos Os judeus Que propriamente Porque são menos É natural Porque quando você vai Para esse argumento De que a vida aqui Em Al-Andaluz Na Península Ibérica Era Não era fácil Era violenta Automaticamente Dominada pelos muçulmanos Automaticamente O argumento que alguns fazem É Ir com os cristãos Ora, mas é a mesma coisa Era violento também Então quando você diz Que era violento Pelos muçulmanos Automaticamente você está dizendo Que era bom com os cristãos Não Então não faz sentido nenhum O debate às vezes Histórico é assim Sabe Quando você aponta Ou seja, fica estúpido Fica estúpido Fica pobre, né Então se eu faço um vídeo Dizendo Que os muçulmanos Foram extremamente violentos Aqui Que foram mesmo As crônicas cristãs E as crônicas muçulmanas Dizem isso Eu estou dizendo então Que os cristãos foram bons Exato Sabe Não tem cabimento Você o que é que acha Disto Eu tenho visto agora Ontem estava a refletir Sobre uma questão Até gostava Com a sua visão histórica Gostava saber O que é que você pensa Sobre isto A minha reflexão Era assim Nós hoje temos Um mundo globalizado Não em todos os países Como é natural Ou seja na China Não tem globalização nenhuma Não sei se já foi lá Ou seja Ninguém pode ser chinês Ninguém pode entrar É muito difícil E há alguns países Que são assim É verdade Mas o mundo ocidental Que é um mundo De muita mais tolerância Não é? Sem dúvida Aceita E abre as portas E abre os braços A quase tudo É a nossa maneira de ser É uma maneira de ser No meu entender É boa Sem dúvida Ajudar os outros Sem dúvida Por exemplo Aceitar a imigração Acho que é uma coisa Super positiva Eu próprio sou imigrante Não é? A sua família Era imigrantes Não é? Ou seja As pessoas Eu para mim Valorizo muito Os imigrantes E com todo Claro que Receber pessoas Em nossa casa Não é sempre confortável Não é? Tiago Precisa existir um controle E claro que às vezes Recebemos uma visita em casa E dizemos Porquê que este gajo veio agora? Tipo estava tão sossegadinho Não é? Acaba por ser normal Mas é de valor Acho eu É a minha opinião Não há dúvida Concordo totalmente Mas o que eu tenho visto A assistir É que Eu começo a viajar Eu viajo muito mesmo E começo a andar pelas cidades E começo a ver Que é tudo igual Ou seja O que é que eu quero dizer? Sem ter bias Prejurativo Como eu já disse Já fiz o meu disclaimer Eu sou imigrante Certo Você é imigrante de onde? Me desculpa te perguntar Sou imigrante do mundo Ah tá Tá certo Mas não vivo aqui em Portugal Sim, sim Então O que é que eu sinto? Eu sinto que Vou para os sítios E sinto que é tudo igual Em todo lado Ou seja Você vai por exemplo A Londres E as lojas Você dizia Que as lojas De vender lembranças Eram dos indianos E você vai a Londres E as lojas Mesma coisa Os indianos E depois você tem Restaurantes indianos Ou seja E o mundo Fica Igual Fica tudo igual Em todo lado É como vocês E eu pergunto-me Foi tipo Pela primeira vez Essa reflexão Porque eu sou muito A favor da imigração Muito A favor A favor Certo Eu acredito que Apesar de eu saber Que Por exemplo Nós temos 3 ou 4 bilhões De pessoas Que querem entrar Num sítio Onde estão Um bilhão Ou seja Nós vamos resolvendo Este problema Nós não vamos resolver O problema Da pobreza Com a imigração Nós conseguimos Receber pessoas E utilizar as pessoas Porque elas também são Precisámos delas Para trabalhar Mas eu sou a favor Mas estava-me a questionar Se O tipo de imigração Que nós precisamos agora Que é Nós precisamos Muita mais imigração Porque a nossa Por exemplo No mundo ocidental Está a cair muito A procreação E Não há gente Basicamente Há gente para trabalhar E começa A olhar para o mundo Daqui a 30 a 40 anos Eu como é que isto será Eu será que ainda existirá Portugal E então comecei a fazer quantas Sim Eu Vou fazer quantas Vou fazer quantas Como é que serão os números Então fui ver Portugal O ano passado Acho que entraram 200 mil imigrantes Legalizados Portanto Devem estar já aqui Mais 100 mil Que vieram com bicho turístico Que depois vão tratar das coisas Não é? Portanto deve ser mais ou menos isso Saíram 100 mil portugueses Para fora Porque Aqui não há muita oportunidade O pessoal tem que ir para países mais Digamos Onde se pague melhor Não é? Porque aqui a vida é um bocado Mais difícil do que no resto da Europa No que Quase toda a Europa Há uma fuga muito grande De cérebros aqui Nós estamos Infelizmente acontece isso E percebe-se Por exemplo O enfermeiro aqui ganha Mil e tal euros Mil e cem euros E vai para lá Se calhar ganha Quatro, cinco, seis mil Uma disparidade muito grande É muito grande E o custo de vida também alto Nas grandes cidades aqui Exato E por causa desta pressão Também aumentou muito as coisas Mas eu olhar para o futuro Fiz as contas E eu digo Bem Daqui a 10 anos Metade da população Ativa Estrangeira Como é que será Portugal? E a questão é assim Eu sei que é uma onda Que nem quero tomar uma posição Sobre isto Principalmente quando eu sou imigrante Não quero Mas como é que será o mundo Quando olhamos para Portugal Espanha, França e tal Alemanha E for tudo igual Ou seja, tudo é uma mistura Sim Será que não vamos perder alguma coisa? É Mas não tenha dúvida disso Será que não vamos perder? Eu sei que vamos ganhar Não tenho dúvida disso Mas será que não vamos perder também alguma coisa? Não Era esta a minha reflexão Não, mas você está completamente certo Assim, não tenha dúvida disso Porque quando uma cultura Ela é suprimida por outra Seja por uma invasão militar Ou seja por uma invasão A trabalho Ou demográfica Ou demográfica Ou seja, a nossa cultura vai acabar Não, mas não há dúvida disso Ela vai ser suprimida E no máximo ela vai ficar em bolsões Até que Até que um dia Os bolsões deixam de existir Sim, sim Na verdade Já aconteceu em muitas outras culturas Exatamente É isso que eu ia dizer Historicamente falando Isso aconteceu com todas as culturas Só que Hoje a gente tem uma sociedade cristalizada Sabe? A gente tem uma sociedade Nações cristalizadas A gente tem diplomacias A gente tem direitos humanos A gente tem Nações independentes A gente tem uma estrutura Que ao longo dos milênios Foi se desenvolvendo Isso O que não tinha antes Né? Se você pegar, por exemplo Não havia o reconhecimento de Se isso aqui era meu hoje Amanhã poderia ser seu Ponto final Era só você ter mais força do que eu Era uma questão de conquista Era uma questão de conquista Isso Isso acontecia com as tribos indígenas Isso acontecia com os aztecas Por isso é que existiam muralhas Exatamente Com isso nós olhámos para as muralhas Eu só tenho que perceber Para que é que servia Isso aí Mas nem sempre Se você tem uma torre de cerco Uma muralha poderia não ser Um impedimento Exato Se você tiver um battery ram Um aria Era consoante quem o invadisse Isso aí Se você tivesse um canhão Mas era difícil a vida Não era? Na idade média Sim Até nós conseguirmos nos organizar Sem dúvida Sem dúvida Era assim Não havia diplomacia, Miguel O ponto é esse Ou seja Era legítimo Eu chegar ali E criei as tuas coisas Ponto final Não existe Porque para A questão não é Porque não É isso aí Se eu tenho poder para fazer isso Por que eu não vou fazer? E se você a qualquer momento Poderia me invadir Eu te invado primeiro Então Por que acabou isso? Aí que entra A organização das nações Das nações-estados Das estruturas políticas Que ao longo do tempo Passaram a ser respeitadas Por outros povos Então hoje Nos últimos Vamos colocar aí Nos últimos Até pós-guerras napoleônicas Porque até Napoleão E aí depois A gente teve uma quebra Disso na Primeira e Segunda Guerra Mundial Então tecnicamente A gente tem momentos De disruptura De paz Por exemplo Na paz na Europa O maior momento de paz Sempre da Europa Parece que foram os últimos Trinta anos Antes de começar essa guerra Sem sombra de dúvida Nunca houve paz na Europa Há tanto tempo Isso aí Exatamente Foi enorme Houve a grande epoca Também antes Porque depois das guerras napoleônicas A grande epoca É chamada A época do Golden Exatamente Que é Até 1900 Antes da Primeira Guerra Mundial Isso aí 1913 É que o pessoal Vê se o pessoal Ia para a Primeira Guerra Mundial Sem noção De para onde é que vão É Porque a vida tinha sido Tão Digamos interessante E tinha-se melhorado Tanto até aquele momento Sim Um avanço enorme E o pessoal esqueceu-se Do que era a guerra Principalmente Com a revolução industrial Com acesso à qualidade Das coisas Dos produtos Energia Petróleo Uma revolução Invenção dos adubos Invenção dos Isso aí Da penicilina Todas as coisas Tanta coisa a evoluir Foi uma época Impressionante Impressionante E você tocou num ponto Interessantismo Tanto é que a Torre Eiffel Foi construída Para ser desmontada É Imagina a categoria Olha só Não é? Ou seja Eu vou construir para desmontar Depois não quiseram desmontar Porque ficou tão bom E é interessante Isso aí Não sabia não Não sabia Aquilo foi construído Para Acho que era a Expo Havia um Foi em 1905 Se não me engano Não me lembro exatamente Mas eles construíram Era para montar E depois desmontar E depois deixaram ficar lá Pois é Então assim A gente tem Depois Até as guerras napoleônicas Era caos Na Europa inteira Porque era Guerra dos 30 anos Guerra dos 7 anos União Ibérica Sabe? Então a gente tinha Bolsões de conflitos A todo momento Na Europa Então depois das guerras napoleônicas Houve um cessar-fogo Houve um período de paz Em 1815 Com a batalha de Waterloo Duke de Wellington Derrota Napoleão Ponto final Acabou A partir dali Só avanço Só progresso Essencialmente Então a Europa A Europa sente isso As suas fronteiras São mais definidas A diplomacia Conseguia sempre Alguns conflitos locais Pequenos Locais Mas não Mega ganhar reais Nada Nada Então sabe Essa ideia de nação De respeito De diplomacia Começou a ficar muito mais Sabe? É evidente Em toda a civilização As independências Os países ganham independência Como o Brasil Por exemplo Logo depois As Américas Então As nações A era das nações Começaram a se formar Só que Em veio a Primeira Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial Esse fator foi Destruído E recuperado depois Aí teve a União Soviética Dissolução da União Soviética E depois voltamos A ter as nações Independentes de novo Então veja aqui Mesmo quando Nos últimos anos Desde 1815 Quando há as rupturas Da paz E da Soberania nacional As próprias nações Se asseguram De que depois Volte a ser Como era antes Foi o que aconteceu Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial Depois a Alemanha Voltou a ser Alemanha A Ucrânia Voltou a ser Ucrânia Ou seja, não há aquele Aquele apoderamento Do local Da região Da nação E a assimilação Absoluta Como houve durante Tantos anos Milênios Vocês chegaram aqui E conquistaram isto Vamos imaginar O pessoal diz Os ocidentais Chegaram aos Estados Unidos E roubaram todos os índios Sim Ok Os índios que estavam lá Roubaram outros índios Exatamente Os outros índios estavam lá Ou seja, tudo foi roubado A toda a gente Durante milênios Milênios Essa é a leitura histórica E diacrônica O pessoal pensa Que o pessoal vivia Tipo Em paz e amor Com charutinho lá O pessoal é maluco O pessoal não tem noção Exato O bom selvagem, né Existe uma expressão lá no Brasil Que se refere Ao bom selvagem Ao índio de paz e amor Que comia, né Sua comidinha lá Exato Ninguém roubava ninguém Ninguém pegava em nada de ninguém Ninguém roubava as mulheres de ninguém Então era uma maravilha, né Exato Esse é o ponto Então Cara, você vai olhar historicamente Isso não existe É óbvio que Quando há o choque entre a Europa O nível de poder militar Era muito maior europeu É essa a mudança Mas o aspecto Miguel, a gente está falando Século XVI A gente está falando De um maldito mosquete Que dava um tiro A cada 20 segundos Você imagina Você cercado De milhares de indígenas Você com um mosquete Dando 20 Um disparo a cada 20 segundos Você ia conseguir o quê? Pois Você não ia conseguir nada Você ia borrar Suas calças inteiras Com tanto indígena Metendo flash em você Exato Porque flash também é tecnologia Exatamente Ou você tinha que ser Tinha que ter muita gente Tinha que ser bom mosqueteiros Ou seria o medo do barulho Ou seria nada Não O ponto final O que levou A decadência Das civilizações indígenas Foi essencialmente doenças Exato Que não tinha um sistema humanitário Preparado para Não tinham Não tinham Então sabe Tem muitos estudos Que provam isso O que levou A extinção De muitas e muitas tribos Foi esse primeiro contato Com os europeus Uma simples gripe Mas o pessoal pensava Há pessoal que diz Que até foi do propósito Que nós sabíamos Que levávamos as doenças Exatamente Que é uma barbaridade Não faz sentido Barbaridade total Você tem posteriormente Por exemplo Nos Estados Unidos Alguns exemplos De De Generais Ou comandantes Principalmente nas guerras Indígenas Americanas Que usaram Essa tática Mas isso depois de séculos Mas a questão é Eles não resistiam As nossas doenças Mas para que nós resistíamos Às deles Porque a gente já tinha Contato a Na verdade Todos os continentes Essencialmente menos América Então era África Oriente Médio Nós já tínhamos sofrido muito Durante muitos milhares de anos Por causa da nossa Ligação Entre os povos E eles estivavam ali Mais sozinhos E então quando chegou Aquela Era como se realmente Aqueles indígenas ali Fossem imunes Às suas próprias doenças Eu sempre tinha isso na minha vida Eu sempre que Eu viajei para todos os continentes E então o que acontecia é Às vezes viajava para um continente E ficava Tipo muito doente Como apanhava uma coisa nova Não é? No Brasil Apanhei para aí duas vezes É Depois quando você vai Como é que é dizer Muitas vezes Depois deixa de Não é Eu hoje já não me lembro De ficar em lado nenhum Não é? Porque já Não quer dizer que não apanhe outras coisas novas Mas aquelas mais básicas Vocês já entraram por si E já saíram Sim, sim É verdade É uma coisa mais simples É uma questão de experiência Não é? Uma questão de Experiência do próprio sistema imunitário Você vê A gente passou aqui na Europa Com Peste Negra Peste Negra E sobreviveu a Peste Negra 70 milhões de pessoas morreram na Peste Tem ideia do que é isso? Um terço da Europa Era um terço da Europa que morreu Não é? Que foi uma coisa absolutamente incrível Bizarra, né? Então Sabe Que veio a Peste Negra Diz que veio da Ásia Sim Dos ratos Através da pulga Dos ratos Através dos barcos E foi espalhado pelos venezianos As embarcações venezianas Na época ainda Que havia o comércio pelo Mediterrâneo Então foi Foi da Ásia Vamos dizer A essência Da pesquisa acadêmica Aponta pra Essas Essas contaminações Que vinham da Ásia Principalmente da região da China Das estepes Então é isso Então a gente tem que olhar pra história Esse é o ponto que eu sempre falo nos meus vídeos Hoje No século XXI A gente sentado aqui Com o nosso copinho d'água É fácil, né? Batendo esse papo É fácil você falar Como eram as coisas lá No século XVI Ou dizer que era chato Ou dizer que foi Sabe Foram genocidas Ou foram assassinos Claro Foram todos Não é verdade? Todos mataram uns aos outros Isso aí Mas vai lá, né? Se você vivesse lá naquela época Você faria a mesma coisa, cara Logicamente Eu faria a mesma coisa Que é o adjornamento Nós temos uma visão Por exemplo Quando olhamos pra escravatura Nós pensámos que nós seríamos Os iluminados Que íamos chegar lá E dizer Parou A escravatura não Que isso possui São os animais Tipo Como se aquilo não fizesse Parte da vida E da essência Como nós podíamos fazer as contas Há de vir um povo Que vai dizer Havia aquelas pessoas No século XXI Que trabalhavam Ou seja Já imaginam aqueles bárbaros Oito horas por dia Oito horas por dia Tinha que trabalhar Senão não tinham casa Nem comida E às vezes Pronto Tinha uma ajuda do governo e tal Mas era muita pouca coisa E hospitais Ficavam lá à espera Horas e horas Para ser atendidos Você consegue imaginar Um mundo bárbaro como este? É Os comunistas, né? Os comunistas vão dizer isso No fim seremos todos comunistas Não é? Ou seja Vamos sentar e vamos esperar, né? Quando tivermos os robôs E as máquinas a funcionar Aí poderemos ser comunistas Eles que vão sustentar a gente, né? As máquinas e os robôs E depois as máquinas vão dizer Isto não é eticamente correto É Isto não são pessoas Estas pessoas são parasitas Isso aí E elas vão ter uma legitimidade ética Porquê é que vocês estão a consumir o mundo? Porquê é que nós temos que fazer coisas para vocês? É Não é? Vocês são parasitas Nós temos é que vos exterminar No avanço das reais aí, né? Se o Stephen Hawking estiver certo, né? Sim, sim Imagina o terror Então é essa leitura que a gente tem que fazer Gente, a gente está falando de século XVI Século XV, século XIV Onde a vida Se você for para os aztecas Os aztecas exterminaram Tribos Sabe? Dezenas e dezenas de tribos ao redor deles Tanto que os tlaxcala Que eram Na África era igual Conflitos permanentes Se os aztecas tivessem mosquete Ou se os aztecas tivessem Sabe? Qualquer coisa mais superior Eles não usariam? Claro que usariam Pode ser no Japão Não era a mesma coisa Não é? Sempre em conflito Sempre genocídio Para trás e para a frente Como que os espanhóis derrotaram Milhões de aztecas? Apoio de outros indígenas Que olhavam para os aztecas E viam que eram povos Que oprimiam eles Os tlaxcala, por exemplo Que é um dos povos que ficavam lá Que buscaram ajuda E se aliaram aos espanhóis Forneceram 200 mil Os espanhóis com 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 Estava com O que? 1.500 1.500 cavaleiros ali 1.500 1.500 Porque nós temos que perceber a distância Exatamente Ou seja, e assim aqui do barco E o manpower E o manpower, não é? Os espanhóis não tinham manpower para isso Como é que você conseguia meter Centenas de milhares de soldados Do outro lado do mundo? E você leva em consideração o seguinte, Miguel Os navegadores que saiam de Lisboa Chegavam na capa do Batman Chegavam em frangalhos Exato E muitos morriam pelo caminho Morrendo pelo caminho Desidratados Com escorbuto Ok, ok, ok Então assim, ia ter força ainda Para encarar os indígenas lá Todos fortões Todos, né? Isso, isso Com saúde Não tem como Então, essa é a dinâmica Que a gente Todos os povos Eles, em certa medida Não fizeram mais Porque não tinham condições De fazer mais Isso Todos os povos viviam Por lei da bala É E hoje Hoje Aí entra no lance da nacionalidade Que você apontou muito bem E do desaparecimento de culturas Isso Hoje a gente tem Instituições Mecanismos Políticas públicas Que podem impedir Que isso aconteça De certa medida Você está a dizer isso bem Porque, por exemplo Eu tenho visto É um tema que me tem É um conflito que existe Hoje na Europa Não sei se você está atento À política italiana À política espanhola À política portuguesa À política inglesa Dentro do possível, sim Pronto, o que é que se passa? Passa-se um conflito grande Com esta pressão Até no próprio Estados Unidos Você sente isso No Brasil não deve sentir tanto Porque não há tanto interesse Em amigar para o Brasil É verdade Ou seja Nem para Cuba, não é? Toda a gente gosta Destes países horríveis Toda a gente vai para aqui Não sei porquê Não é verdade Acho que Cuba é tão maravilhoso Porquê que não vai para Cuba? E a China Se é o país melhor do mundo Porquê que você não vai para lá? Não é verdade? Oh meu Deus do céu É complicado Pronto, mas o que eu vejo É que vejo alguns Vejo alguns partidos A explorar de forma Digamos, populista Como todos o fazem, não é? Porque o populismo é um apelo Claro Você sabe o que é política, não é? Pronto Mas vejo outros países Como a Dinamarca Considerado Um dos países mais desenvolvidos na Europa Um dos mais desenvolvidos do mundo Digamos que a Dinamarca Na minha visão Quando olho para o panorama mundial É o amigo O melhor amigo A seguir aquela relação Glossaxónica com a Inglaterra A Dinamarca e os Estados Unidos É tipo Os Estados Unidos diz Ah, a Dinamarca diz ah Sim Ou seja, aquilo é um bocado É um bocado essa visão São um partido muito liberal Com organização em cabeça E começam a ter reações Muito, muito agressivas À imigração Como por exemplo Leis do tipo Imagino Isto aqui em Portugal Em cada bairro não pode ter Em cada rua não pode ter Mais do que 25% de imigrantes Leis do tipo No Canadá? Na Dinamarca Ah, na Dinamarca Menos do mundo Porque o que significa Num sítio Não significa Noutro É muito complicado O liberal europeu É completamente diferente Do liberal americano Exatamente E portanto é muito confuso Usar palavras O que eu vejo O que eu vejo é Em termos concretos Não em termos ideológicos Não o que as pessoas pensam As leis que estão instaladas Sim, sim Coisas muito agressivas Do tipo Você está há 10 anos Como asilado na Dinamarca Você tem que ir embora Sim, sim Mas eu já estou asilado há 10 anos Já não importa Você também tem que ir embora Muito agressivo De uma população Que nós consideríamos Vulnerável, né? Sim Vulnerável à população Que é vulnerável sem dúvida Imagina o pessoal da Síria Que não vai agora Para Damasco Ou seja Que não faz sentido nenhum Bom para onde? Exato É o que eu quero dizer Mas a forma como Estas pessoas Ultracivilizadas É preciso ter noção Que a Dinamarca Não é igual a Portugal Nem ao Brasil É um país Absolutamente incrível Com um estándar Está acima, né? Muito acima Aquilo é uma coisa Você não consegue entrar Uma rua Sem passeios tudo direitinho Em todo o país Ou seja É uma coisa Ciclovia Cortando o país inteiro É uma coisa incrível Muita educação Não há sítios perfeitos Claro São mais desenvolvidos Do que nós Não há dúvidas nenhumas Não é? É natural Se você for ao Japão Ver que o nível de cultura É diferente A educação A gentileza Ou seja Pronto Somos todos iguais Mas há uns que estão Com uma cultura diferente Um bocado mais evoluídos Como é normal As culturas não são todas Estão todas evoluídas Sem dúvida Isso é a constatação óbvia De um fato Exatamente Não deveria Você visitar os sítios Você diz Eu às vezes Há sítios onde eu Como português Me sinto um bocado Animalesco e bárbaro Estou a falar sério Sinto-me mesmo Quando vou ao Japão Sinto-me um bárbaro Eu digo Eu sou um bárbaro Eu consigo Tipo Mas quando vou Outros países Eu sinto-me assim Nomeadamente A maior parte dos países Da África que eu visito Eu sinto-me Um aristocrata Sinto-me Sou mesmo Evoluído culturalmente Você sente até Andando assim Exato Porque eu sinto-me Sei lá o que Portanto isto é tudo Relativo ao sítio E à sua cultura E à forma séria E tudo tem coisas boas E tudo tem coisas más Verdade Mas eu sinto esta reação E você disse São as instituições E o que eu vejo Na Dinamarca É as instituições A começarem a ter Uma reação De proteção Da própria cultura Exato Porque percebem E perceberam Que vão ser assimilados Não é? E eu acho que Dinamarca é um pequeno Um país pequeno Muito desenvolvido Eu acho que ainda Posso subsistir E eu não estou a dizer Que a assimilação Vai ser necessariamente Uma coisa má Porque eu não posso Fazer esse julgamento de valor Sim, é verdade Não tem como Não tem como Só daqui a 100 anos É que vamos ver Se foi uma coisa boa Ou uma coisa má E vamos conjeturar É verdade Mas que por exemplo Para a Europa Eu acho que já é capaz De ser tarde demais Eu acho que é Vamos ter que aceitar O mundo que se apresenta Que é bom ou mau Não importa As coisas mudam E como diz A grande filósofa Pipoca Que é uma filósofa portuguesa Uma portuguesa Que você não sei se conhece Ela diz Aceita que dói menos A gente usa lá A gente usa lá Esse termo Mas eu acho que é Algum MC Que fala isso aí O MC Eu estou a brincar Ela não é uma filósofa Mas você fala um ponto Que eu concordo totalmente Miguel Isso historicamente Só que a gente Mas nós estamos aqui Não como juízo de valor Nós estamos como observadores Como cidadãos Que estão comentando O que acontece Porque assim Eu não tenho medo nenhum Do calor Como você sabe O mimimi que você diz Com certeza Mas eu gosto Gosto de observar o mundo Já vi que você também Não tem resenha nenhum Mas gosto de observar o mundo E gosto de documentar o mundo E ver E adaptar-me À realidade Que vai apresentar À minha frente E ao mesmo tempo Você discutir abertamente Fazer um debate aberto Sem que você seja Chamado de xenófobo Tudo é discutido Entendeu? Um chauvinista Qualquer coisa desse tipo E eu percebo isso Miguel Pelo seguinte Como a gente falou Ah, mas vocês não fizeram isso? Os portugueses não fizeram isso Lá no Brasil? A gente tá falando Novamente De 500 anos atrás Isso, isso Hoje Portugal vai invadir o Brasil de novo? E vai impor a sua Claro que não Isso, isso É claro que não Países autoritários É que estão fazendo isso Como é o caso da Rússia Né? Como é o caso de países Onde não há uma democracia E aí quando eu digo liberal Uma democracia aberta Mas repara Se você for russo Vamos imaginar Da religião ortodoxa Vamos imaginar Coloque-se nessa posição Não é? Eu gosto de fazer estes exercícios Quando era criar Empatia, né? Hã? Empatia, né? Colocar como Eu não sei O pessoal até diz Que é um problema na cabeça Que é Eu às vezes estava Estou no meu carro E olho para uma estação de comboios E uma estação de Ónibus Que você diz Ónibus Ónibus é One-way bus Não é? É verdade Eu acho que eu ainda ia falar E vocês dizem autocarro Autocarro Ô meu Deus Mas vocês complicam muito, Miguel Você sabe que eu Eu paguei mil e cem Eu paguei mil e cem euros de multa Na bendita loja de rental car Porque eu coloquei gasólio Ao invés de colocar gasolina no carro Isso enganou-se Isso é horrível Por que Gasólio? Por que gasólio? É Por que? Qual é a diferença Para um brasileiro? Explique Não existe gasólio no Brasil Por que vocês têm gasólio Aqui em Portugal, Miguel? Nós temos o diesel Que é o gasólio O diesel é gasólio? Diesel é gasólio Vocês têm no Brasil Que é para o caminhão Sim Aqui usa-se para os carros Então não existe a palavra diesel aqui Não existe diesel E nós chamamos Gasólio em português Diesel em inglês Sim, mas vocês No posto Vocês não usam diesel? É isso? Não sei Eu lembro de ter visto diesel Em algum lugar Se calhar existe Atenção Mas por exemplo Nós usamos gasolina Que é o petrol E usamos o diesel Que é gasólio Por exemplo nos Estados Unidos Também só a gasolina Certo Há sítios que tem para os caminhões E tal Mas eu normalmente É quase sempre gasolina Mas olha só Eu amaldiçoo essa palavra A todas as minhas gerações Que vêm depois de mim Exato Que gasólio deve ser Condenado ao fogo do inverno Nós aqui usamos o gasólio Porque mil e cem euros Dói demais, Miguel Dói demais É horrível É horrível Mas eles vão ter que tirar Vão ter que mandar para o mecânico Exatamente Não é preciso Não, a culpa foi minha A culpa foi minha E não é preciso mil e cem Porque é um carro alugado Normalmente acho que seria mais barato Muito mais Eles já superfaturam Porque levam em consideração Qualquer outra Mas eles também podem arriscar Que o seu carro deixe de funcionar É, ele não andou Ele não andou Ele parou de funcionar Ele não andou É um detalhe pequeno, né? Não foi assim Tá um cara como esse Eu sei que se puserem gasolina Num carro a gasólio Ele ainda vai andando Dá uma trupicada Uma trupicada Agora o contrário Acho que não É não, mas eu assumo a minha culpa Mas é porque eu vi Gasólio Gasolina Nem sabia que se usava gasolina Nem sabia Mas tudo bem, tudo bem Lá está Mas é, pois é Então essas questões culturais São interessantes E pronto, é como você falou Eu estava a dizer o que? Da imigração, né? Não, mas depois eu estava a falar Qualquer coisa Ah, olhando no ponto Passando pelo seu carro Ah, e o que é que eu fazia? Eu olho para as pessoas e digo Olha esta mulher Então imagina-me como mulher Chegar a casa O que é que eu tinha que fazer? Será que eu tinha filhos? Como é que é ter um corpo mulher? Isto é um bocado assim Psicopata Sim Mas eu gosto de me colocar nas pessoas Então vamos imaginar Vamos nos colocar como russos Não é? Cidadãos da Rússia Lá no meio da Rússia Então nós estamos lá Nós somos da religião ortodoxa Quase certeza Não é? Somos conservadores É um sítio um bocado agressivo Tem um certo nível Não vão muito nestas coisas Do old culture Ou seja Aquilo ainda não chegou lá O forte O homem forte Por isso é que eles votam no Putin Aquela visão de forte Eu sempre que tive a oportunidade De falar com russos Eles pensam que tem o melhor país do mundo É É incrível É Tipo Isso acontece muito Principalmente em países autoritários Eu sempre falo com os chineses Eles pensam que tem o melhor país do mundo Sim Percebes? Eu não acho que tem o melhor país do mundo Percebes que sou do melhor país do mundo Mas parece que nestes sítios As pessoas acham um bocado O nacionalismo Aquela de ser É por causa da doutrinação Que acontece É por causa da doutrinação Que acontece desde sempre A própria escola Exato É um bocado assim O próprio resgate da União Soviética De Stalin O Stalin está sendo reabilitado Está sendo reabilitado Está sendo reabilitado É possível isso? Sim Veja É só uma questão de narrativa Exato Se você tem um inimigo como o Ocidente Para chamar de seu Se você tem a NATO Ou a OTAN Para chamar de seu Você pode reabilitar a União Soviética É isso que a Rússia está fazendo Ok, ok Faz sentido Na verdade você dizer qualquer hoje O ministro da Justiça russo Sergei Shugov Ele conseguiu passar uma lei No parlamento russo Dizendo que qualquer pessoa Que fale palavras negativas A respeito do Exército Vermelho Ou da União Soviética Por exemplo Preso Ok, ok Veja, então, sabe Já se começa a criar estrutura Já se começa a criar desde cedo Mas agora Mesmo do colocar da população Que isso é possível Por causa da população Que está doutrinada Ou tem uma visão Porque nós também estamos doutrinados É preciso não perceber isso Nós Ocidentais Estamos doutrinados Na nossa própria cultura É preciso ter uma mente Muito forte E uma visão global E uma empatia Como você diz Para conseguir Largar essa doutrina Nós Também pensamos Que somos os melhores do mundo É, não é verdade? Ah não, sim Em relação a essa postura De A luz do mundo Sim Do ocidente Claro, claro Isso de certa forma É provado Pela própria imigração Exatamente Para onde as pessoas vão Aí é que está Eu queria dizer só Abrir a mente Sim Mas as pessoas votam com os pés Ninguém vai para um sítio Que é mau É verdade Estes países Toda a gente quer vir para aqui Não é porque é o pior sítio do mundo Tem seus problemas Não é porque existe Como é que se diz? Intolerância Intolerância E existe racismo Homofobia Se você quiser saber O que é racismo Você pode ir à Índia Exato Não, à Índia Desculpa Eu queria dizer A China A China Ou seja É diferente E por exemplo São sítios O que eu quero dizer As pessoas vão Para onde Não há dúvida Então não há dúvida Exatamente Nem é preciso Eu acho que As pessoas hoje Têm medo de dizer também Miguel Por exemplo A Europa É o melhor lugar Para se viver no mundo Mas como que você está Dizendo um negócio desse? Seu xenófobo Você está sendo racista Sabe? Mas gente É uma constatação De um fato Todas as pessoas Que saem da África Querem ir para onde? Querem ir para o Paquistão? Querem ir para o Oriente Médio? Este mundo funciona assim Se você tem mais Que 25 mil dólares Você pode emigrar Para os Estados Unidos Para o Canadá Ou para a Austrália Se você tem Entre 25 mil dólares E 10 mil dólares Você pode emigrar Para a Europa Se você tem menos De 10 mil dólares Você pode ir para a Turquia Para a Areva Saudita É assim que funciona Olha aí São rankings São rankings Ou seja Não é hipótese Toda a gente sabe Que o melhor sítio do mundo É os Estados Unidos Sim Isso não há dúvidas nenhumas Mas não consegue ir para lá É difícil Apesar de não consegue não Quer dizer Aquele pessoal Por exemplo No México Aquilo não é entrada Para os mexicanos Aquilo é entrada Para toda a gente do mundo Há pessoal A apanhar avião Para De um sítio qualquer Para o Brasil Do Brasil Sobem por lá por cima Há de todas as situações E muitos brasileiros Passam todos os dias E têm que sofrer muito Para passar para os Estados Unidos É isso aí Eu sigo alguns canais Incríveis No Youtube Que é Pessoas Brasileiros A falar com outros brasileiros A perguntar Então quando é que você chegou Quanto é que pagou Para conseguir passar E foi difícil Ah fui Estive quase a morrer E não sei o que mais E a minha filha Acontecer agora Se as pessoas Dão este sacrifício E este risco Não é Para passar Aquela fronteira E que demora meses Não estamos a falar De demorar três meses Sim Sabe o que eu quero dizer E para gastarem dinheiro Quanto Percebo o que eu quero dizer Eles não têm esperança Esperança Muita esperança De ir para um lugar melhor Muito melhor É isso aí Então é E depois chegam lá E não têm direito a nada Porque não há cá Sistemas nacionais de saúde Para ilegais Não há cá Realias nenhumas Para ilegais Eles têm que se desigrificar Trabalhar Claro que depois Há muitas organizações A ajudar Os Estados Unidos Têm essa coisa incrível Exatamente Ou seja Os hospitais Chegam lá um imigrante Eles tratam um imigrante Porque sabem que depois Parece uma associação Para pagar Cuidar Então é isso Então você está apontando aí Detalhes importantes Que levam a gente a entender Que existe Os países têm suas instituições E é óbvio Que eles precisam Preservar essas instituições Porque Os seus cidadãos Ainda existem E ainda são a maioria Naquele país Exatamente E ainda são a maioria Então Falta pouco tempo Mas a questão é Por exemplo O risco que correm Estas pessoas Que vêm da África Para passar para a Europa No outro dia Não sei se você soube Um barco afundou-se Com 600 pessoas Uma coisa horrível É terrível Horrível Horrível Um barco Próximo à Grécia Se eu não me engano Próximo à Grécia Foi isso A gente estava lá A gente tinha acabado de voltar Quando esse barco naufragou Uma coisa horrível Não, é horrível Por quê? Porque a gente tem Países quebrados Na África Desestruturados Na mão de ditadores Que só querem saber De sugar Os recursos do país Para o seu bem-estar E esse ciclo Sabe? De violência E de desgraça Continua acontecendo Então é isso Eles querem migrar Agora realmente Assim A Europa Ela se tornou Mas é impossível Receber toda a gente Porque nós estamos a falar De bilhões Nós não estamos a falar De milhões de pessoas Se a Europa Abrir a fronteira Miguel Acabou a Europa Isso não há dúvidas Acabava qualquer país Qualquer país Porque a África Deixava de existir A África Deixava de existir É verdade O fato é Todo o norte da África Não que as pessoas Não gostem do seu país Não é isso Como você falou A gente não está fazendo Juízo de valor aqui Não, mas aqui é muito bom Mas aqui é muito bom Então sai o norte da África Sai a África subsaariana Sai tudo Não vai sobrar mais nada Então esse é o ponto Eles não vão para a Rússia Eles não vão para a China Eles não vão para a América do Norte Eles vão para a Europa A Europa deixa de existir Não vão para a América do Norte E são esses E são esses que Porque por exemplo O europeu Ele está tendo menos filhos Muito menos Muito menos E já os africanos por exemplo Eles continuam tendo filhos Isso Então é claro que A natalidade africana Ao longo de décadas e décadas Vai se tornar muito superior A europeia O único país que tem Uma natalidade aceitável No continente É a África Exatamente E porque está vinculado A taxa de natalidade Isso é um fato Está vinculado A taxa de pobreza também E a ruralidade E a ruralidade Exatamente Quanto menos acesso As pessoas têm A bens de consumo Ao capitalismo Vamos dizer Isso Isso está devidamente estudado É factual Não há dúvidas nenhumas Isso aí Quando você começa a urbanizar A industrializar E aumentar a qualidade De vida da população Não é? Porque normalmente Você adquire a evolução Da qualidade de vida Através da industrialização Não é? Quando você industrializa Você tem que viver Para polos urbanos Quando você vai para um polo urbano A criança Deixa de ser um ativo E passa a ser um empecilho É verdade Porque você vive num sítio pequeno Você não tem campo para trabalhar Ou seja Só dá trabalho Você tem filhos? Não Não tem filhos? Só dá trabalho Pois é Pois é incrível É por isso que eu não tenho Nunca mais acaba Você vai acabar os seus vídeos É Quando a gente pensa Eu e minha esposa A gente pensa em filhos Um segundo depois A vontade passa Algo impressionante Geralmente não demora É Mas é mesmo E então Isso acontece E isto está factual Quando existe a urbanização Por causa da industrialização A qualidade de vida aumentar A taxa de natividade Reduz drasticamente Muito mais Por causa do impacto Que tem A tecnologia Que hoje temos Para evitar esse fenómeno Não é? Exato E eu acho que a tecnologia Vai ser fundamental Para suprir essa questão De falta de manpower Que esses países Mais avançados têm E nós temos que ser rápidos É Nós temos que ser rápidos Tem que ser rápidos Exatamente Então assim Eu acho que Eu sinto um bocado pessimista Em relação à Europa É Eu acho que Eu também Eu honestamente também Eu acho que na Europa Não tem velocidade suficiente Essa transformação Se acontecer Vai ser primeiro nos Estados Unidos Isso não há dúvidas nenhumas É lá que todas as empresas Toda a tecnologia Sim, sim, sim Pode ser nos últimos 20 anos Não tem uma única empresa europeia Que tenha se tornado grande Mas eu ainda acho Eu Você sabe mais do que eu Pode ser que eu esteja errado Mas eu acho que o impacto na Europa Ainda é muito maior Miguel Pela proximidade com o mar Porque os Estados Unidos Querendo ou não Está mais isolado Tirando as nações Ali México Tirando as nações Ali da América Central E Sul Eu acho que Os Estados Unidos Ainda estão mais isolados Desse caldeirão Que vem do Oriente E vem da África Aí você está a falar Em relação À imigração Ah, objetivamente Ou seja, mas repare Mas os Estados Unidos Recebem quase o dobro de imigrantes Do que a Europa inteira Sim No entanto Do que a Europa inteira? Do que a Europa inteira Ou seja, a Europa deve receber Se não me engano Com ilegais Acho que serão cerca de 2 milhões Mas imigrantes Desculpa só te interromper Só para entender Imigrantes Estados Unidos Recebem mais imigrantes De América Ou de outras partes do planeta Estados Unidos recebem De todo lugar De todo lugar Estados Unidos também gosta De selecionar Sim, sim Porque aí Se vamos colocar assim Eles gostam de escolher Digamos assim O que de certa forma Eu também não tiro a razão deles Nesse sentido Eles querem o melhor país do mundo É, de escolherem Os melhores As pessoas que vão contribuir para o país Porque senão a gente tem Um efeito rebote Exato Que é o nosso sistema Aqui na Europa Com todas as coisas boas que tem Não está preparado Para assimilar De forma produtiva Uma imigração Em quantidade tão grande É Porque repare Por exemplo Você deve ter ouvido falar Aqui no problema das casas Em Portugal Muito Esse é o problema principal Na Europa inteira Agora explica-me uma coisa Em Portugal Entraram 200 mil pessoas Não é? Legais Portanto Devem estar aí Mais 50 ou 100 mil Ilegais Saíram cerca de 70 ou 80 mil Portanto nós precisamos aqui De umas 200 Espaço Para 200 mil pessoas Aqui ninguém faz 50 mil casas Não há, né? Isso não é em Portugal Isso é só na América É verdade Aí eu estava falando isso Com a minha esposa A gente na América A gente tem privilégio De ter terra Ah, exatamente Em toda a América Aliás Eu tenho uma casa Que eu tenho um terreno enorme E vocês notam muito aqui Que não há Não há Não tem As casas são todas apertadinhas Umas coladas às outras Agora você chegou aos Estados Unidos E nos Estados Unidos Você tem Constroem 1.5 milhões de casas por ano É uma coisa séria Você pode receber Sim 3 milhões de imigrantes por ano Tem muito território Como é que você constrói Eles chegam ali Arrasam uma cena toda Fazem 5 mil casas É sim Há 5 mil Como é que você na Europa Consegue assimilar 2 milhões de imigrantes E não quer com o aumento Como é que é possível? Não há Não há É crise Objetivamente É fácil de perceber Que muita vontade que temos Nós temos que mudar Fundamentalmente a estrutura O pensamento Querem receber 2 milhões de imigrantes por ano Não há problema nenhum Sim Nós vamos ter que fazer 1 milhão de casas por ano Miguel Vamos citar um exemplo local aqui O que aconteceu No bairro da Moraria Se eu não me engano Aqui em Portugal Há uns anos atrás Não, meses atrás Houve um incêndio Houve um incêndio Que se eu não me engano Moravam 25 indianos Ah sim, sim É verdade Ali na região de Lisboa Isso 25 indianos na mesma casa Isso 25 indianos na mesma casa Em condições terríveis Precárias Um incêndio Que matou dois Matou um adulto e uma criança Isso Porque Temos muita gente Em pouco espaço Em um espaço Inapropriado Um espaço que Sim, mas históricamente Não é correto Não é propício A gente pode pegar esse paralelo E jogar para a Europa Vai ser a mesma coisa Que vai acontecer Muita gente Ou seja, nós temos que perceber Que Nós não podemos ter Há um ditado em português Que diz assim Você não pode ter Chuva no Nabal E sol na Ira Ou seja, você ao mesmo tempo Não pode ter sol e chuva Exato Você tem que escolher E nós temos que fazer escolhas E Como por exemplo A escolha das alterações climáticas É outro problema muito grave Que nós temos Não é? Que é Eu não vou discutir se alterações climáticas ou não Não, claro Não vou discutir isso Eu entendo perfeitamente Vamos partir do princípio que há Não é? E vamos partir do princípio Que a culpa até é nossa Não é? Não vou discutir isso Qual é o problema, não é? Qual é o problema? O problema que temos É olhar objetivamente para os factos Não é? Tipo Morrem oito vezes mais Pessoas de frio Do que de calor Não é? Nos últimos 100 anos A quantidade de pessoas Que morrem de desastres naturais Reduziu 99% Por ano Ou seja Nos últimos 100 anos Há muito mais verde agora Do que era Do que havia 100 anos atrás Ou seja Objetivamente Eu não consigo ainda ver um problema Não é? Você vê A gente vê que a luta Está sendo feita Né? Os humanos estão lutando Para manter A preservação Né? Eu não sei Eu só vejo objetivamente É que toda a gente diz Que o mundo vai acabar Mas o mundo cada vez Fica melhor Não é? Porque os dados Não é? Revelam-me Mais segurança E qualidade de vida E o pessoal diz Mas há para o ano Que vai arrebentar tudo Sim Ok Ok Tudo bem Não digo que não Mas dizem Vamos ter que reduzir Por exemplo O consumo de combustíveis fósseis E eu olho Para todo o trabalho Que nós fazemos Dos últimos mil de anos De redução dos combustíveis fósseis Não é? E vejo que nós reduzimos Tipo 5% E vejo que nos últimos mil de anos A China aumentou em 50 vezes O que nós reduzimos Sim O que é que nós andamos a fazer? Sim Que seja possível de ser executada Percebe o que eu quero dizer? Sim, sim Eu entendo perfeitamente E eu acho que a história Nos ajuda muito A perceber que Há sempre Tem que haver sempre um compromisso Não é? Nunca ninguém conseguiu Ter tudo É Não é? E mais do que nunca Miguel A gente precisa ter equilíbrio O que a gente vê hoje É uma polarização Em todas as áreas Né? A gente vê uma polarização Política completa A gente vê uma falta de diálogo Ou o planeta vai ser Fervido completamente Ou não vai ser fervido Sabe? Ou aceita imigração Ou não aceita imigração Esse é o ponto Então sabe? De repente O mundo se tornou assim Parece que é preto e branco Preto e branco Exatamente Então é isso A gente hoje tem Na nossa mão A gente Através da interação diplomática Entre países Os acordos que são feitos A gente tem Tem que se falar Exato E não se pode calar as pessoas Não se pode Isso é fundamental Não se pode calar Isso é o problema Então nós avançamos histórico Historicamente Em um período Onde não havia isso Onde cada um conquistava O que queria Onde os otomanos Vieram tomando a Europa inteira Onde antes dos otomanos Foram os mongóis Que vieram varrendo a Europa inteira Queimando tudo Morreram 40 milhões de pessoas Só nas mãos dos mongóis Só nas mãos dos mongóis Sabe? É isso Aí conseguimos construir Tudo isso ao longo De tantos anos Tantos séculos Pra agora Né? A gente sentar aí Vamos planejar as coisas Né? Você está no país O seu país Ele tem uma soberania E aquela soberania É respeitada pela comunidade internacional E isso quer dizer Que você tem o direito De fazer as suas leis Sabe? Estarem estabelecidas ali Pro bem do seu próprio país E morar ali quem quiser Exatamente Porque quando você parava a sua leita Você tem como ser a lei Se você não quiser Você vai embora Vai preso Tem que escolher Exatamente O Oeste O Ocidente Ele tem essa vantagem A China é exatamente assim Mesma coisa Tipo Dança conforme a música Você dança com a música Se você não dança com a música Você vai ter problemas Ninguém me ouve Ninguém quer saber Então por que no Ocidente é assim? No Ocidente Quando você Porque ninguém fica falando Que a China é xenófoba Exato Ninguém fala É a Inglaterra que é É Portugal que é É a França que é Sabe por que? Porque principalmente Os Ocs né Os politicamente corretos Eles já tem um alvo O alvo é o que? Estados Unidos e Europa Porque os outros De certa forma foram Ou porque foram comunistas Ou socialistas no passado Foram oprimidos Portanto não mexa neles O problema está na Europa O problema está nos Estados Unidos Então não Mas cada país tem que pensar No seu futuro Tem que pensar Nas suas organizações sociais Para termos também Diversidade não é? Para existir a diversidade Porque senão não vai existir diversidade Não vai existir E a gente volta Ao que aconteceu Há séculos atrás Em que não haja Essencialmente uma guerra Ou invasões militares Mas haja essa sobreposição De pessoas Vindo para trabalho Para refúgio E assim vai Então acho que é fundamental Ter políticas sustentáveis O ponto é sustentabilidade Exato É como tudo né? Como tudo Tem que haver um balance Exatamente E então Nós Estamos no ponto 2 E a gente ainda nem falou Do ponto 2 Exato Nós estávamos aqui Então no fim Que você diz aqui A tolerância é muçulmana A vez em tolerância que está Nós já falámos Sobre isto Desta leitura Na crónica Da história E das dinâmicas Culturais europeias Nós depois temos aqui O ponto da reconquista cristal Porque assim O que eu gostava De dar às pessoas Com a sua presença aqui Era um mapa mental Do que é que é o mundo Ocidental E como é que ele se operou Percebe o que eu quero dizer? Isso é muito importante Para depois as pessoas Começarem a perceber Os detalhes de cada situação Isso é muito importante Nós depois temos aqui A reconquista cristal Que temos a batalha Doura e o nascimento Do reino de Portugal Que é interessante aqui Para os portugueses Não é? Ou seja Nós depois Passados uns séculos Quantos séculos foram Foi até o século Foram cinco séculos Cinco séculos Ainda é muito tempo Nós temos que imaginar Cinco séculos Cinco séculos de Influência e domínio Não é? Como é que É muito tempo É muito tempo E aí a gente novamente Mas não conseguiram Assimilar os cristãos Isso é muito interessante Eu gostava de dizer Como é que isso é possível Isso é muito interessante Porque foi muito tempo É muito tempo E é muito O pressão No sentido de Vamos imaginar Parece-me a mim Que qualquer Naquele tempo Não é? Qualquer Religião Ia tentar Percebe o que eu quero dizer? Lutar, né? Lutar para ganhar o domínio E quando desce por ela Ficasse 99% das pessoas Daquela religião Porquê que não aconteceu? Porque se fosse Eu fui um país muçulmano 99% deles são muçulmanos Não é? Não digo, por exemplo Países muito característicos Como Indonésia Coisas assim Que receberam influências recentes Aquilo eram tribos Que só há 50 Estou a falar Países com centenas de anos Essencialmente ali Historicamente Historicamente já antigos Não é? Estes países O que que aconteceu Para estes Você tem alguma ideia disto? Sim Tem 3 horas aí? Eu tenho o tempo que você quiser Mas eu estou super curioso em saber Assim A gente entender As invasões islâmicas E essa dinâmica É entender a história de Portugal E da Península Ibérica Né? Porque novamente Porque aqui o Dufina Quem vai fundar Portugal? Exatamente Exatamente Porque quando a gente sai Dos visigodos E que deve ter sido traumatizante Esse é o ponto As gerações inteiras Não é? Que devem ficar Não é? Esse é o ponto Existe um livro muito interessante Chamado do professor Christian Sarr Que fala sobre a influência De períodos de violência Que aconteceram aqui Na Península Ibérica Em relação ao imaginário Das pessoas ao longo de séculos Ou seja Não quer dizer Que a Península Ibérica Ao longo de 700 anos De dominação islâmica Foi violência 24 horas por dia Claro Porque em nenhum lugar é assim Lógico Todos os períodos Na verdade sempre houve Muito mais paz Do que guerra no mundo É isso E a mesma coisa aconteceu aqui Então quando a gente Por exemplo Eu costumo fazer um trocadilho A Península Ibérica Não era um paraíso Era um inferno Mas não que Era um inferno Pegando fogo Onde as pessoas estavam 24 horas por dia Sabe? Entrando na porrada Entrando na porrada com todo mundo Não era assim Só que os períodos Onde houve violência Foram traumatizantes Para todas as populações Que posteriormente Levaram à reconquista Da Península Ibérica Então por isso que No meu vídeo E de maneira geral Eu tento mostrar Essa interpretação acadêmica Que está se tornando Cada vez mais forte E evidente Através das crônicas Se a gente for nas crônicas Porque quando a gente Lê a história, Miguel O que a gente faz? Só existe uma alternativa Fontes escritas E aí a gente tem Fontes cristãs Ou europeias E fontes muçulmanas Então o que a gente faz? Pega as fontes cristãs Maravilha Elas dizem isso aqui Pega as fontes muçulmanas Elas dizem isso aqui A gente cruza Isso E o que acontece então? Se Se houver Uma disparidade muito grande A gente tem um problema Espera aí Essas fontes aqui Dizem X Essas outras fontes Dizem Y Temos um problemão Porque não tem Uma máquina do tempo Quem vai dizer O que é certo? Um terceiro? Não Esse está o ponto Então quando a gente Cruza as fontes Cristãs e muçulmanas De maneira geral A gente tem Uma interpolação De fatos Que ajudam a gente A compreender Como era a realidade Da época Então elas De maneira geral Não se contradizem Com algumas exceções De maneira geral Elas não se contradizem Isso é muito importante Para a gente entender Essa dinâmica Um nível de confiança Muito mais elevado Um nível de confiança Muito mais elevado Então vamos lá Primeira coisa de tudo Invasão Islâmica 711 Foi a definição Do que viria a ser Os 700 anos seguintes Através do norte da África O estreito de Gibraltar A invasão acontece Por Tarik Bin Yasi Que é um Um comandante Berbere E ele está amando Ali essencialmente De Musa Que é um Um governador Do Império Míada Ok Quando há essa invasão Que já estava acontecendo Antes Como eu te falei Antes da guerra civil Visigótica 710 709 Eles já faziam invasões Tudo indica Invasões de reconhecimento Para saber o que estava acontecendo Ali na Península Ibérica Então eles já sabiam Que acontecia Todos esses problemas lá Estava rolando aquela guerra civil Aquela treta entre nobres Então esse Tarik Bin Yasi Ele já começou a perceber Esse aqui é um território fértil Para o Islã Crescer Então ele invade em 711 Quando ele invade A conquista foi extremamente rápida Por isso Pela guerra civil Pela ruptura Que estava acontecendo Já entre A nobreza Que era importantíssima Para manter A estabilidade do reino E o professor Roger Collins Que eu te falei Ele diz o seguinte O exército visigótico Era um exército Despreparado Por quê? Eles já passavam De 200 anos Sem ter qualquer invasão Então eles estavam tranquilos Era um exército pequeno Um exército pouco desenvolvido Sabe? Ou seja, não estavam preparados Não estavam preparados Então porque assim Estava rolando Um período de paz muito grande Os francos Já não invadiam mais Os Pirineus Entendeu? É como por exemplo O pessoal dizer assim Ah, o exército da China O pessoal tem que perceber Que para ter um exército É preciso ter guerra Exatamente Por isso é que você vê Os Estados Unidos Sempre em guerra O objetivo dos Estados Unidos Muitas vezes é só Fazer a máquina funcionar Funcionar Porque se você põe Por exemplo Pessoas na guerra Que nunca foram à guerra Não há organização Não há nada Nada funciona Não é? É um povo Não experimentado Na guerra Exatamente Por exemplo Quando a Rússia invade Primeira vez a Ucrânia Não é? Aquilo foi Walking in the Park É verdade Os próximos sete, oito anos E eles estiveram a prepararem-se Para uma segunda invasão Isso aí Não é? E agora Você falou tudo E agora Depois do fim da guerra Mais ainda Exatamente Principalmente se entrar na OTAN Entrando na OTAN Então aí que é game over Aí que dificilmente Alguém tem a coragem De invadir de novo Então no caso Desta população Eles não estavam preparados Estavam Aquilo tinha sido Um sítio de paz Durante muito tempo Muito tempo No máximo O que havia Era esses pequenos Conflitos internos Entre a nobreza Então o exército muçulmano Invade Se aproveitando De todos esses E o exército muçulmano Já estava acostumado A ganhar muito Mais acostumado Exatamente Tanto que os árabes Já vieram conquistando Todo o norte da África Isso antes do século VII No final do século Antes do século VIII No finalzinho do século VII Então pronto Foi super rápido E um outro aspecto Importante é o seguinte Quando o exército De Tarik Bin Yase Ele invade em 711 Ele encontra Alguns nobres Que veem Nos muçulmanos Aliados Isso Da mesma forma Que você estava A falar Do pessoal Dos índios Que se aliaram Mesmo esquema Para eles Eles pensavam O que fazem os americanos Que é o que fazem Todas as populações Que você encontra Aliados Para lutar Consigo O inimigo do meu inimigo É meu amigo Exatamente Essa era a máxima Então quando eles veem Aquele povo ali Invadindo Alguns nobres Poxa Vocês ajudam a gente A gente ajuda Assim Pronto Fecharam acordos Ali E aí eles começam Então alguns nobres A se aproveitarem Dessa invasão Que a princípio Não era invasão Eles já faziam isso antes Mas vamos lá Vamos juntar aqui Se calhar até trocavam favores Trocavam favores Ou você depois vai ficar Com esta região Você vai ficar com isto Não sei o que mais Não havia separação Entre islã e cristão Naquela época No sentido religioso Exato Não havia animosidade Naquele momento era político Era político Pragmático Não havia animosidade Entre islã Que a gente vê Na época das cruzadas Não havia isso Islã era uma religião nova Tinha acabado de surgir Então os cristãos Estavam lá na Península Ibérica Só um povo aí Que tá crescendo Mas religiosamente Nem tinham noção Da dimensão Nada, nada Então é isso aí Pera aí Os cristãos se aliaram Aos muçulmanos Como é que pode isso? Isso, isso Não, mas não havia Para os cristãos da época Não, muçulmano era o que? Nada assim De religião Só que não havia internet É verdade Não havia internet Não havia YouTube, né? Então é isso Então, sabe Os muçulmanos invadem Se aproveitam dessa oportunidade aí E é avassalador Mas o professor Roger Collins Diz que nessa invasão Um aspecto foi fundamental Para essa avalanche muçulmana A morte da nobreza Que liderava Porque a nobreza morreu O rei Rodrigo Que foi o que tomou o poder Do Vitiza Que matou o Vitiza E acendeu ao trono Através daquela guerra civil Ele morre em batalha Ele vai ao encontro De Tarik Biniazi E ele morre nessa batalha Alguns dos seus Apoiadores Dos seus nobres apoiadores Fogem Ficam com medo E fogem E aí então O rei Rodrigo Estava praticamente sozinho A população De maneira geral Inerte Nos problemas Da nobreza Porque a verdade é A maior parte Da população camponesa Exato A guerra Era os nobres E o pessoal Tem ideia de exércitos gigantes Eram gigantes Ou eram coisas De cinquenta homens Sem homens Pequenos O Tarik Biniazi Por exemplo O exército que ele invadiu Não chegou a sete mil Pessoas E isso ainda era muito Sete mil É muita gente Nessa época era muito Era um exército já grande Isso Muito grande E curiosamente Claro Não muito grande Para todo o território Da Península Ibérica Vamos dizer assim Mas ainda era uma força Muito grande Depois Quando o Musa O governador Da África Muçulmano Do Império Amida Ele invade em 713 Para Vamos dizer assim Sacramentar A invasão muçulmana Porque primeiro Vai esse Tarik Biniazi E ele começa a conquista Depois que ele conquista Praticamente todo o território E vai o Musa Então com mais Sete mil homens Homens Ou dez Sete ou dez mil homens E consolida Pronto Agora Mas eles instalam-se 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 definitivamente Instalam-se definitivamente Ocupam o espaço dos nobres Total Basicamente é isso Praticamente Eles conquistam toda Não existe Imigração em massa De barbares Para Espanha Existe Não a princípio No princípio É só nobres Que instalam-se Ficam Como faziam os romanos Depois são vagas Vagas e mais vagas Quando o Império Amíada Se consolida Por volta de 713 Aquilo passa a ser território Aquilo passa a ser território A capital do Império Amíada Vira Córdoba Córdoba se torna a capital Do Império Amíada Então sim Naquele momento A partir da formação De 713 Há vagas e mais vagas De árabes E eles Estão ali vivendo Junto com os cristãos Mas eles vivem Há ideias De como é que eles Viviam junto com os cristãos Então Aí que está o ponto A partir de 713 Eu sei da religião Musulmana Não sei se eles na altura Usavam isso Mas quando li o Alcorão A ideia que eu fiquei Foi Você pode se converter Então Você pode pagar Um tributo Pois Ou você pode morrer Essas três coisas Certo E essa é a dinâmica Que rege essencialmente A invasão islâmica Então a partir de 713 O que acontece Com a instituição Sendo formada Primeiro Aí a gente entra Naquela história Assim do avanço Tecnológico e político E social Dos árabes Já no início Da invasão Mas na verdade Os visigodos Porque quem entra Primeiro são os berberes O Império Míadas Ele só se consolida Depois Décadas depois E aí com essa expansão Territorial É que começa a fluir Conhecimento Começa a fluir Sabe Tecnologia Que foi adquirido Por outros povos conquistados Por exemplo Santo Agostinho Vem daquela região O grande filósofo Ou seja Antes de chegar lá Os árabes Antes da religião árabe Quando eles têm acesso A ciência grega Porque o que faz A ciência árabe Nascer É a ciência grega Quando eles encontram Os pergaminhos E os escritos Árabes Gregos Eles começam a traduzir Aristóteles Sabe Então Eles se dedicam A aprender dos gregos E têm contato Com os indianos E aprendem O numeral indiano Que a gente diz Que são numerais árabes Algarismos árabes Mas são indianos Não são árabes É Não são árabes Os árabes Aprendem com os indianos E aí eles transmitem Para a Europa Então a gente só chama De algarismos árabes Por uma convenção Mas não foram os árabes Que inventaram Sabe Então é isso Toda essa rede de contatos É que faz o Império Omíada Ao longo das décadas Se tornar grande Mas ainda na invasão Quem permanece no poder Porque os berberes Não tinham Uma escola administrativa Excepcional Que fizesse fluir a máquina ali Continuava sendo Os nobres e visigodos Ah ok Ou seja Faziam uma espécie De como os romanos faziam Escolhiam governadores Até locais Que tinham mais capacidade Para administrar Baseado nas suas indicações Vamos chamar assim Só que Para isso acontecer Muita carnificina Já tinha acontecido A invasão árabe Foi extremamente violenta Mas violenta mesmo Tanto é que tem Uma crônica de 754 É chamada Crônicas de 754 Portanto uma crônica Contemporânea Né Porque se alguém ali De 10 anos de idade Escreveu a crônica Em 754 Por exemplo Foi contemporânea Aquela invasão Com 60 anos de idade Isso é muito cedo Muito cedo Então sabe Estava ali No calor Ouviu relatos De pessoas Que estavam ali Esses árabes Eles são chamados De o reino selvagem Pelas crônicas De 754 Então veja Que desde cedo Já na invasão Muçulmana Já havia Separação Entre cristãos Europeus E árabes Invasores Havia uma separação De De povos De povos E divisão De mundo Né Então não houve Essa integração Como a gente Ouve falar Que de repente Os árabes Trouxeram a integração Ok ok Mas isso para mim Está um bocado fora de questão Mas pode continuar Isso está fora para você? Não O que eu digo Está fora de questão É Eu nem estava a imaginar Que pudesse Sequer existir Uma integração E um convívio Tanto se fosse De um lado Como se fosse De outro Mas isso foi Mas isso foi Muito propagado Miguel Para você Isso é claro Mas para muita gente Tanto é Como eu te falei Existem muitos Artigos acadêmicos Desde o Américo Do século XIX Que foram perpetuando Só nos últimos 20 anos É que a academia Começou a fazer Esses estudos comparativos Isso 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 E a mostrar que não Ou seja Esse era o status quo Então Esse era o status quo Então sabe Essa violência Acontecia de maneira clara Então avançando Para ser mais simples Então ao longo De todos esses séculos De todos os séculos Principalmente até A queda do califado Amíada Decapitações em massa Sabe Ou seja Era como os romanos Se você fazia O que a gente quer Se não fizesse Isso aí Você podia Continuar sendo cristão Na verdade Os muçulmanos Nem queriam que você Se convertesse a fé dele Essencialmente Por quê? Você pagava impostos Mais caros Sendo cristão O imposto Era chamado de Gizia Então você Como cristão Era essencialmente Discriminar Por que é importante Esse relato? Porque a gente tem que Chegar na reconquista Ou seja Porque se fosse Realmente interessante Não tinha que Reconquista Exatamente Entendeu? Então por isso Que entender Essas dinâmicas É importante Se não tinha existido Uma assimilação Uma assimilação Que é o que acontece O que aconteceu Em muitas outras situações Isso aí Exatamente E não foi isso Que aconteceu Ou existe o genocídio Ou existe uma assimilação Ou existe uma reação Então a gente tem Relatos ao longo do século De Decapitações em massa Tem um dos relatos Que foram um dos mais sangrentos Então a gente já tem Essa crônica de 754 E esse autor da crônica Ele é anônimo Não tem o nome dele escrito Mas é uma crônica De fato Dos anos 754 Pelos estudos arqueológicos E aí o cronista diz o seguinte Se todos os membros Do meu corpo Pudessem falar Não teria capacidade De narrar O que houve Nesta invasão Através desse reino selvagem Então assim São relatos muito fortes Do que foi a invasão Destruição de igrejas Sabe? Foi um terror mesmo Que foi causado ali Aí após isso Houve um tal De um tratado De Orihuela Onde o Musa Esse governador Falou pros cristãos o seguinte Olha Se vocês respeitarem a gente Obedecerem a gente A gente não toca mais Nas igrejas Vocês vivem Direitinho aí Com a vida de vocês E tal Aí eu te pergunto Funcionou? Claro que não Tanto é que Ao longo de todos Esses séculos Rebeliões Não só de cristãos Quanto de próprios Muçulmanos mesmo Contra o governo central Dos califados Pra tentar Tipo assim Ter direitos iguais Os cristãos eram discriminados Não tinham os mesmos acessos Aí algumas pessoas pegam E de novo Vem a narrativa histórica E política Pegam alguns exemplos De judeus Um ou dois exemplos De judeus e cristãos Ao longo de todos Esses séculos Pra dizer Olha, tá vendo Esse bispo aqui Por exemplo Bispo Recemundo Que era um cristão Que teve Foi Elevado ao cargo De médico pessoal Ok Do médico Ou vice-rei Um dos dois Que era um alto médico Um alto cargo Do califa Olha, tá vendo Como os muçulmanos Eram integradores Até cristãos Poderiam Acender Ora A gente tá falando De um, dois Ou três exemplos De setecentos anos Pois Então você pegar Esses exemplos isolados Pra trazer pra realidade Não é o caso Exato Então essa é a problemática Que a gente tem que fazer Porque a maior parte Dos cristãos Ou se convertiam Pra deixar de pagar Os dizia Aliás A conversão Era por isso Boa parte Da conversão Na Península Ibérica Era pra escapar Desse imposto Porque eles pagavam Mais impostos Eram discriminados Não tinham acesso A tudo Que os muçulmanos tinham Então ou continuavam A margem da sociedade Ou se convertiam E aí eles podiam Escolher se converter Exato Mas havia gente Que continuava Na margem da sociedade Continuava Continuava Aproximadamente 30% da população Ainda continua A margem da sociedade E respondendo a tua pergunta Mas queriam Porque não podiam Se converter Porque não queriam Ou não queriam mesmo Porque não queriam mesmo Os que se converteram Porque só existem Duas alternativas aí Ou se converteram Porque Ou não se converteram Ou se converteram Por necessidade E é isso que Esses historiadores Mais relevantes falam A maior parte Dos cristãos Se converteram Se arabizaram Que é o nome Porque queriam Ter benefícios Queriam Se integrar A sociedade Ter uma vida melhor Ter uma vida melhor E não viver A margem da sociedade Como discriminados Então eles se converteram Aprenderam árabe Ao ponto de 70% da população Falar árabe Assumir nomes árabes Mas não era Uma questão Cultural Uma assimilação Cultural Proposital Por isso que não Criou raiz Explique isso outra vez É Isso é interessante Os cristãos Que se converteram Para o islamismo Eles só faziam Por conveniência Eles não faziam Porque eles queriam Mas você acha Que eles no fundo Digamos que Em casa Rezavam outro Deus Então os cristãos? Sim Sim Mas esse é o ponto Ou seja Você acha que eles Tinham que eram Muçulmanos Mas quando chegavam A casa Estavam a comemorar O natal Isso aí E faziam Sinal da cruz Para Jesus Cristo Lá Exato Você acha Há facos Assim Explicar Esse tipo De dinâmica Exatamente isso Isso Eu recomendo De novo O livro Do professor Richard Fletcher Esse é É um livro Inglês Fantástico Chamado Moorish Spain Espanha Mourisca Que ele conta Toda essa narrativa Centrada na dominação Islâmica Na Península Ibérica Então eles se convertiam Porque queriam Benefícios Queriam ter Oportunidades melhores Não porque Viam Na cultura árabe Uma cultura superior Ou mesmo porque Foram forçados Como a gente falou Os árabes queriam É que eles Eles tinham medo Da contaminação Na verdade Os árabes tinham medo Que trazer pessoas De fora Pudessem contaminar O islamismo Engraçado É Isso é assim Documentado Historicamente documentado Então pronto Eles se convertiam Por isso E quando Como existia Essa possibilidade Da conversão Os muçulmanos Aceitavam a conversão Eles não encorajavam Mas aceitavam E aí então Ou seja Eu por acaso Não sabia nada disto E é uma coisa Interessante Que é Você basicamente Está a dizer que Eu ponho-me No ponto de vista De Domínio Os árabes Dominar Controlar os sitos Ter mais riqueza Basicamente é assim Que funciona o mundo inteiro Seja árabe Seja cristão Toda a gente Quer o domínio Dentro da normalidade E a sua própria religião Diz e abre Esta possibilidade Tu seres cristão E se quiseres Podes pagar um tributo E essa cena do tributo Sempre me colocou Porquê que eles dizem Porque eu não vejo isso Noutras Religiões que eu conheça Engraçado Essa cena Essa discriminação Essa discriminação do tributo Mas agora A forma como você Elaborou raciocínio Segundo esse historiador Dá-me a entender Que esta vontade De eu ser Muçulmano Árabe Puro Não é? Que é uma coisa Que resiste A todas as pessoas Não é? Aquela cena De A sua gênese De onde é que vem Você diz Não é? Você ainda diz Que é português Sim, sim Claro Você sente-se português Claro É pelo sangue Não é? Pelo sanguinho Exatamente E você agora Ah não sei o que Você vai ser Muçulmano E você Sim, eu nem quero Que ele seja muçulmano Tanto é Que ele ainda me paga Impostos melhores Por não ser muçulmano Exatamente E isso começa a fazer Um bocado de sentido Na minha cabeça Que eu acho que Eu sou uma Tenho uma visão muito Utilitarista da sociedade Sim As pessoas Como você diz Convertem-se para ter Uma vida melhor Faz todo sentido Sim, sim É muito mais pragmático Do que a gente imagina E a sociedade no fim É muito pragmática Sem dúvida Muito pragmática E não é assim Tão metafísica Como as pessoas Ideológica Ideológica Não é? Por isso que quis contar Essa história para você Porque é muito importante Para entender Essa dinâmica social Muito interessante Ou seja Havia um benefício Em iluminar uma população Ela não ser convertida Não é? De forma a pagar Mais impostos Por isso que se calhar Isso é que dá a minha resposta A minha pergunta Que foi Como é que passado 500 anos Não existe uma assimilação Isso aí Não existe Porque não existe interesse Não existe interesse Exatamente isso Então veja como foi raso Porque sob esse interesse Eles iam conseguir Iam conseguir Por que 500 anos Você conseguia? Veja que o que aconteceu No Brasil Por exemplo Em 200 anos Já praticamente Toda a população brasileira Já falava português Indígenas falavam português Então 500 anos É muito tempo Exatamente Nós estamos a falar De umas 5 vezes 2 São umas 500 anos Portanto São 5 séculos 5 vezes 5 Dá 25 gerações 25 gerações É um fim do mundo Muita coisa É muito fácil De converter toda a gente Eles eram mais preconceituosos Nesse aspecto De receber o outro Na sua religião Porque tinham medo Dessa contaminação Que o outro poderia fazer Exato É como se você também Desvaloriza o seu vizinho Isso aí Eu não quero esta pessoa Na minha religião Vai ali rezar E tem os mesmos direitos Que eu Ou seja Perceba o raciocínio É Esse é o raciocínio Então ao longo do tempo É isso Os cristãos foram Os que não se convertiam Porque olha A gente está falando De 70% Da Península Ibérica Convertida Assumindo nomes Árabes Assumindo nomes Deixaram de ter nomes cristãos Para assumirem nomes árabes Mas há uma parte Dessa porcentagem Que era só interesse Isso aí Mas sem sombra de dúvidas A maior parte De acordo com as crônicas Indicam isso Indicam interesse Para fugir Dessa discriminação Que eles sofriam Não tinham casas Tão boas quanto os árabes Não tinham direito A territórios Tão boas quanto os árabes Não tinham direito A construir suas igrejas Então sabe Era uma vida A margem da sociedade mesmo Então era muito discriminatória E isso já causava Ressentimento Naturalmente Já causava muito ressentimento Então aí a gente Já consegue entender Que a dinâmica Não era tão integradora assim O professor Stanley Payne Aí já é um outro historiador Que é um dos mais Um dos maiores especialistas Também na história da Espanha No livro A história da Espanha Uma história única Um livro magnífico também Ele diz O que os árabes faziam era Permitir com que os cristãos Sobrevivessem Pronto Vocês ficam lá E a gente está aqui Sabe Criando o nosso mundo Árabe Mas Os cristãos Sabiam do direito De se converter E se convertiam Bom E aí então Eles viravam O que eles chamavam De muladis Ou seja Que se convertiam Continuavam Continuavam sendo europeus Óbvio Mas se tornavam muçulmanos Então nunca eram árabes E mesmo esses conversos Esses convertidos Para o islã Enquanto cristãos Enquanto europeus Nunca tinham os mesmos direitos De árabes Então você vê como a camada Era estratificada Isso só acontecia Nos europeus Por exemplo Todo este império Digamos E os berberes E os berberes Os berberes também Também não eram Eram considerados Também eram considerados A parte Eu em Marroco Sinto isso um bocado ainda É Olha aí Tá vendo O pessoal lê isso É berberes É berberes Não é árabe né Não sinto que Dizem que são Uma coisa ao lado A parte É perfeito Então talvez venha Desde essa época Realmente Sim Então Tanto é que Ao longo dos séculos Miguel Não só berberes Quanto Os moçárabes Europeus Nascidos aqui E os muladis Europeus Convertidos Para o islã Eles viviam Se aliando Para se revoltar Contra os árabes Que era Do califado Omíada O principal califado Que vinha lá De Damasco Que eram a raça pura Vamos colocar assim As pessoas superiores Aos outros Mas por exemplo Síria Damascos Eram superiores E depois você entrava Para o Egito Eles ainda eram superiores Sim O Egito ainda fazia Muito parte Ali do Tudo junto Tudo conectado Agora os berberes Especificamente Eles estavam muito Afastados Tem uma Uma historiadora Espanhola Que é a Maribel Fiero Que ela escreveu Um artigo fantástico Também chamado Decapitações De cristãos E muçulmanos Na península ibérica Ao longo desses séculos E aí ela faz Um apanhado de relatos Sobre como Os cristãos Eles foram Decapitados Ao longo dos séculos Para servir de exemplo Porque eles se revoltavam Eles não queriam Se submeter Mesmo aqueles Que se convertiam Que eram Chamados de Muladis Que eram muçulmanos Eles próprios Lideravam rebeliões Porque eram muito Discriminados E não eram tratados De maneira igual E aí os califas Como por exemplo Al-Hakam 2 Al-Hakam 3 Esses califas Que eram mais poderosos Do califadomia Eles decapitavam As centenas De soldados De pessoas Para dar o exemplo Para dar o exemplo Olha tem até um relato Não faziam os romanos Para quando havia Assim uma Rebellionzinha E tudo Tudo baixo Mas a decapitação Árabe Ela era indiscriminada Porque por exemplo Acontecia a decapitação No reino visigótico Também Também acontecia No império romano Acontecia Com os celtas Acontecia Mas nunca era Uma coisa Generalizada Eram eventos Sabe Isolados E poucas ocasiões No caso dos árabes Essa Maribel Fiero Nesse artigo específico Ela remonta As crônicas Mas seria como então Seria Era assim algo Indiscriminado Num país inteiro Você ia à procura De cabeças? No país inteiro Tanto que tem um relato Olha que interessante Esse relato De um Escravo Que se tornou Um comandante Que foi suprimir Uma rebelião em Toledo Toledo sempre foi A pedra no sapato De todos os califados árabes Sempre foi Porque era a capital Do reino visigótico Assim como a Ucrânia Sempre foi Uma pedra no sapato Da União Soviética E agora Tá sendo a Rússia Sempre foi Um baixão de resistência E aí por volta Do século Metade do século X Houve uma rebelião Ali em Toledo E aí Depois de Algumas semanas De cerco A população de Toledo Fugiu Tentou fugir Escapar Os árabes Que estavam cercando Liderados por esse Comandante Chamado Mussara Ayub Ayub Perdão Mussara Ayub Ele vai atrás Dos toledanos Que estão fugindo Ele com seu exército E ele mata Milhares de pessoas ali E centenas Dessas pessoas São decapitadas Ou vivas Perderam a cabeça Vivas Ou os cadáveres Que foram mortos Depois foram decapitados E aí O Al-Hakam II Que é esse califa Do califado Omida Com a sede em Córdoba Ele exige que centenas Dessas cabeças Sejam transportadas A Córdoba E esse Comandante Ayub Ele fica tão Estarrecido Com a visão Que ele tem Das centenas De cabeças Acumuladas Em pilha Que ele morre De terror Depois A crônica árabe Fala isso Fica tipo Uma espécie De litro Ele entrou Não, ele entrou Segundo essa Crônica Muçulmana Ele entrou Em um estresse Pós-traumático Tão grande Que ele morreu Alguns dias depois Ele próprio Não se sabe Como ele morreu Mas a crônica Relata que ele ficou Tão aterrorizado Com aquela visão Ele próprio Um muçulmano Que acabou Morrendo de estresse Pós-traumático Ou se suicidou Não se sabe Exatamente o que aconteceu Mas ele Ele não teria Suportado aquela visão Então isso Ao longo dos séculos Ao longo dos séculos A gente tem Exemplos barbares Muito grandes aqui E ao mesmo tempo A gente tem também Alianças acontecendo Entre cristãos Mas isso acontecia Só em Espanha Ou aqui em Portugal também? Quando a gente fala Espanha A gente fala Em todo lado Em todo lado É Só que a gente tem Muito mais exemplos Aconteceu por exemplo Na Extremadura Esse Em Portugal aqui Essa professora Maribel Fierro Chegava aqui em cima Ao norte Aqui no norte Nós não temos Tanta influência Não tem Não tem Tanto que pouquíssima Influência árabe Tem até o porto Por exemplo O porto sempre foi independente Né Essencialmente Quando a gente fala Quando a gente fala Que dominou a península Ibérica inteira Não significa que foi 100% do território Pois Porque havia ali Uma cidade Outra cidade ali Que estavam ali Num sítio E não valia a pena Perder recursos Não havia nada Que se precisasse Até quem queria ir para o porto Não é O que é que havia O que é que tem em porto Ou seja Se fosse Lisboa Só tem mar Mas você sabe o que eu quero dizer Ou seja Sim Na visão deles Aquilo é o fim do mundo É Não tinha talvez Um objetivo estratégico É Não tem Alguma razão Tinha Ou não tinha razão nenhuma Simplesmente passaram Despercebidos E por ali ficou Não houve GPS É Pra ser os pinpoints Ali né Então foi Sabe Então na região da Extremadura A gente tem um relato também De decapitações acontecendo Mas como a região Da Espanha muito maior Isso E Toledo Era a capital do império visigótico Então acabava Sabe A gente tendo mais relatos ali Naquele entorno Então Por que que essa Essa dinâmica é importante né Pra a gente entender Que na visão Dos cristãos E dos Mesmo dos europeus Convertidos O árabe Ele sempre foi O opressor Sempre foi O Sabe O dominador Que precisava ser Combatido Isso Né Então por isso Essa assimilação Nunca foi real Ela sempre foi Uma assimiladão Assimilação Primeiro Porque os muçulmanos Não estavam nem aí Eles queriam mesmo Que eles continuassem Sendo cristãos Pra receber esses impostos E segundo Que mesmo os conversos Não tinham os mesmos direitos Mas agora só pra não perder aqui Um raciocínio Eu gostaria de fazer uma pergunta Que é Quando se dá Conquista Tipo Os árabes Que estavam aqui Fugiram Os árabes Que estavam aqui Foram assimilados Os árabes Que estão aqui Percebe Porque depois houve Uma verdadeira assimilação Sim Percebe o que eu quero dizer A diferença Sim Ou seja Como é que você Passar de cinco anos Cinco séculos Há tão pouca influência genética Né É Onde é que está Não está São cinco séculos Não está É esse o ponto Assimilação genética Olha Eu estava vendo uma pesquisa Ou seja Nós não temos nada A ver com os marroquinos Nada Nada É isso aí Como é que é possível Esse é o ponto É justamente essa separação Que houve cultural Essa separação Que houve Mas repara Mas esta separação Para não haver Esta ligação genética Que seja relevante Não é Como por exemplo No Brasil Você já sente Uma mistura dela Muito grande É verdade E passou pouco tempo Ou seja Nós ali Cinco séculos E De Domínio Você acha Que os nobres Árabes Nem queriam dar As suas filhas E os seus filhos A misturarem-se Porque consideravam Os outros Sem dúvida A lei na verdade Não permitia A lei árabe Não permitia Um homem Poderia Casar com uma mulher Mas uma mulher Não podia casar Com um homem cristão Por exemplo Ou um europeu Sabe então Mas se fosse muçulmano Já poderia? Se fosse muçulmano Sim Mesmo europeu? Europeu Repete Europeu muçulmano Porque você disse Que havia Estes três casos Havia uma distinção Pronto Vamos lá Para a gente entender Um muçulmano homem Poderia casar Com uma mulher Europeia Sem problema nenhum Isso não havia Um impedimento Ok Contanto que ela Se convertesse E seguisse Todos os ditames Das leis islâmicas Agora Uma mulher Uma mulher muçulmana Não poderia casar Com um homem Cristão Isso de acordo Com a lei Uma mulher Então você já tem Uma distinção aí E Além disso A inter-relação Acontecia Essencialmente Entre árabes E berberes Então meio que Os europeus Sempre ficaram A margem Mesmo nesses aspectos Vamos dizer assim De casamentos Quando haviam casamentos Eram casamentos Mais arranjados Para fins políticos Isso Algum nobre Cristão Que tinha alguma coisa A oferecer Ou Interesse Ou interesse Então A inter-relação Entre etnias Mas de forma geral A sociedade Não se misturava Não se misturava E quando houve A reconquista Então essa dinâmica Que era uma coisa Que também acontecia Por exemplo Judeus cristãos Não é? Ou seja Havia uma separação A religião Separava muito As pessoas Separava muito Da mesma forma Aconteceu com os árabes Por isso que se você Fizer um teste genético Hoje Você vai ter Uma porcentagem mínima Da África Ou norte da África Principalmente Mesmo com tantos séculos Assim de Curioso Muito curioso E o mesmo aconteceu Com a reconquista Quando os cristãos Depois de toda essa dinâmica Isso Quer dizer Imagina A reconquista E depois Como é que o processo Desenrola neste caso Fuga Essencialmente Os muçulmanos Fogem Eles primeiro São expulsos Porque Portugal Conquista primeiro O seu território Do que a Espanha Por volta de metade Do século XIII Portugal já consegue Conquistar O seu território inteiro Isso Até o Teu Algarve 200 anos Aproximadamente Enquanto a Espanha Levou Essencialmente 400 anos As guerras demoravam antes Demoravam Porque era muito maior Embora a Espanha Tivesse muito mais reinos Tinha Leão Castela Tinha Navarro Mas era um processo De vida Um estilo de vida É Vamos conquistando Mais uma parte E depois daqui a uma geração Conquistamos outra Isso aí Portugal tinha Era quando as oportunidades Surgiam Não seria? Exatamente Ou seja Quando tinha energia suficiente Para conseguir desenvolver Um exército Suficientemente forte Para conseguir avançar Sem dúvida Sem dúvida E alguns eram mais Zelosos no processo De reconquista Do que outros Exato Outros que ele Ah não vale a pena É O Dom Afonso Henriques Por exemplo Não Ele queria Ele era o conquistador Então ele queria Reconquistar logo Tanto que ele foi Do Porto até Lisboa Ainda na sua vida Ele conquistou metade De Portugal Só o cara Em 1143 Ele conseguia Eles tinham exércitos grandes Ou eram mais pequenos? Pequenos Pequenos Qualquer pequeno Assim Pois é Quando a gente fala pequenos Depende do momento Isso Porque o exército Reino no princípio Pequeno Porque a gente Tá falando do condado De Portugal Nós estamos o que? É 200 300 pessoas 300 pessoas Eram batalhas Eram uns caramussas Isso aí também Sabe? Exato E é isso aí Eu consigo reunir 300 pessoas Não é? Então você consegue Reconquistar Portugal Tiago Vamos começar um reino Não é? Vamos na exato Eu posso ser o vice-reino então? Bora Então é isso Pequenas pessoas Se você juntar proses aqui Se você der umas boas armas Para eles A galera faz uma bagunça A revolução russa Aconteceu assim Meia dúzia de gente Tomou o Palácio Vermelho Ponto final Nunca é o povo inteiro Nunca Isso é história História ideológica Como por exemplo Aquela ideia da revolução francesa Que foi o povo inteiro Que entrou pelo palácio Exato Que tomou a Bastilha Que nada Foi meia dúzia de burocratas E abriram aquilo Até os deixaram entrar O povo fica inerte Né Miguel? Na maior parte Na maior parte das vezes Sem dúvida O povo não tem O povo não mata E morre por uma ideologia O fato é isso O povo quer resolver a sua vida Exatamente Não mata a vida Ele tem Você tem sua família Você quer defender a sua família Isso Eu tenho minha família Eu quero e eu Eu não vou morrer por uma ideologia estúpida Isso É por isso que revoluções hoje Isso é fetiche de comunista E de socialista revolucionário Revoluções onde a massa Vai pras ruas E pega em armas E aos milhares Isso acontece Em guerra civil Que aí não tem jeito Aí o colapso é generalizado Aí existem dois lados Aí ou você mata ou morre Ou foge Isso Né Mas agora enquanto uma revolução Pra você tomar Sabe Um governo Isso Isso não faz sentido Hoje com um sistema tão desenvolvido Democrata Não existe Seria uma estupidez das grandes Tanto que as revoluções só acontecem No pós-guerra Já parou pra pensar nisso? Revolução francesa Aconteceu No pós-guerra Exato 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 Dentro da própria França Com a Inglaterra Revolução russa Primeira guerra mundial Quando as instituições estão enfraquecidas O fascismo Só surge como? Depois da segunda guerra mundial Depois da segunda guerra mundial Na verdade Depois da primeira guerra mundial Sim Depois da primeira guerra mundial Isso E aí cresce em poder E termina depois da segunda guerra mundial Exato Então veja que é só em momentos de crise E de instituições enfrangalhos Então que Não é É por isso Essa evidência E aliás As duas guerras mundiais Evidência maior De como o marxismo Ele é fraco Ele é falho Porque o povo mata O trabalhador aqui E as duas guerras mundiais provaram isso O trabalhador tá mais disposto A matar o outro trabalhador Da outra nação Do que matar O seu chefe Exato Do que matar o seu O burguês Ou seja lá quem seja Exato Então sabe É a maior resposta De como o marxismo realmente Enquanto uma revolução mundial Onde o trabalhador Vai surgir Não existe isso Por quê? Eles sabem Que lá na frente Quem vai assumir um burocrata Que vai querer os interesses dele A história A experiência histórica Mostra isso Objetivamente Objetivamente Então só pra fazer Esse paralelo né Então da mesma forma Esses exércitos São pequenos ainda Agora depois Quando a reconquista Começa a ficar mais séria Aí entra Lisboa na parada Quando Dom Afonso Henriques Começa a descer Porque Porto a gente fala Da batalha de Ouriques O que que foi a batalha de Ouriques? 1139 Ou 1129 Agora me falhou a memória Enfim Ou 1129 Ou 1139 A gente tem uma batalha Um pouco antes Que foi pela Contra a própria mãe dele Dom Afonso Henriques Contra a mãe dele Dona Tereza de Leão Que alguns discordam Dizem que não foi com a mãe e tal Mas além das crônicas históricas Apontam pra isso Então eles conseguem Independência De Portugal aí Aí Portugal Já como um rei Um condado independente Ele começa a avançar Pra sul E aí eles encontram Então em Ouriques Um exército muçulmano 1139 E aí acontece A batalha de Ouriques Onde segundo as crônicas E aí é uma crônica Posterior também É uma crônica tardia Mas a gente tem A confirmação disso Através por exemplo Que em 1170 O Dom Afonso Henriques Consegue a aprovação Do papa Pra se tornar O rei de Portugal Então sabe A gente conecta a fonte E vê que não Faz sentido realmente Então a crônica de São Teotônio É que fala sobre essa batalha A gente não sabe Onde foi Ourique A gente não sabe Se foi na Extremadura Se foi na divisa com a Espanha A gente não sabe nada disso A gente só sabe Que foi mais abaixo do porto Isso Mas foi uma vitória decisiva Onde nobres Dizem que foram Cinco reis Mouros Mas não faz sentido Ser cinco reis Tudo indica Que cinco reis Mouros haveria aqui Se havia um califa Né Principal Mas há qualquer ligação Com os cinco reis Na bandeira portuguesa É São as cinco chagas de Cristo Não é? É Mas também dizem que são os cinco reis Ou seja, é um mito Não sei se é verdade Ah sim, sim Perfeito Porque o mito vem de lá O mito vem de aí Sim, porque são cinco quinas Que são as cinco quinas de Cristo As chagas de Cristo E ao mesmo tempo Os cinco reis Mouros Representando os castelos Dos cinco pentágonos defensivos É isso aí Pelo povo Como rei De Portugal Que na época Era Portuscali Desde a época Do Império Romano Aquela região Era chamada de Portuscali E aí então Ele surge como rei Dom Afonso Henrique O primeiro rei de Portugal Tanto pelo povo Quanto posteriormente Pelo Papa Reconhecendo Portuscali O que dizer É Existem algumas interpretações Porque como era em latim Ou Porto do Galo Uma dessas interpretações É Que de certa forma Havia um galos ali E acabou sendo Assimilado A imagem dos galos Portanto Portus Calos Ou então Cais do Porto Cais do Porto Então existem essas duas Mas surgiu ali Na região do povo Eu também Ali num sítio Não sei se tem lógica Não sei se é verdade Mas Pessoas diziam que era O Porto do Cálice Do Santo Graal Ah Portuogral 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 É difícil ser diferente Isso Não sim Essa é uma das Eu já ouvi essa história Mas eu acho que essa história É muito mais mitológica Com os templários E religiosa Ela é muito menos factual Exatamente Porque os templários Tiveram participação fundamental Na batalha de Ulrich Exato Porque eles tiveram presentes Isso começa Os templários O que é que eles vieram fazer aqui? Os templários Porque o Dom Henrique Era Um mestre da ordem dos templários Os templários Sim Porque a mãe dele Dona Tereza Foi a primeira donatária De um castelo templário Para os templários Aqui em Portugal O castelo de Soury Que fica um pouco mais Aqui ao norte E aí até hoje Existe aquele castelo Porque assim Quando os templários Nascem em 1119 Eles tem a aprovação De Bernardo de Claraval Eles vão para a Terra Santa Eles tem a aprovação Do patriarca Balduino II Aí o que eles fazem? Agora eles precisam De apoio Então Hugh de Payan Que é o primeiro Grão-mestre Junto com seu parceiro O Bernard de Saint-Nomé Ele começa a viajar Pela Europa Primeiro França Curiosamente Depois de França Portugal É o segundo país Que doa Uma fortaleza Que era O castelo de Soury Os templários Já com o interesse De ter apoio dos templários Para conquistar A gente não tem Essa informação, Miguel O que a gente tem é Os templários Ganharam muita fama Como serem guerreiros de Deus Ok Como serem guerreiros Abnegados Em prol dos interesses De Deus Da cristandade Isso Então assim Por que que Dona Tereza de Leão Deu esse castelo Se ela tinha Segundo esse interesse Gente de fé Gente de fé Era a mesma série? Não, total Pelo menos no início Depois a gente não Assim As coisas vão mudando Vão mudando, né Mas no início De fato Qual era a intenção Dos templários Proteger os peregrinos Que eram assassinados Aos montes A caminho de Israel Saindo da Europa Então eles se oferecem Pra guardarem esses peregrinos Pra fazerem escoltas Isso E por isso Tipo Caramba Isso foi uma coisa Impressionante na Europa Como assim? Uma ordem Que fazem Votos de pobreza? Que tem um cinete Lá O seu cinete Era dois dos cavaleiros E um cavalo E querem só proteger E vivem uma vida De pobreza E abnegação Fazem voto de pobreza Antes de entrar na ordem Isso revolucionou A arte da guerra Enquanto Porque naquela época O que que era um cavaleiro medieval? Era um nobre Nobre E mercenário Mercenário Ou seja, recebia dinheiro Para lutar Isso aí Então estes aqui Lutam de graça O cavaleiro Enquanto uma instituição Miguel Ele só surge Enquanto nobreza Depois dos templários Ou seja, misturou-se essa cena Da unha Do serviço Do serviço Isso aí Antes dos templários A ideia de cavaleiro Não dizia muita coisa Geralmente era negativa A ideia de ser cavaleiro Era um templário Que vem Um mercenário Que vinha a cavalo Que vendia o seu serviço A cavalo E ponto final Embora o termo cavaleiro Ele é um pouco problemático também Porque Para nós Em língua portuguesa Ele lembra cavalo Mas em inglês Ah, não é É knight Por exemplo Ah, exato Não tem nada a ver E embora E aí a gente vai para o francês Agora acho que é um problema Das línguas latinas Isso É o chevalier Que é cavaleiro Pois Mas eu acho que O valor que se dava ao cavalo A gente também não tem evidência Do porquê que surgiu Esse termo chevalier Se calhar mais tarde Começaram a Pronto, usavam o cavalo E se calhar faziam essa ligação Mas se calhar Começa por ser só o mercenário O mercenário Esse é o ponto, né Então era negativo Era mercenário Pessoa que queria dinheiro E vendia os seus serviços E eram opressores Matavam pessoas inocentes E tal Isso na época dos anglo-saxões Até Então depois dos templários Eles se tornam uma Algo nobre Ou seja, os templários Era uma pessoa que lutava de graça Que era pobre Era só pra defender Só pra defender Isso era uma inovação Uma inovação e tanto Porque os templários Eles foram a primeira ordem militar Da história Uma ordem criada Não governamental Porque os templários Eles não estavam Ligados a um governo Eles só eram subordinados Ao papa Ok, ok, ok O papa é que era O governante dos templários Isso Então tipo Aquela instituição Ela existia em todos os países Ok Em Portugal Espanha França Inglaterra Né Então E isso começa a crescer A fama deles E aí eles ganham Castelos Pela Europa inteira Ok Ou seja, as pessoas Ofreciam Porque Não é Como as pessoas gostam Quando você recebe Alguma coisa de graça Você depois também quer Então Eles se calhar Estavam a ajudar Os peregrinos E as pessoas diziam Vamos dar um castelo Para vocês Exatamente Porque um castelo Costava dinheiro Costava dinheiro E não era pouco Não é Tinha que ser Uma coisa coletiva Tinha que ser Uma população inteira Que se reunia Para oferecer um castelo E era obviamente Do ponto de vista geopolítico Era um ponto e tanto Para qualquer reino Ter uma base templária Porque Eram excelentes guerreiros Era elite Medieval da época Não iam fugir Não iam Eles iam lutar Tanto é que lutaram De fato na batalha de Aurique Exatamente Aqui junto com o Dom Afonso Henrique Então por isso que O Porto Mas Afonso Henrique Afonso Henrique Não era templário já Não então Seu pai é que era Não Dom Henrique Não Dom Henrique Já tinha morrido Quando Dona Tereza Sucedeu ao trono E os templários Porque o Dom Henrique Morreu antes de 1119 Eu não lembro quando exatamente E os templários Eles chegam em Portugal Por volta de 1129 Bem próximo A batalha de Aurique E como o Dom Afonso Henrique Era um nobre Um herdeiro Do condado Ele automaticamente Já foi Investido como cavaleiro Templário Porque havia Um castelo De propriedade Do condado portugalense Na mão dos templários Então precisava haver Uma ligação Entre os templários E a nobreza dali Por isso o Dom Afonso Henrique Foi nomeado templário Mas ele não era Não, mas ele não fazia Parte da ordem Era tipo um título honorário Pronto Exatamente isso Um título Ele era o mestre O mestre, ou seja O responsável pela ordem Porque a ordem Era como se fossem monges 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 guerreiros Eles tinham que ter A vida monástica Enquanto cavaleiros Agora Como você falou O templário Ao longo do tempo Principalmente por questões Políticas Muitos se tornavam Templários Mas por questões Sabe Políticas Geopolíticas mesmo Reis Nobres Era um título De honra Era uma coisa Isso E de ligar aquele condado Aos templários Então você tem Uma figura chave ali Templária Ou seja Ele é vinculado A nossa ordem Embora não seja um monge Até porque Dentro dos próprios templários Existiam vários Vários rankings Havia os templários Havia os sargentos Havia mulheres templários Não como guerreiras Mas como administradoras Elas administravam Algumas Casas Que se chamavam Então Era algo bem amplo mesmo Então Quando Dom Afonso Henriques Conquista Oric Com a ajuda dos templários Ele começa a ganhar Muito mais influência E os templários Estão assim Ligados A fundação de Portugal Não é à toa Que quando os templários São suprimidos Em 1307 Eles vão para Portugal E Portugal é a única nação Da Europa Que dá cobertura aos templários Exato Que foi no Do rei Dom Diniz Dom Diniz Isso aí Exatamente Que mudaram-lhes o nome Só para fazer de conta Que as coisas continuavam Perfeito Porque depois O Papa achou que os templários Ficaram muito ricos Não foi? Muito ricos Por causa deste sistema De travel De travel De cheque Cheque de travel check Isso aí Pegava um cheque aqui em Portugal Sacava Uma coisa incrível O termo cheque É mais para simplificar Mas obviamente Eles não usavam Mas eles tinham que saber A informação A informação tinha que passar Ao outro lado Alguém tinha que ir mais rápido Eles administravam Grandes fortunas Eles emprestaram Fortunas enormes Para o rei Felipe IV Da França Felipe o Belo E naquela época Miguel A gente já está falando Do século XIV A igreja já tinha perdido Muito da sua influência A igreja já não era Mais o que era No século X XI XII XII Então a igreja Já estava muito mais subordinada Aos grandes monarcas Principalmente França Exato França sempre foi Muito controladora Nesse sentido Então o rei Clemente O papa Clemente V Estava na mão Do francês Ele foi nomeado Pela influência De Filipe V Filipe IV E é daí que vem O conflito Por causa dele De ver O monarca devia Muito dinheiro Aos templários Exatamente Exatamente E estava de treta Já com a Inglaterra Desde tempos imemoriais Precisando de financiamento Então o que ele faz Inteligentemente Cria talvez a primeira Fake news europeia Medieval Que disseram que eles eram Tipo satânicos E essas coisas Que adoravam Baphomete Beijavam seus irmãos No umbigo Então todas essas Fake news Espalharam pelo povo E o povo Enfim Acabou acreditando Nessa ideia O papa nunca acreditou nisso Tanto é que os templários Só confirmavam Essas acusações Sobre tortura Quando terminavam a tortura Eles negavam tudo Exato Ou seja Se você é torturado Você diz qualquer coisa Diz qualquer coisa Ou quer que para Exatamente Então foi isso Então Todas essas acusações Já são mais Do que comprovadas Que foram fake news mesmo Não tem nenhum Indício arqueológico Ou crônica Nada Que comprova isso E olhar para uma instituição Desse tamanho E pensar que seria Toda a gente assim Seria também um bocado absurdo É verdade É um bocado ridículo Exatamente Então veio Dom Afonso Henrique Conquistando Conquistou Lisboa Aí respondendo a tua pergunta Sobre exércitos grandes Isso Já o cerco de Lisboa Foi um cerco colossal 1147 Isso Que fez parte Da segunda cruzada Foi o único sucesso Da segunda cruzada A segunda cruzada Foi um fiasco Cararam Saladino lá Com o exército Cruzado Fragmentado Atacaram Os venezianos De Genoveses Atacaram Constantinopla Foi uma bagunça Tudo desestruturado E só aqui Na Península Ibérica Que houve o sucesso Da reconquista de Lisboa E aí foram 20 mil Soldados Aproximadamente 7 mil portugueses Isso era muito Para essa época também 7 mil portugueses Com a ajuda de mais Aproximadamente 7 8 mil Cruzados Entre ingleses Flamengos Que estavam indo Para a Terra Santa Exato Eles iam Pelo mar Pelo mar Sempre pela costa Pela costa Só pela costa E foram por isso Que chegaram a lhe dar Uma ajuda Isso Aí eles chegaram Em Lisboa Dizem Algumas crônicas Dizem que O Bernardo de Claraval Que era o segundo Cara mais importante Da igreja Depois do Papa Teria trocado Uma correspondência Com o Dom Afonso Henriques E prometido enviar Esse exército Essa é uma teoria A segunda A teoria é que Simplesmente Os cruzados Pararam no porto Para reabastecer Dom Afonso Henriques Teria encontrado com eles E a partir daquele momento Olha, vamos Me ajudem a conquistar Lisboa E aí depois da gente conquistar A gente distribui terras Para vocês ali de Lisboa E esses já não chegaram aí para Para a Terra Santa Não Ficaram ali mesmo Exato Mas 20 mil pessoas Ainda é muita gente Então É aí que está Aí que a guerra Foi se tornando maior Aí que a fama De Dom Afonso Henriques Foi se tornando maior Porque para você Coletar exércitos Principalmente numerosos Você tem que ser Alguém respeitado E para mantê-los Como é que é? Para mantê-los também Terrível É preciso de muitos recursos Muitos recursos A gente está falando De Idade Média Onde a logística Era terrível Cavalo Carroças Comida Comida Tanto é que Antes da Batalha De Aljubarrota Que é uma outra batalha Que a gente pode falar Mais à frente O exército castelhano Tentou invadir por Lisboa E levantaram um cerco Ali em Lisboa Durante alguns meses Os lisboetas resistiram Dom João I resistiu E só foi levantado o cerco Por causa da peste Que começou a se proliferar Proliferar pelo acampamento Por causa das condições Serem terríveis E aí assim Milhares de soldados morreram Fugiram Voltaram Então mesmo um cerco Para quem está do lado de fora De um castelo Era uma coisa terrível Então era Muito ruim Muito ruim Então sabe Foi um grande exército Que conseguiu reconquistar Lisboa Com Lisboa reconquistado Pronto Ladeira abaixo Pois Já não havia estrutura Já não havia estrutura A maior cidade A cidade mais importante O rito tédio Desmotivante Desmotivante Então por isso que Portugal Foi o primeiro a reconquistar Então essas dinâmicas Mas então estes Havia muçulmanos aí Sim Os muçulmanos estavam em Lisboa Na verdade Desculpa Diz Onde era o castelo de São Jorge Isso Ali era um castelo Mouro Ok Porque na verdade Isso é curioso na história De todos os reinos portugueses Onde já haviam estruturas De fortificações Os povos que vieram depois Foram construindo em cima Isso, isso Então um castelo É como a cidade de Jerusalém Parece que tem dez pisos Exatamente Constrói-se na destruição dos outros Dos outros Então ali já tinha Uma fortificação romana Que depois foi construída Uma visigótica em cima Que depois foi construída Uma árabe Que depois foi construída A cristã Que é o que a gente vê hoje No castelo de São Jorge Essa estrutura final Isso Ela é essencialmente cristã Então é isso Ali havia Ali havia vinte mil Ali havia vinte mil Mouros combatentes Fora cerca de cem mil Habitantes ali O que era muito pra época É muita gente O que aconteceu A essas pessoas todas? Todas foram Debandaram Todas fugiram Ou morreram A gente não tem números A gente não sabe Quantas morreram Dos dois lados Mas por que não se fez Uma assimilação do tipo Por que a reação é tão agressiva? Pois é Aí que tá Lembra que a gente fez Aquele resumo Do que foram as invasões ibéricas A partir da reconquista Porque Veja Miguel A gente falou das crônicas De 754 Foi a primeira crônica Contemporânea Da invasão árabe Por isso que ela é tão importante Pra gente entender essa dinâmica Nos séculos seguintes Outras crônicas foram surgindo Confirmando que a crônica Do século 8 já falava Aí a gente teve A crônica profética Que foi uma crônica De metade do século 9 Ou de 150 Nessa crônica Os cronistas Começam a fazer Uma comparação De tão Da animosidade Que existia Entre cristãos e mouros ali Eles começam a fazer Uma relação Entre as profecias De Ezequiel Que são profecias Apocalípticas Do fim Dos tempos E tal Esses cronistas Eles começam a fazer Essa simulação No futuro Quando os árabes Foram expulsos Da nossa terra E pela vontade de Deus Eles forem Expurgados Do nosso território Haverá paz Quando isso acontecer Todos nós teremos O livramento Então sabe Ao longo do tempo Essa separação Entre cristãos e muçulmanos Árabes e europeus Começou a ficar Cada vez mais evidente Por isso Por isso Sabe Tudo começou Pela invasão Moura A invasão Moura Que começou Com esse antagonismo Inicial Entre cristãos E que durou até A época das cruzadas Até o século XVI Por exemplo Com os portugueses Mas então você diz Que na sua opinião A invasão Moura Cria toda esta Dictomia que existe Entre os cristãos E os muçulmanos Não há dúvida Quanto a isso Assim como A invasão Dos persas Na Grécia Antiga É que causou Racha Entre Oriente E Ocidente Porque os gregos Estavam quietos lá Quem invadiu Foram os persas Pela Ásia Menor Vieram lambendo tudo Aí invadiram a Grécia Houve as batalhas Lendárias gregas E aí depois O que Alexandre fez? Foi rumo aos persas Então todo o ressentimento Toda a mágoa Todo o ódio Principalmente Das nobrezas Isso As nobrezas O clero A igreja Sempre ficou muito ressentida E o povo Vendo Aqueles massacres Porque veja bem Quando a gente Imagine que a gente More lá Hoje aconteceu um massacre 700 cabeças cortadas Enviadas pra Córdoba Porque a gente Tentou se revoltar Porque não estava satisfeito Com aquele governo Nós temos filhos Essa memória Está nos nossos filhos Que vai passar Para os filhos deles Isso Vai se criando o áudio É como existe Nestas zonas de conflito Como por exemplo Na Palestina O ressentimento Aquilo mantém-se 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 Então era isso Existia períodos de paz Óbvio Exato O que você diz é Quando há Reconquista A reação Dos próprios cristãos Europeus É tal ordem agressiva Em resposta Em resposta Que Os muçulmanos Ou são exterminados Ou morrem Isso aí Não há diplomacia Não há diplomacia É mesmo radical Não É assim Obviamente Também cristãos Se olharam com muçulmanos Quando a gente fala Que não há diplomacia No sentido de que Muçulmanos Não tinham direitos Claros Abertos Em qualquer reino cristão Eles viviam também Em paz Tem até um livro Bem interessante Que é Os muçulmanos Viveram aqui Depois da reconquista Depois da reconquista Muitos continuaram Vivendo aqui Ao longo da reconquista Mas depois Da conquista final De Granada Em 1492 Com Dona Isabel E Fernando Eles são expulsos mesmo Eles são expulsos mesmo Não há Mais mouros aqui Eles vamos dizer Tomam a medida Mais radical Ou seja do tipo Se você é muçulmano Você tem que sair Você tem que sair daqui Mesmo assim radical Mesmo assim Por que é que acha Que é essa reação Assim tão agressiva Por isso Pelo antagonismo Que passou-se a criar Ao longo dos séculos Então ficou uma divisão Tanto de um lado Como do outro Cultural Religiosa Étnica Que foi criado Pelos próprios muçulmanos Por essas legislações Que foram influenciando A visão dos cristãos Em relação aos muçulmanos Que aqui viviam Que como eu falei Embora houvessem Grandes períodos de paz E eles viviam lá Cada um no seu lugar E não tinham guerras Mas quando havia Períodos de violência Eles eram Sabe Eles ficavam Marcavam E é por isso então Que ao longo De todos os séculos E depois Então há uma reação Cristal Que origina Depois do outro lado O mesmo fenómeno De ódio Isso aí Quem vive pela espada Vai morrer pela espada Vai morrer pela espada Exato O ciclo de ódio Começa aí Começa nas invasões 711 Porque até então Cristãos e muçulmanos Nunca tinham tido conflito Você acha que hoje Ainda existe esse ciclo de ódio? Entre cristãos e muçulmanos? Sem dúvida Sem dúvida existe Sem dúvida existe E do outro lado também? E do outro lado também Não Não há dúvida disso Mas eu digo que Principalmente pelo lado muçulmano Eu acho que Aí a gente tem A virada da chave Enquanto que Ou seja O dominante O dominado Sente-se sempre Digamos É normal Acaba por ser Um processo normal Sente-se muito mais Legitimado Exato Eu percebo O que eu quero dizer Isso aí Para O diário E para E essas dinâmicas Elas foram se alterando Ao longo do século Então primeiro começou Com a invasão árabe Que depois se transformou Na reconquista cristã Extremamente violenta também Se calhar a reconquista Era Havia muito mais ódio Da parte Dos cristãos Sim, sim Os cristãos estavam Como eu costumo dizer No meu canal Os cristãos estavam Com a cara quente Era mesmo para comentar Era mesmo para Ir para a porrada Assim Não tinha diálogo Por isso que A intolerância Por isso que Veja Aí depois a gente fala Sobre o fascismo E o comunismo Por que que O fascismo surge Com tanta violência Como uma resposta Ao massacre comunista A guerra civil comunista Sabe A expansão comunista Que estava acontecendo Então Vários autores Dos mais renomados O Stanley Payne O Robert Paxton É tudo a ação-reação A ação-reação Mas eu olho para a sociedade Dessa forma Tudo é uma causalidade Miguel As coisas acontecem Por causa do que aconteceu antes Extremismos geram extremismos Não tem jeito Então os cristãos Foram extremistas Foram violentos Mas ao mesmo tempo Eles também Durante a reconquista Muitos Muitos Muitas Assim Comunidades inteiras De muçulmanos Continuaram vivendo Isso Ou seja Não é A tudo Não é A tudo Foi violento Mas assim como A gente A gente vê No Na reconquista cristã Uma emulação Meio que Do que aconteceu Com as invasões árabes Os cristãos Responderam Meio que Da que os árabes fizeram Quando eles chegaram aqui Então havia cristãos Vivendo em paz aqui Durante os períodos Sim Da mesma forma Mas calhar Também seriam tratados De uma forma Inferior Inferior Eram discriminados Ponto final É isso aí Então houve essa emulação Inevitável Eu às vezes Quase que me custa Perceber Tipo A dificuldade que existe Nas sociedades Se integrarem E quando tem Ideias diferentes Ou seja Como é que eu ia dizer Às vezes parece-me Uma paz podre É É uma paz forçada Ressentida Não sei porquê Mas é Eu vou por exemplo Para o Israel Eu sinto muito Paz podre O pessoal pensa Que aquilo está sempre À porrada Aquilo não está sempre À porrada Aquilo vive-se Perfeitamente normal ali E os conflitos São em zonas marcadas Vamos discutir Naquele sítio Naquela hora É Exatamente Tipo assim E resolve ali E vamos ali Mandar umas pedras E tal E a coisa acontece Mas o que eu estou a dizer É Em muitas localizações Do mundo E eu sinto São melting pots Isso sim São zonas Que têm várias religiões E eu falo com as pessoas Falo de um lado Falo do outro E o que eu vejo é tudo Isto qualquer dia Vai estar lá O mundo está em uma linha Tena Sinto esta tensão Tanto dos sítios regionais Como até uma visão macro Do mundo Sim Como por exemplo Hoje esta reação Que nós temos Da cultura woke E não sei o que mais Eu já sei o que isto vai originar Isto vai originar Uma reação de tal ordem Tão violenta Muito brutal E o outro lado É muito forte Percebe o que eu quero dizer? Sim Sem dúvida E eu tenho Até um pequeno receio Que aqui na Europa Nós possamos caminhar Porque a Europa é sempre um bocado Conservadorismo europeu É o melting pot Mas o conservadorismo europeu É muito autoritário Isso é verdade Ao contrário do conservadorismo americano Sim Um bocado diferente Sim Eu tenho medo que a reação Seja tal ordem agressiva Que ficamos com sistemas Mais autoritários Olha você veja que O sistema político na Europa Está começando a virar A social democracia Está enfraquecendo cada vez mais A gente está vendo Outros governos Surgindo Por quê? Porque Novamente Resposta A Isso Extremismos Exatamente Ou seja O pessoal chega-se muito Para um lado E depois tem que haver Necessariamente uma resposta Lembra de Hitler Hitler surgiu a poder Com um golpe Não, não Surgiu com eleições Ele surgiu do povo Apoiado pelo povo O que não aconteceu Na União Soviética União Soviética Autoritarismo puro Tomaram o poder O povo inerte Exato Pronto Ficaram no poder E foram mantendo Ganhando cada vez mais Protagonismo Principalmente Nas esferas militares Criaram as suas políticas De repressão Mas no caso de Hitler Foi assim Então sabe Enquanto não houver Um equilíbrio Do respeito Entre as partes O diálogo E o problema Miguel É que as pessoas Pregam isso Ainda Há pessoas que pregam A revolta Sabe A tomada do poder Exato Que é uma coisa absurda Aqui Atenção Portugal É um bocadinho mais É diferente Em relação ao Brasil É Que bom Aqui está mais leve O diálogo está maior Aqui eu acho que está mais evoluído É o que eu acho Eu vejo muito conteúdo brasileiro De ambos os lados E eu só digo uma coisa Tiago Eu acho que você Tolera isto Mas Eu quando olho Por muitas situações No Brasil Digo Fogo Ainda bem que estou em Portugal Claro que agora Não estou em Portugal Mas digo Dizia Ou seja A confusão no seu país É muito pior É Mas você sabe isso Por causa da polarização Por causa da polarização Mas você ainda tem Vocês têm muito mais gente Que tem uma visão Completamente absurda Do mundo O que eu quero dizer é Você diz em relação A esses extremistas Que estão no YouTube Que defendem de culpa E coisas assim Que é uma coisa que Aqui não tem isso? Eu aqui Acho que o pessoal Até tem um bocado de vergonha Entendi Ainda tem vergonha de aparecer Mas esses aí A gente brinca A gente brinca lá no Brasil O Miguel Que são revolucionários De apartamento Ou revolucionários De subscribe Entendeu? Eles fazem revoluções Na Twitch Fazem revoluções No YouTube Vocês são um país Nós no Twitter Temos para 15 pessoas Tipo o Brasil É uma dimensão Completamente diferente Mesmo a nível cultural A nível Ou seja O Brasil é um monstro Em termos de tamanho Não é um bom sentido Música Sim Culturalmente falando É um caldeirão mesmo Não podemos competir Não é? Não há recursos E dimensão suficiente Para nós competirmos Com um país como o vosso Tanto é que Existe 10 vezes mais Influência do Brasil No Portugal Claro Em termos culturais Que do Portugal no Brasil Sem dúvida Não existe massa crítica Aqui Claro É um bocado normal Tanto é que Qualquer português percebe Qualquer brasileiro A 100% E os brasileiros Não percebem os portugueses A 100% Sim, isso é verdade Isso é verdade É E você não consegue dizer Uma expressão Que eu não compreenda Ou seja Ou seja Por causa desta cultura Desta influência Da cultura A gente A gente Meio que o brasileiro O Brasil Pela produção Pelo tamanho Acabou Vindo com muita força Para Portugal Assim Ali a gente tem Youtube hoje Sim E mesmo antes Telenovelas Música Isso aí Muito Muita influência Mas então Em relação a essas Essas questões extremistas Não há o que se preocupar Não Miguel Não há Não há Não há porque assim A gente está falando Novamente Porque a gente tem que olhar Para o aspecto histórico A história nos ensina Muita coisa E a história Que nos tranquiliza Ok Veja Houve um risco Muito maior Com essa tomada Do Essa invasão Que houve no início De janeiro Ao Ao atentado democrático Vamos dizer assim Em Portugal Né Pelos bolsonaristas Do que Com qualquer Revolucionário Da Twitch Né Por quê? Porque essas pessoas Foram lá Elas foram lá Eu acho uma coisa Absolutamente incrível Não é absurdo Mas eu tenho que me explicar Que eu não percebo Não compreendi nada O que aconteceu ali Como é que aconteceu Nos Estados Unidos E depois acontece no Brasil Como é que Como é que é possível isto Vamos lá Mas repara Mas a questão é assim Mas o que é que o pessoal Quer dizer Quando o pessoal diz Vai tomar o poder Vai tomar um poder como? Embadir um edifício Exatamente É uma coisa que Ou seja Nós estamos a brincar Ou seja Você tem que explicar para mim O que é que as pessoas Querem dizer Porque eu não percebo Eu não percebo Eu percebo que é mau Embadir um edifício daqueles Eu não tenho dúvidas Nenhumas Eu percebo que é uma coisa Dar chutes nas coisas Quebrar janelas Quebrar janelas Mas também percebo Que aquelas pessoas Estavam ali Ficam emocionadas Ficam quentes Toda a gente faz isto De qualquer lado Uma euforia Uma euforia Isto acontece Isto acontece De qualquer lado Agora Que não havia risco Da democracia Isso é uma coisa absurda A mesma coisa nos Estados Unidos Isso aí Ou seja Nós estamos Ou seja Faz algum sentido? Então Primeira coisa Brasil ele traz Ele é os Estados Unidos emulado Tudo que acontece nos Estados Unidos O Brasil emula A cultura woke O que acontece no Brasil Tem muita coisa disso Nos Estados Unidos Na verdade eu acho que na Europa também A cultura woke Eu acho que nasce na Inglaterra E espalha para o resto Eu diria assim Os Estados Unidos A Inglaterra Há uma certa ligação É verdade Agora Nós não podemos dizer Ou seja O nível de ligação Que eu vejo Entre o Brasil E os Estados Unidos Muito maior Muito maior Inqualificável Sim Nós a nossa cultura woke Aqui está no início É Vocês não sentem Muito É uma brincadeira Ah entendi Não tem nada Nada que se compara a vocês Lá é hardcore Vocês já estão Lá é trash Rouba no ar É uma coisa incrível Eu divirto-me a ver as coisas do Brasil Porque é Para um país Que temos que perceber Que o Brasil Não é um país super desenvolvido Não Não é Obviamente Ou seja É uma potência econômica É uma potência Há 100 anos Que é uma potência Mas não consegue traduzir isso Em números Favoráveis Não consegue traduzir Não consegue evoluir Com a potência É um país incrível Lindo Você conhece 10 vezes melhor do que eu Eu já passei muito tempo no Brasil E é de ir lá muitas mais vezes Se puder Comida boa Gente boa De tudo Mas Para quem conhece o mundo Nós chegámos lá Aquilo é um bocadinho Terceiro mundo Mundista Tem que perceber Ou seja Portugal é um bocadinho melhor A diferença não é também gigante Apesar de haver uma diferença significativa Como você sabe Mas Não se pode comparar aquilo à América Não se pode comparar aquilo à Inglaterra Não se pode comparar aquilo Não é Não mesmo Pronto Mas O que acontece lá É problemas Mesmo Continentais Exatamente Ou seja Esta cena do Oco Vocês deviam estar preocupados É com outras coisas Sim Exatamente Vocês deviam estar preocupados É como é que vocês dão formação À vossa população Como eliminam Acabam com o crime Isso aí Ou seja Agora se perde tempo com Ou seja Estamos a brincar É É um bocado o que eu sinto Com besteirinhas Isso é coisas Filme da Barbie Exatamente Isso é para quem está Para quem tem problemas Se ganha 4 mil dólares Ou 5 mil Isso é lá para cima Quem está na Dinamarca Na Suécia Noruega Agora Vocês deviam estar preocupados Com outras coisas Na minha opinião Não mas você está completamente certo É porque A impressão que dá É que há poucos problemas Para se preocupar E se preocupar com besteiras Mas isso é um fato Mas o que acontece É isso Miguel Os Estados Unidos O Brasil absorve O que os Estados Unidos faz Tanto que o que aconteceu Em janeiro Foi uma emulação Do que aconteceu Nos Estados Unidos Agora É o que você falou O que se passa Na cabeça dessas pessoas É uma espécie de culto Acabou se formando Um culto religioso Sim É uma religião Onde houve um messias mesmo Que iria salvar o Brasil Ou qualquer coisa do tipo Então Não faz o menor sentido O que você está a falar Na questão de As pessoas acreditarem mesmo Que o Bolsonaro É uma espécie de devidade Que vai salvar Isso Que iria salvar o Brasil Isso acontece de ambos lados Em todos os lados Ou seja No lado Também Também São duas faces Da mesma moeda De repente Vem o guerreiro Da justiça social Mas está bipolarizado Total Total Tanto que as eleições Levaram para os dois lados Por que a gente Destaca isso Do ponto de vista histórico Sabe uma coisa Que tem Desculpa só interromper É que Eu nunca vi Nenhum Uma coisa estranha Que eu acho Em Portugal Que eu ainda estou Para perceber Nos Estados Unidos Você tem esta bipolarização Certo? Ou seja De um lado Trump De outro lado Biden Democratas republicanos 50-50 É 50-50 Isto ganha-se por Uma coisa Margens pequenas Lá no Brasil É a mesma coisa Bolsonaro Aquilo foi uma margem pequena Pequena Foram 3% Se eu não me engano Nós temos que falar Há milhões e milhões E milhões de pessoas Que votaram um lado E há milhões e milhões E milhões de pessoas Que votaram um no outro Aqui em Portugal A nossa visão Sabe qual é? Na comunicação social Que Tanto o Bolsonaro Como o Trump São coisas horríveis Ah é? É E eu pergunto Pessoal Vocês não estão a ver Que eles tenham Tipo 50% dos votos Não se encontra ninguém Para defender esta gente Sim Entendi De repente É como se eles Tivessem brotado do nada Não tivessem o apoio Da população O Trump Há esteve 80 milhões de votos É muita gente Não Percebe o que eu quero dizer Ou seja O pessoal pensa Que são 80 milhões De ignorantes Isso aí O pessoal não tem noção Do mundo É mas o ponto é esse Miguel De novo a gente Vai para o paralelo histórico Isso Como é que você liga isto Com o paralelo histórico Quando a gente liga Para o paralelo histórico A gente vai Para os extremos Porque Quando a gente sai De um Brasil De décadas de corrupção Por esses governos Décadas Desde o início Dos anos 2000 Até 2016 2017 2018 Isso nós também temos aqui Obrigado Sim Pois é Eu acho que infelizmente É um problema Dos países latinos E quando eu digo latinos É que fala São os herdeiros Do latim Itália também Aqui em Portugal Faz parte Do sistema Infelizmente Todo lugar Mas uns são mais Agressivos do que outros Então Aí De repente A gente tem Essas Décadas de corrupção Aí de repente Vem um governo Onde diz Que vai acabar Com essa corrupção E o cara Vira uma divindade Essencialmente Vira um culto Cria-se uma Uma vertente política Praticamente E isso tem Precedente histórico Isso tem Como a gente Conversou há pouco A gente vê Num período Pós-guerra Sabe A ascensão De regimes Exato Comunistas E fascistas De ambos os lados De ambos os lados Extremismo De ambos os lados A diferença A questão é Quando se tornam Autoritários Isso Aí que está o ponto Mesmo Se você pegar Trump Se você pegar Bolsonaro Você consegue ver Características Nesses governantes Que por exemplo Lembram autoritarismo Só que Eles estão sozinhos Numa instituição Que é saudável Isso Isso Porque a democracia Brasileira é saudável A democracia E o 8 de janeiro Provou isso Essas invasões Provaram isso Não, mas eu sei Quando vi por exemplo O Trump a ser eleito E o Bolsonaro Eu não tenho dúvidas E quando se vê Lula A ser eleito Ou Biden a ser eleito O pessoal não pensa Que o mundo vai mudar Exatamente Não sejam tudo lindos Isto aqui é muita Isto aqui é preciso Que as pessoas Queiram que mudem Exatamente Toda a gente Porque isto Tem muita resistência Agora O que nós vemos Acontecer Noutros regimes Como por exemplo Na Venezuela Como por exemplo Ou seja As coisas podem ficar azedas Sem dúvida Quando a população Quer que fique azeda Isso aí Isso aí Quando o governo percebe Que tem um apoio maciço Da população Aí ele toma as atitudes dele E a população fica inerte Exatamente Ele só deixa fluir E depois vai fluir E aquilo vai ficando Cada vez pior É isso Por isso é que eu gosto Do conflito Eu acho que esta bipolarização No mínimo É um conflito Sim Faz com que a balança Esteja sempre ali Indo e voltando Exatamente Agora repara Mesmo do ponto de vista Até você teve este evento No dia 6 de 8 de janeiro 8 de janeiro Foi quase o mesmo dia É Até isso Eles quase que acertavam No dia da América E então Você tem este fenómeno Este fenómeno É capaz por muita gente A pensar do outro lado Sem dúvida Sabe o que eu fizer Quer dizer Ok Isto aqui Tem que ser à vontade Mas não pode ser à vontade Não é? Sim, sim E o mesmo se sente Nos Estados Unidos Os lados têm que respeitar Uns aos outros Exatamente Tem que haver o diálogo Tem que haver o diálogo Agora Mesmo que tenha Esses exemplos De extremismo Acontecendo De um ou de outro lado A gente vê que as instituições Democráticas Continuam firmes Sim, sim O Brasil é um país Muito mais forte Assim, democraticamente De proteger os direitos Assim como os Estados Unidos Então por isso Que eu não me preocupo Miguel Que quando tem Essa galerinha Pequena Tentando fazer barulho Sabe Falando mais alto Do que outros No final das contas O povo Responde isso O próprio povo Responde isso Mas você não acha que Uma coisa que eu estou preocupado Em relação ao futuro Não sei quem que dizia Acho que era Não sei se era Winston Churchill Muitas vezes dizem Que o Winston Churchill Diz muitas coisas É verdade Mas era uma frase Que dizia Que quando um povo Descobre que pode votar Num governo Para receber coisas A democracia acaba E eu questiono-me Se o mundo Onde nós vivemos agora Que nós vivemos De taxas baixas De juros Durante muito tempo Muita Como é que se diz Fartura Muita coisa boa O mundo a desenvolver Muito rapidamente Economicamente De direitos Há melhor época Sem dúvida É o momento De sempre da humanidade Isto aqui é factual Isto não há dúvidas Nenhuma Em todo o mundo Ou seja Nunca houve tantos Poucos pobres Como Como hoje Nunca tanto acesso A alimentação Como hoje Nunca tanto acesso A educação Nunca Uma coisa absolutamente Incrível Que a humanidade Está a fazer É verdade Mas As pessoas começam a ficar Em momentos bons Trazem um certo facilitismo E um certo acomodo As pessoas ficam mais acomodadas Você não tem receio Que Por exemplo As pessoas acostumarem-se A receber coisas de Assim Como por exemplo Os governos Que endividam-se E produzem Na minha opinião Produzem inflação Através de distribuição De coisas No Brasil Até foi um Brasil O Brasil foi muito moderado E muito É verdade O Brasil conseguiu É um país normalmente Que tem inflação Sim E pelo menos Isso tem que dizer lá O pessoal do Bolsonaro Que eles fizeram aquilo Como deve dizer Começaram logo a subir As taxas de ouro Logo a controlar Aquilo direitinho E Para manter a saúde Econômica Foi um bom trabalho Foi dos primeiros Sem dúvida Você não acha Que isso pode Olhe para outros países Onde isto aconteceu Com populações Menos formadas Como por exemplo Na Venezuela Cuba mesmo Cuba Mas já vem atrás Já está destruída Isso já nem é Exemplo É verdade Depende Já não há nada Para destruir É diferente Depende A culpa é do Embargo americano É Mas por exemplo Se você for O embargo americano É só o dos americanos Porque os outros países Todos podem fazer Negócios com ele Estão liberados Para fazer Exatamente E na verdade Se a culpa é do Embargo americano O capitalismo americano Tem que alimentar O socialismo de Cuba Que não tem lógica nenhuma Mas eu acho que Cuba Não é discussão É verdade Não, não Para pessoas sãs da cabeça Não Eu se vejo alguém A minha defender O sistema de Cuba A minha frente Eu não falo com a pessoa Porque eu não consigo Levar a sério Não consigo Exatamente O meu nível cognitivo Não é suficientemente Para aceitar Não consigo Sabe o que eu quero dizer? Dificuldade Perfeitamente Há cenas que você Não deve falar É verdade Você não deve perder energia Como só se for Para produzir conteúdo É, exatamente Eu acho que nesse caso Vale a pena Vale a pena Porque é divertido Você ganha os seus Centenas de milhares De visualizações Agora Se alguém banhar A minha veia E dizer Eu defendo o comunismo Ok, vai defender para a lei Eu não me chatei aqui a cabeça Porque nem perco energia E a maior parte da população Miguel É só você ver O que são esses partidos comunistas Em qualquer parte do planeta Pois É sempre isso aqui Pequenininho Mas a questão é Mas o que vimos a acontecer Por exemplo Na Venezuela Você não acha Que pode Acontecer uma coisa dessas Nestes países mais desenvolvidos? Sempre existe o risco, né? Ah, porque assim A má administração E aí novamente A gente pega Cuba Como exemplo Do que aconteceu realmente, né? A má administração E o esbanjamento De serviços sociais Fez com que Cuba Quebrasse Não há dúvidas disso Então sim Todo esse aparato estatal De controle E de incentivo Para a população Não produzir E simplesmente receber Vai quebrar países sim É por isso que Essa dinâmica De, sabe De renovação Você disse agora É muito importante Não produzir e receber Exato Mas é exatamente isso Que aconteceu com Cuba Exatamente isso Que aconteceu com Venezuela Cuba Só pra você ter uma ideia Cuba Depois da revolução O Fidel E os seus Comparsas Eles Distribuíram Para toda a população cubana Cigarros Subsidiados Gratuitos Então toda a população cubana Tinha subsídio Para ter acesso A cigarro Seja você fumante Ou não Isso ao longo De cinco décadas Bebês recém-nascidos Tinham direito Sabe a que? Café Bebês recém-nascidos Acabou de nascer Uma criança Já tinha uma cota De café Pra elas Ou seja A distribuição dos recursos Pelas pessoas De forma arbitrária Exa Arbitrária Sabe Um esculhambo Como a gente diz no Brasil Um esculhambo econômico E isso foi ao longo Das décadas E curioso Que o próprio Raul Sucessor de Fidel Irmãozinho de Fidel No sexto congresso Do partido de Cuba Que aconteceu em 2007 2007? 2011? 2007 Enfim 2007 ou 2011 Acho que foi 2011 Abril de 2011 Ele mesmo disse isso Olha só A gente precisa parar com isso E logo Isso eu vi isso Esse sistema Esse sistema Esse gasto Mas mesmo o Fidel Diz em algumas entrevistas Que eles fizeram mal Não deviam ter feito aquilo Isso aí Eles desprezaram Mas eles depois dizem Socialismo é morte Não é? É É ideologia Mas aí que tá Eles precisam De certa forma Justificar O que eles fizeram No passado Eles não podem simplesmente Matar o tal Do socialismo Embora O que é o socialismo? O socialismo é Aquela estrutura estatal Poderosa Gerando recursos E bens De maneira Igualitária Para a população Dentro dos seus próprios meios Através do Estado Isso Mas o Estado Não produz essa riqueza O Estado Não produziu Muito pelo contrário Cuba sempre foi dependente Do mercado externo E da União Soviética A União Soviética Quando a União Soviética Caiu Cuba caiu Cuba caiu E foi a Coreia do Norte também E da mesma forma O Norte morreu muita gente Quando caiu a União Soviética Então sabe A saúde É isso que As pessoas já entenderam Miguel Em relação Pelo menos as pessoas Mais esclarecidas Eu acho que o problema Foi a quantidade De muita imigração Entrar em Cuba Ao mesmo tempo Não deu para aguentar Ah sim é verdade Muita gente querendo ir para Cuba Muita gente procurando Aqueles barcos todos Realmente assim Não é fácil Eu acho que é demais Aliás Eu estou pensando O que você acha De a gente fazer um podcast Em Cuba Eu acho que é uma boa ideia Tem internet lá Acho que é de 356k 356k Em algumas áreas da ilha Nós estamos aqui a brincar Nós temos muito respeito Pela população cubana Claro E na verdade Eles clamam por mudança Nos Estados Unidos Muitos cubanos Os cubanos odeiam Nos Estados Unidos Sabe o que é odiar? Aqueles todos que fugiram de lá Odeiam o sistema cubano Sabe o que é que eu falo? Eita Cuba Soldados O que é que eles dizem? Soldados Mas ficam chateados comigo Sim E eu Cuba Nunca mais Está vendo? Já viu o que é sendo O seu país a dizer E eu Cuba Nunca mais ponho lá Os meus pés Está vendo? É assim É com uma agressividade É Eu até Calma Não foi a minha intenção Não foi a minha intenção Eu pensei que Sofre-se muito Muita coisa E a população No fim Quem sofre é a população É E eles não conseguem Fazer mais Porque existe um controle geral Do governo Mas por exemplo Há coisas armíticas Que por exemplo O pessoal pensa Que o sistema de saúde Lá é bom Sem dúvida Eu estava fazendo uma pesquisa Esses dias É estranho Eles nem medicamentos têm Aí sabe qual é o ponto? Cuba existe escassez de médicos Aí sabe o que os revolucionários de apartamento falam? Quando Cuba tem escassez Tem pouco médico Você diz que tem pouco médico Mas agora atualmente aqui em Portugal Eles estão a contratar médicos cubanos Para vir para aqui Então E sabes o que é que o pessoal está a dizer? Aham O pessoal aqui de um partido Iniciativa Liberal Está a dizer que isso aí é escravatura Olha aí Está vendo? Porque o sistema parece que é A utilização dos médicos Eles vêm para aqui Ganham um ordenado mais baixo E depois parece que o resto do dinheiro Vai para o regime E isso aí Eles têm que mandar uma taxa E um dos problemas Vamos dizer assim De Cuba É o seguinte Miguel Existe uma tal Da internacionalização Da medicina de Cuba Tipo assim Cuba produz tantos médicos Que manda médico para fora Essa é a justificativa revolucionária De apartamento Mas a questão é Eu não percebo Como é que eles fazem médicos? Então Eles têm as faculdades deles Sim Mas isso todo mundo tem Produzem os médicos Mas se eles estão a produzir para fora É porque não estão todos eles lá Exato Mas o ponto é esse Eles estão se exilando Os médicos se exilam Exato Eles têm acesso A faculdade de medicina Os médicos são produzidos Mas eles não podem ficar lá Porque se eles ficam lá Eles não conseguem sustentar Uma miséria Então o que é que eles fazem? Se exilam E isso está Em todos os maiores jornais Do Brasil inclusive Oferecendo Pois compensa Se eu fosse médico Nunca vou fazer exatamente o mesmo Mas por quê? Porque existe um governo falido Que não teve Nenhuma responsabilidade Com o sistema econômico E o próprio Fidel Como a gente falou Admite isso em entrevistas O problema foi a ideologia Mais uma vez E eu não gosto disso Eu gosto de pragmatismo Sem dúvida E para mim pode ser Comunismo, socialismo O que você quiser Claro Tenha que funcionar Você sabe Você falou tudo agora Você sabe que o Deng Xiaoping Da China Foi um dos principais Viradores da chave Do socialismo Raiz Para o capitalismo Para a economia de mercado Ele disse Olha, não interessa Se o gato é preto ou branco Contanto que pegue o rato É isso mesmo E essa é a filosofia Da China hoje O Partido Comunista Precisa ainda vender Mas a ideologia Está a entrar outra vez Está a entrar outra vez Sim, mas o mercado Não muda, né Miguel? O mercado pode mudar Você acha que pode? Pode, porque O que eu quero dizer é A ideologia tem o poder De destruir tudo Ah sim, sem dúvida E pelo que eu lei E pelo que eu investigo Investigo muito a China Ou seja, este novo presidente Já, digamos Que eliminou tudo O que estava à sua volta Que poderia ser contra Aquela ideologia, a filosofia Que ele tem E a partir daí Você imagina-se liderar Um país Onde ninguém lhe diz a verdade Toda a gente lhe diz O que você quer ouvir É isso aí É o que os passos Você não tem acesso à realidade Deixa de ter acesso à realidade O povo fica completamente Doutrinado E aí as narrativas se criam A gente tem a narrativa Do ocidente A gente tem a narrativa Do, sabe É um embargo americano Então você tem essas narrativas Sendo inculcadas Na mente das pessoas Mas a China ainda Mas é muita comunicação social Que é usada como Eu sinto muito isso Ou seja Eu não consigo ouvir A televisão portuguesa Porque da mesma forma Como não há Jornalistas Não é jornalistas Não há historiadores Que não sejam bias Porque é impossível Sim, é verdade Da mesma forma É impossível ser jornalista Sem ser bias Porque você teria que sair Do seu próprio corpo Você não conseguia dizer nada Sem dúvida E aqui em Portugal E suponho que no Brasil Também seja igual Pelo menos pelo que eu vejo E acaba por ser Acho que acaba por ser Um bocado comum Em todo o mundo Ou seja A comunicação social Está muito Digamos A representatividade De diferentes visões Não é muito grande É verdade Sim, sem dúvida É muito mais Propenso a um lado Do que ao outro No Brasil é a mesma coisa Acho que acontece Em todo o mundo As áreas sociais Principalmente São áreas que tendem Muito mais Para o lado progressista Porque quando a universidade Parece que foi um bocado Lá o pessoal Acho que era um italiano Que tinha uma filosofia Que era o marxismo Entrar pelas universidades E pela cultura Eu acho que acabou Por funcionar Isso aí E a gente tem isso Muito nas ciências humanas Nas ciências humanas Ciências humanas e sociais Eu era o único capitalista No meu curso de filosofia Está vendo? E era engraçado Porque eu tinha discussões lá Discussões Não eram discussões Discussões concretas Claro Mas o pessoal Pronto, comigo não discutiam Porque Pronto, em termos factuais Não tinham Não tem como Não tem como Então o pessoal Dizia Não é? A única alternativa Que não queria falar Sobre o assunto A única Pois é, tinha que mudar De assunto, né? Exato A única alternativa Que havia Para se tentar Defender o socialismo Porque o que a gente tem? Vietnã? Tem o que? Laos? Tem Cuba? O que a gente tem De qualquer sucesso Da revolução socialista? Ou seja, eu não vejo Neste momento Os países todos Que eu visitei Socialismo Você tem Na Coreia do Norte Sim Coreia do Norte Mas o que Que nós temos Dados verificáveis Da Coreia do Norte? Que é o pior sítio Do mundo para viver Pois é Eu tenho esse dado verificável Maravilha Eu estive lá Você esteve lá Foi o único sítio Onde eu tinha medo De dormir de noite Olha só Era uma coisa Absolutamente incrível Não dá para Explicar o que é Que é a Coreia do Norte Mas parece que você está Num Você está Num planeta diferente Você está Numa Twilight Zone E engraçado É que essa galera Que defende o socialismo Da Coreia do Norte Nunca pisou lá Ah, mas é incrível E não tem informações Você consegue imaginar Chegar a um país E não ver Uma única pessoa Assim como você Toda a gente Tem metade do seu tamanho Em termos de gordura Você é uma pessoa Fit Você não é gordo Agora imagina Mais ou menos Já fui melhor Não, o que eu estou a dizer Sabe o que eu quero dizer É uma pessoa normal Obrigado, obrigado São seus olhos É uma pessoa normal Não é uma pessoa Não é Mas se eu estou a dizer Metade Como é que você vê Eu via centenas de milhares De pessoas na rua Raquíticas assim Toda a gente E eu não via um caminhão A passar Eu não via um caminhão Você consegue imaginar Ou seja Eu pergunto Vocês como é que comem? Tipo Você passa nas lojas E as lojas É uma simulação Tem um produto E passado 40 centímetros Tem outro produto E passado 40 centímetros Tem outro produto E eu Oh meu Aquela loja Eu chego lá E compro tudo o que há É tudo uma simulação É tudo um show Sim É para os visitantes verem Era uma coisa incrível Foi a coisa O sítio mais incrível Que eu tive na minha vida Nunca vi uma coisa daquelas É surreal, né? Absolutamente surreal Mas não é mais ou menos surreal É de ficção científica Aquilo é uma coisa que Não Eu Nunca Não há nada comparável Nem nada que se pareça àquilo As pessoas não estão presas no país Elas estão presas na sua própria mente Que é pior É assustador Assustador É o que aconteceu Uma coisa assustadora É o que aconteceu Mas atenção É É uma plurotocracia Não pense que é uma pessoa Que manda em tudo Não Sem dúvida Nunca É uma pessoa só Que manda em tudo Ah não Ali E depois tive o cuidado De ir a um sítio E vi lá os líderes De um show espetacular Os putos com sapatilhas da Nike Está a perceber? Os prédios lá em cima iluminados A cidade não tem luz Mas há uns prédios que têm luz Com luzinhas todas bonitas São esses que aparecem na mídia De alguma forma Quando o governo divulga É E então Pronto Digamos que Eu diria que 2.500 pessoas Vivem muito bem E têm embaixo delas Umas 20 mil pessoas A explorar 25 milhões de escravos Olha isso É assim que funciona a Cura Norte Não há dúvidas Principalmente pelo fato de que É impossível Que não seja empiricamente Como você fez Você tem qualquer informação Da Coreia do Norte É impossível Você tem que ir lá Exatamente E você tem que olhar Para o que não tem Não é para o que tem Você tem que olhar Porque não há uma ambulância Ah claro Você consegue imaginar Chegar a uma cidade De 2 milhões e meio de habitantes E não haver uma luz ligada Porque nós chegámos 4 dias mais cedo E acredita Numa coisa Que é absolutamente incrível Que isto aqui é Uma coisa incrível No dia da festa Você acredita Que não havia uma luz De um apartamento Que não tivesse ligado Você consegue olhar Para 50 apartamentos E todos terem as lâmpadas ligadas Ou seja Vocês estão a brincar comigo São bonequinhos né Parece que são todos bonequinhos Na mão do Isso não faz sentido nenhum É impossível É estetisticamente Impossível Uma coisa destas acontecer Durante o universo inteiro Percebe o que eu quero dizer É tudo Está tudo Numa escravidão total E é esse governo Que algumas pessoas querem né Mas existem loucos para tudo Miguel Não mas isso A gente precisa aceitar isso Eu ainda não conheci ninguém Que gostasse da coisa Mas é bom que haja gente assim É É bom porque repara Tem que haver sempre gente A pensar de forma diferente Isso é verdade Por muito absurdo que seja Não é Isso significa que a gente está Numa sociedade onde as pessoas Têm direito de terem suas Loucuras expressas né Exato Não há problema nenhum Não há problema Mas é esse o ponto Não há qualquer evidência Em qualquer lugar Que o socialismo Em si tenha funcionado Primeiro União Soviética Game over Pronto China era o último bastião Morreram 50 milhões de pessoas à fome E virou a chave Para o capitalismo Embora A gente não possa prever o futuro Mas o que nós temos hoje É uma economia de mercado Eu acho que a China Neste momento É mais capitalista do que a Europa Não há dúvida Não há a menor dúvida Ó 90% dos empregos Na China São produzidos no mercado privado Né 90% Sem dúvida Então Onde está E desigualdade na China O tamanho da desigualdade que há na China Multibilionários Existe um artigo muito interessante De um polonês Recente Foi escrito em 2018 E muita riqueza Você vai a uma cidade tipo Guangzhou Ou vai a Shanghai Isso aí Ou seja Aqui o Lube Você põe lá Atenção Muito Então você tem essa Sabe Essa disparação A China deixou Ainda tem 200 milhões Ou 300 milhões de pessoas Que não tem a luz É isso aí Saiu do Tirou 300 milhões de pessoas Da pobreza Incrível Mas com o que? Com a economia de mercado Isso Então a China percebeu isso Então não é Um exemplo socialista Na melhor das hipóteses Uma economia de bem-estar social Uma economia de mercado De bem-estar social Se pudermos chamar assim Na China ninguém dá nada a ninguém Pois é Ou seja Eu acho que a China É menos socialista Do que os europeus De longe Então empiricamente Não há Miguel Não há Não isso não há Não há dúvidas nenhumas Alternativa para o socialismo Não há O sistema que há É o capitalismo Que ele vai ser sempre adaptado Ele vai ser sempre Ele vai se adaptar A qualquer outra Isso Alternativa O capitalismo É o pragmatismo Exatamente Vamos ver o que funciona São as iniciativas O curioso Para dar espaço Para as pessoas fazerem coisas Diferentes O próprio Fidel O próprio Raul Disse isso Nesse sexto congresso Ele falou Olha As pessoas aqui Os empreendedores Estão acostumados A ter tudo decidido Do topo Do topo para baixo O que a gente tem que fazer A partir de agora É soltar os nós Da burocracia estatal Excessiva E os investidores E os empreendedores Precisam florescer Com as suas próprias iniciativas Puxa Eu acho que um tapa Maior na cara De alguém Que ainda Acredita Num sistema Fracassado Sabe qual é a pior coisa Para mim O socialismo É você não poder Comprar os ovos Que quer Essa coisa Perturbou Estou a falar sério Só poder levar Meia dúzia de ovos Para casa É uma coisa que Não consigo Aguentar É complicado O Estado Muito bem Tiago Eu vou-lhe ser sincero Nós Já estamos aqui Algumas horas Quanto tempo é que estamos 3 horas e meio Nós já vamos ficar cansados Nós conseguimos chegar Ao nível Ao 2 O primeiro era a apresentação E o 2 Falta ainda Tudo Mas Vão ser realmente Super interessante Falar consigo A quantidade de conteúdo Que você tem E pensado Refletido Investigado Não é E mais Com abertura de espírito Para ouvir coisas novas É realmente Um prazer Eu fico feliz demais O prazer é meu Falar sobre história Ainda mais com uma pessoa Que interage assim Tão bem quanto você É prazeroso demais Para mim é Eu estou no meu playground Aqui E eu acho que O pessoal deve visitar Os seus canais Os portugueses Muita coisa para aprender Tem coisas de todo o mundo Não é? E tem muita coisa Ligada diretamente a nós Super interessante Recomendo vivamente E Espero falar consigo Outra vez Certamente Que eu gostava De aprender um bocado mais Com certeza E pra mim Falar sobre história É sempre prazer Exato Estarei sempre à disposição Fazemos um podcast Lá no seu sítio Com certeza Ou você visitamos Num país onde eu esteja Fazemos outro Isso aí Vamos na cidade imperial Pra você conhecer Petrópolis Vamos Cidade de Dom Pedro I Imperador do Brasil Gente boa demais Vacilou algumas vezes Mas gente boa É isso Muito obrigado Tiago Obrigado a você Miguel Prazer 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 Obrigado a você 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 Obrigado a você